A presença registra a presença dos seguintes deputados, do Luz Deputado Dalmo Ribeiro Silva, do Luz Deputado Bartô e também do Luz Deputado João Leite, da ilustre... Também registramos com alegria a presença da Luz Deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência registra e agradeço a presença do deputado Gustavo Santana, de forma remota. Declaro aberta a 13ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita sua subscrição. Passa-se a 3ª fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra a V. Exª. Sr. Presidente, com alegria, apresenta o seguinte requerimento. O deputado que subscreve requer de V. Exª. nos terres mentais seja encaminhada à Governadoria do Estado e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido de providência para que seja criada a Casa de Custódia para receber, recolher e custodiar policial penal e agente da ativa ou aposentada submetida a procedimento de natureza judicial ou contingenciamento de ordem legal, a exemplo do que já ocorre com os demais servidores da Segurança Pública do Estado. O segundo requerimento é com alegria, deputado João Leite, que ao apresentar esse requerimento, nós o apresentamos com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Rodrigo, que aqui já se faz presente. O deputado que subscreve requer de V. Exª. os termos do artigo 103.6.3, alineado ao Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o Coronel PM José Ortiga pelos 100 anos de vida completados na data de ontem, dia 27 de 06 de 2021. O Coronel José Ortiga, que alcançou o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar no governo Israel Pinheiro, iniciou sua carreira no então Departamento de Instrução DI da Polícia Militar, hoje a Academia de Polícia Militar do Prado Mineiro, e o aspirante em 1946-1947, o oficial que foi ajudante de ordem de Juscelino Kubitschek no Palavra da Liberdade, também foi o primeiro oficial da instituição formada em Direito, e a viajar aos Estados Unidos para estudos. Após valiosas contribuições e relevantes serviços prestados, o Coronel PM foi transferido para a reserva no início da década de 70. Outro requerimento, que seja encaminhada a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a PCMG, pedido de providência para que seja concedida promoção por antiguidade ao servidor, ou melhor, que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a PCMG, pedido de providência para que seja concedida promoção por antiguidade ao servidor, Rodrigo Blasher, MASP, 1.112.174,6, atualmente investigador classe 2, considerando o debate realizado durante a audiência pública dessa comissão na data de 23 de junho de 2021. Também outro requerimento, que solicite ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a apresentação dos resultados da interlocução com as entidades de classe sobre a viabilidade de unificação das carreiras de escrivão e investigador. A presente providência visa esclarecer a resposta enviada pela instituição ao requerimento 5.194-2019 desta comissão. A caught up. A só você. O último requerimento, deputado João Leite. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, conforme o artigo 103, a linha C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com os oficiais PM, responsável pelo árduo e imprescindível trabalho de elaboração de projetos estruturantes e captação de recursos externos, emendas parlamentares, convênios, termos de ajustamento de conduta e congênios, ambos essenciais ao aporte logístico e institucional, e, nesse sentido, a melhoria contínua da prestação do Serviço de Segurança Pública em Minas Gerais. É que era ainda que seja dada ciência dessa manifestação aos congratulados e ao chefe da Sessão Estratégica de Logística e Tecnologia da PMG, ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. São eles os oficiais que recebem a moção de aplausos, deputado João Leite. Tenente-Coronel Fausto Machado de Oliveira, Major PM Robson Romier Lopes Pereira, Capitão PM Josemi Rocha de Andrade e o primeiro-tenente Tiago Fernandes Palmeira. Deputado João Leite, todas as emendas parlamentares, no âmbito federal, estadual, convênios, termos de ajustamento de conduta, passa por esse grupo de oficiais, que lá consegue fazer um trabalho hercúleo, árduo, para que essas emendas sejam levadas a efeito a contento, deputado Dalmo. E aí, atendendo as demandas dos deputados estaduais, dos deputados federais e tantas outras demandas, como foi a entrega das últimas 645 viaturas, passaram todo o edital por esse grupo de oficiais que vem conduzindo com maestria. Portanto, deputado João Leite, mais do que justo, que possamos aqui votar uma moção de aplauso para que eles continuem, de forma, eu diria, muito discreta, nos bastidores, a prestar tão relevante serviço à sociedade. O que é que, deputado João Leite? A gente tem o hábito de aprovar diversos requerimentos para quem está na ponta da linha, na área operacional. Mas um setor desse da instituição é imprescindível para que todos os recursos que cheguem até a instituição, deputado Dalmo, sejam transformados em equipamentos públicos, em convênios, em ações e políticas públicas efetivas. E passam por esses oficiais essa enorme e árdua demanda. São esses os requerimentos, deputado João Leite. Estão em votação os requerimentos. Como voto, deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Eu, representando aqui o deputado Dalmo Ribeiro, nós somos do mesmo partido. Eu não sei se o deputado Dalmo quer se manifestar. Gostaria de se manifestar. Então, para encaminhar a votação, deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem a palavra. Muito obrigado, caríssimo presidente João Leite, caríssimo presidente Sargento Rodrigues, cumprimento o caríssimo comandante-geral, coronel Rodrigo. Esse requerimento eu acho de suma importância, saudando todos os componentes que produzem o trabalho parlamentar. Quero comentar tudo na pessoa do tenente-coronel Fausto e dizer que realmente é muito importante a participação dos parlamentares nesse sentido. Por mim mesmo, quero publicamente aqui registrar a nossa enorme satisfação em ter a presença do excelentíssimo senhor comandante na nossa cidade de Orofino, sexta-feira passada, estivemos em Santa Rita, fazendo entrega de viaturas, essa semana mesmo teremos em São João da Mata, teremos em outros municípios. Então, quando o sargento faz esse voto de congratulação, eu também me rendo essas homenagens da importância que tem o trabalho parlamentar em entregar uma viatura, um armamento. E temos mais outras possibilidades de trabalhar, contribuir com a nossa polícia, reforma de quartéis, reforma inclusive de equipamentos, tantas outras realmente ações que temos que fazer. Então, eu encaminho muito favoravelmente, apresentando a vossa excelência, caríssimo comandante-geral, a nossa gratidão por essa visão que vossa excelência está tendo, com toda a sua equipe, em distribuir a toda a região, a todos os nossos municípios, são 853 municípios, viaturas novas, preparadas, armamento. É isso que realmente tem dado uma significação muito forte na nossa segurança. Então, além de agradecer, registrar também com muita alegria a presença entre nós de vossa excelência, inclusive visitando o futuro batalhão lá de extrema, é uma enorme alegria do sul de Minas estar aí votando sempre essas emendas parlamentares, que são muito importantes para toda a nossa região e para todos os deputados. Fica aqui registrado a nossa gratidão. Muito obrigado. Deputada Ana Paula, gostaria de fazer o uso da palavra? Não, presidente. Está bem. Ok. Como vota, deputado Sargento Olímpico, já votou? O acerente já votou? Só falta? Então, o deputado João Leite vota sim também. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Retorno o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao deputado João Leite, as colaborações aqui já muito bem encaminhadas. Muitas vezes, deputado João Leite, são peças fundamentais que estão dentro da instituição que são invisíveis, porque não estão ali, mas estão nos bastidores. Então, são pessoas que têm um valor incalculável para a política de segurança pública e dando suporte, dando retaguarda para quem está na ponta da linha. Então, é essa engrenagem que funciona bem e essas peças da engrenagem devem ser lembradas, como foi aqui lembrada por todos nós. Destina-se a reunião à realização da Assembleia Fiscalista, que é processo de prestação de contas instituída em Minas Gerais pela Emenda Constitucional nº 99, de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição da Assembleia Fiscalista, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A presidência, feito o registro aqui, o agradecimento dos parlamentares e da parlamentar, registramos a presença do Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar. Também registramos, em nome dele, registramos a presença do assessor de Relações Institucionais, o Coronel PM José Luiz Reis Júnior, do Diretor de Saúde da Polícia Militar, o Coronel Eugênio Pascoal da Cunha Varadares, e também do chefe da Assessoria e Desenvolvimento Organizacional, o Major PM Marcelo Ribeiro Vilas Boas, a quem nós agradecemos a presença também neste plenarinho. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados, que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Cada convocada, disparada de até 20 minutos, para sua exposição. Na seguinte ordem, Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM Rodrigo de Souza Rodrigues, depois o chefe da Polícia Civil, depois o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, e, por fim, o secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da Mesa 2711-2019, na seguinte ordem, Presidente da reunião, Presidente das Comissões Participantes por Ordem e Descrição, Membros das Comissões Participantes por Ordem e Descrição, Líderes por Ordem e Descrição, Membros da Mesa da Assembleia por Ordem e Descrição, Demais parlamentares por Ordem e Descrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual dispara de até três minutos para respondê-la. Seis, após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou de explorar de até dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Segurança Pública, através da plataforma Silêncio, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberados ao final desta reunião. Passo a palavra ao excelentíssimo coronel PM Rodrigo de Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, que dispara de até 20 minutos para a sua exposição. Inicialmente, nosso muito boa tarde a todos e a todas presentes. Queria cumprimentar nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, presidente João Leite, deputado Dalmi Ribeira, deputado Ana Paula, e a todos aqueles que nos assistem, que a gente não está acompanhando os nomes, registrar aqui minha satisfação, minha gratidão do trabalho dessa comissão, em razão de permitir que a nossa gloriosa Polícia Militar esteja prestando contas dos seus feitos, prestando conta da sua obrigação e dizendo ao povo mineiro o que fez, como fez, e se porventura tiver algo para a gente modificar, algo para a gente direcionar o nosso foco, a nossa energia, que os senhores também estejam nos orientando. Queria, se os senhores me permitem, nós vamos falar de pandemia, atuação da Polícia Militar em pandemia, queria quebrar o protocolo, se eu permitir a gente fazer um minuto de silêncio em razão das vítimas que nós tivemos, porque elas são muito caras para todos nós, e nós prometemos, jamais nós esqueceremos os nossos heróis. Podemos fazer, senhor? A presidência acata a solicitação do Luz Comandante-Geral da Polícia Militar, e a partir deste instante procederemos um minuto de silêncio. dê-lo comandante-Geral da Polícia Militar, E aí Muito obrigado Dessa oportunidade De reverenciarmos nossos heróis A gente está controlando Senhor Deus, não divulga esses números Mas eu faço questão de dizer Da ativa nós tivemos 34 guerreiros Que perderam, que doaram as suas vidas Em favor Da população Cumprindo aquele compromisso Mesmo com sacrifício da própria vida Nesse período então Total da pandemia Eu queria, na sequência da apresentação A moça puder colocar aí Nós dividimos em quatro eixos Nós vamos falar então da assistência humanitária A população vulnerável Da proteção ao policial militar e sua família E da potencialização da capacidade operacional E apoio à Secretaria do Estado de Saúde Foi o jornal sombalizando as nossas ações Então assistência à população Vulnerável Nesse período Que nós tivemos A nossa Polícia Militar envolvida Desde o início ali Aqui é cenário arrasador A Polícia Militar Mais uma vez Ela foi protagonista Ela foi chamada Para se colocar Em apoio à população Então a Polícia passou a fazer várias ações Mesmo cuidando do dia a dia Mesmo cuidando daquelas rotinas nossas De operação Nós tivemos que avançar em outras linhas Em outras necessidades da população Então nós tivemos Fazendo ações humanitárias Ações de conscientização Ação também social Pode passar, por favor Na parte da assistência humanitária Foram tantas ações Foram mais de 246 mil cestas básicas Destinadas à população Talvez pela confiança na nossa instituição Da nossa seriedade As pessoas chegavam E nos procuravam Para fazer a entrega às demais pessoas Os necessitados Em vários entes Seja eles De voluntários Igrejas E várias participações Então esse auxílio A população em situação vulnerável Inclusive com a distribuição de máscara De álcool Aquelas campanhas de conscientização Os senhores devem se lembrar Outra coisa também Que aconteceu muito Foi dentro do socorro pré-hospitalar Em situação de emergência diversa Foram várias crianças Que nasceram aí Nos bancos das viaturas E a gente Isso não tem preço A emoção Para quem viveu Teve uma criança Depois de um ano Ela voltou A criança queria se agradecer E a mãe quis pôr o nome Do policial naquela criança Então assim São homenagens Fenomenais Que aconteceram aí Durante essa pandemia E nós não Como uma instituição democrática Nós tivemos lá Entre vários Várias pessoas Em situação vulnerável Nós tivemos também Aqueles As minorias Fomos nós Que estivemos levando As cestas Para os índios Em várias localidades Também o pessoal Do quilombola Então nossa missão É servir e proteger Onde quer que seja Nos 853 municípios Como diz o deputado Dalmi Ribeiro E mais 152 Distritos Destacamentos Que a gente está Atuando aí Nas Minas Gerais Nós tivemos que fazer Uma atuação De acordo com A atuação Do programa Minas Consciente Também de conscientização Onde a gente Usou a mídia Para orientar O nosso público interno Que serviu também Para orientar O público externo A população em geral Então teve campanha Agora mais recente Também não baixe a guarda Use máscara A batalha contra o Covid Não parou A gente tem que seguir atento Apesar de Já termos vacinado Sobre a proteção Ao policial militar E sua família O nosso bem maior O nosso bem maior É a nossa tropa São as pessoas E nós podemos observar Parte do nosso hino Que diz Verás que um filho teu Não foge à luta E foi isso que nós Pudemos ver Então dentro da proteção Ao policial militar E sua família Nós tivemos atuações Ampliação Atualização dos protocolos Operacionais E campanhas preventivas Direcionada ao nosso Público interno Então cuidamos do público Com campanhas Com treinamento Naquelas instruções De pré-turno Chamava um pouquinho Ia lá Mostrava Como é que usava a máscara Essa máscara É A conscientização De permanecer com elas O uso O álcool em gel A questão da higienização Das viaturas Então tudo isso aí Feito por profissionais técnicos Também atualização De Ampliação emergencial Da capacidade do nosso hospital militar E núcleos de assistência à saúde Isso em todo o estado Mais para frente nós vamos mostrar Como é que a gente fez isso Disponização de equipamentos E produtos de proteção individual E coletiva Para a segurança biológica E vacinação Por último agora Do efetivo da polícia militar Foram mais de 100 mil Máscaras adquiridas 500 mil máscaras Foram fabricadas Pela nossa fábrica de coletes Mais de 85 mil unidades De álcool Distribuídas E 100% do nosso efetivo Está atendido Além disso Tivemos um acompanhamento diário Da saúde do policial militar Acho que o nosso grande Trufo Que permitiu a gente Atuar de forma estratégica Foi esse acompanhamento diário Todos os dias Nove horas da manhã A gente reunia com todos os responsáveis Do estado inteiro Pela gestão da saúde E a gente podia ter ali na mão Na hora As notícias O acompanhamento Quantos internados Quantos alíquos suspeitos Quantos afastados do serviço Quem estava no CTI Então todos esses dados Interessante que os nossos números Como eles eram diários A gente A nossa projeção Ela estava sempre 15 dias A frente do estado O que vinha acontecendo Conosco Servia assim De antecipar 15 dias O que acontecia no estado Por causa disso Isso é uma ação Muito louvável Do coronel Eugênio Que me acompanha aqui E tudo isso feito Via tele Tela Tela De tela De live Isso vai continuar Então nós conseguimos 460 mil procedimentos farmacêuticos Nesse período Foram realizados Na nossa família policial E aqui a gente inclui o bombeiro E os nossos dependentes 128 mil procedimentos odontológicos Durante muito tempo A questão da odontologia Não funcionou E a gente conseguiu Então Junto com O sistema Ampliar Essa atuação Então foram mais de 128 mil Nós tínhamos uma fila Mais de 4 mil na fila Nesse período da pandemia Como a gente conseguiu fazer Essa fila praticamente A gente zerou ela Foram realizados Mais de 958 mil procedimentos médicos Nesse período E 34 mil procedimentos Psicológicos E aqui eu destaco Foi uma preocupação muito grande Nossa Nós fizemos um atendimento Inclusive Está faltando essa palavra Para mim Via Remota É remota Então o que acontece O médico Uma equipe toda preparada Fazendo esse tratamento E foi A solução Que nós encontramos E isso Isso não acaba mais E foram 34 mil Nesse momento Que muitas pessoas carentes Muitos problemas psicológicos Muitas dificuldades Ter um profissional Da área Para fazer esse atendimento Foi um grande Diferencial para nós 1.5 milhão De atendimentos Realizados Na assistência à saúde Dos militares E familiares Eu recebi um zap De um veterano nosso Que falou assim Eu passei muito apertado Eu vi a morte Mas o lugar Que eu mais queria estar Era exatamente No nosso sistema de saúde Na nosso hospital E era lá Que eu estava Isso dá tranquilidade E aí ele Depois ele traz Os agradecimentos A todos os envolvidos Na questão do nosso colégio Cuidando ainda Da nossa família Militar O sistema de ensino Nosso colégio Tiradentes Nós realizamos Logo nisso Os protocolos Junto à Secretaria De Educação Do Estado E as aulas presenciais Foram todas suspensas Aí a gente aproveitou Para capacitar os profissionais Os professores Para ajustar O sistema ali De videoaula E então nós permanecemos Com a atividade Na modalidade A distância Sem prejuízo Para o calendário escolar Nós tivemos Inclusive aquelas férias Que tem no ano passado Aquelas férias Que tem no meio do ano Depois o recesso No final do ano Para esse ano O cronograma Vem seguindo normal De forma que nós vamos ter A partir do dia 15 Salvo engano O início do recesso escolar É um privilégio É uma oportunidade Mas é muito trabalho E é muita gestão Se não fosse isso Nós não nos teríamos Conquistado O que eu vou mostrar Para os senhores A seguir aqui Então permanecem 24.700 alunos O senhor sabia Que 60% deles São dependentes da PM 7% do corpo de bombeiro E 33% São dependentes civis Da sociedade civil Importante dizer isso Então o colégio nosso Ele não é uma exclusividade Nós temos hoje 30 colégios E esses colégios Têm essa composição aí 33% São dependentes De civis O índice de desenvolvimento Da educação Que é o IDEB É o índice do Brasil É 4.2 Na rede pública 3.9 Na rede privada E na rede do nosso colégio 6.0 Está vendo aí, sargento? Que bacana Então vale a pena investir No colégio de tradentes Proteção ao nosso policial Nós, depois de muito esforço Muita dedicação O apoio dos senhores E vários outros Nós tivemos, então A vacinação Hoje Esse número está atualizado 89.1 Dos militares da ativa Vacinados com a primeira dose 24% Já estão com a segunda dose O que perfaz Um total aí De 34.079 Militares Vacinados Apoio A secretaria Apoio a nossa secretaria Estadual de Saúde Como é que foi feito Então nós fizemos Inúmeros apoios Aqui nós vamos citar Por exemplo No transporte Das vacinas Distribuída a todo o estado De Minas Gerais Minas Gerais é o estado Que menos perdeu Eles têm O Ministério da Saúde Tem um percentual De 10% de perda Das vacinas Nós aqui É o estado que menos perdeu Porque nós usamos O transporte aéreo E fez todo um protocolo Mesmo os demais E a gente participou disso Então, além de participar Junto com a Secretaria de Saúde Junto também com a Cruz Vermelha Foram mais de 121 mil Atendimentos relacionados Ao coronavírus Em termos de ocorrência De apoio E tudo isso está registrado No Redes Qualquer tipo de apoio Qualquer Essas escoltas Todas as atividades Ela tem um item Que linka ela A ação nossa Durante a pandemia Então, potencialização Da capacidade operacional Foram ações nossas Para, nesse momento Onde a população Estava enfrentando Esse inimigo invisível Nós nos colocamos E apoiando Com 121 mil ocorrências Ações para a retomada Das atividades Nós tivemos Observância Ao programa Minas Consciente A retomada Apenas As atividades De apoio A atividade De fim Da corporação Então As pessoas Do grupo De risco Elas estão sendo Priorizadas Com o trabalho Remoto Mas elas Também Nós temos Atividades Para elas Elas não estão Ficando isoladas Em casa O que nós fizemos Para otimizar A atuação Nossa Nesse período Nós vamos estar falando Na frente Praticamente O que a gente fez A gente Tirou o pessoal Da administração Reduziu a atividade Administrativa E replicou ele Na rua Por dia No estado Nós chegamos A aplicar Mais de Suplementar Com mais de 300 viaturas O efetivo Que tirava Por exemplo Dois turnos Até a banda de música Nossa Ela tira serviço Na rua Tudo bem senhora Até a banda de música Nossa Então No sábado No final de semana Aí eles passaram A replicar Quatro vezes mais Então eles trabalharam Eles saíram do escritório Saiu da atividade Administrativa E foi para o operacional É o que permitiu A gente ter bons resultados E conseguir fazer Mais do que aquilo Que a gente vinha fazendo Então retomada Dos cursos De formação E treinamentos Com observância Dos protocolos sanitários Também são as ações Planejadas E uma outra Ação muito importante Que nós fizemos Visitas técnicas De especialistas De saúde Nós criamos Uma comissão Na nossa diretoria De saúde E tudo que tinha a ver Por exemplo A escola Queria abrir Voltar Um treinamento Ela tinha que passar Para aquele crivo Daquela equipe A ecoterapia Queria voltar Atender lá Num turno Ou dois Tinha que ir Aquela equipe Do coronel Eugênio E fazer lá Uma avaliação E fechar Junto com eles Qualquer protocolo Mínimo A ser obedecido E depois A gente ainda Fazia auditoria Daqueles protocolos Então Todos os casos Que tevem Algum Surto Epidemiológico Que a gente considerou Mais de três Ou quatro Na mesma Sessão Obrigatoriamente Tem um inquérito Epidemiológico Dessa equipe Buscando As origens E estudando Aquele fenômeno Nós podemos resumir Senhores A polícia militar Ela não para Eu acrescento Ela não para nunca Não paramos Na pandemia E os resultados Foram esses No período Nesse gráfico O senhor tem A evolução Do número De atendimento Da polícia Durante a pandemia Isso De março A junho De 2021 Esse pico maior Ele está exatamente No momento Mais crítico Da pandemia Entre março E abril Mais precisamente Dia 15 de abril Então nós temos ali Um número maior Se somar esse período Aqui de março Até maio Nós chegamos a ter 23 mil Atuações 23 mil Atendimentos Todos eles relacionados Com Esse aqui é só De pandemia Porque tinha um item No Redis Que ele tinha que colocar Relação com a pandemia Sim ou não Aí a gente São desses dados Aqui Se precisar A gente pode desmiuçar Um pouco mais Então ou seja Mesmo no momento Mais crítico A polícia militar Não parou E não para Ela está lá Para ser O apoio Para ser o sustentáculo Da população E os nossos números O senhor O senhor já conhece Alguns deles Número de armas Apreendidas Olha que eu estou falando Só de janeiro A 31 de maio Que a gente fechou O mês 11 mil armas Apreendidas Mais de 131 mil Prisões Mais de 5 mil Veículos Recuperados Ocorrências 660 mil 271 Aí são todas As ocorrências Nossas Crime violento Nós tivemos Uma redução De 28% Nesse período Vítimas de homicídio Consumado 10 e meio Menos 10 e meio Homicídios Na taxa De 100 por Mil habitantes Roubos a veículos Também reduziu Quase 30% Roubos consumados Menos 34% São números Fantásticos Números importantíssimos Redução no estupro Redução de furos Consumados Vítimas de violência Doméstica Com uma pequena Elevação De 1,45 Esse número Flutua Mas quando nós Comparamos com o Restante do país Infelizmente O resultado do país Não está tão bom Quanto o nosso Aqui para o senhor Ter uma noção Da evolução Então nós temos Desde 2010 Mas nós estamos Com a queda De 2016 Até agora Dos crimes violentos Uma queda Acumulada De 70,8% Já em 2021 Nós estamos fazendo A projeção Mas são números Queda sobre queda Isso aqui é Impressionante Que nós continuamos Trabalhando A pandemia Como é que ia ficar Nós falamos Não Vamos firmar o pé Naquilo que precisa Vamos fortalecer Mas nós não vamos Recuar não Vamos continuar Fazendo o social Fazendo as ações Humanitárias Mas sem tirar o olho O foco Da nossa atuação Homicídios Que é um crime Muito complexo Difícil Da gente Reduzir Mas com o esforço De todos Cada Cada ocorrência Conta Cada atuação Conta Em qualquer município O reflexo Às vezes Do homicídio Num município Pequeno Ele é muito Muito pior Às vezes Tem dois, três anos Que nosso município Não tem um homicídio Então Dá um aumento Muito grande Em relação Aquela Aquela cidade Então nós tivemos Então uma redução De dois mil De dois mil E dezesseis Até agora De menos Quarenta e dois por cento A nossa projeção De taxa De homicídio Para o final Desse ano É dez Vígula noventa e nove Se a gente seguir O que nós estamos fazendo Nós vamos conseguir Bater a meta nossa Que a projeção É dez Vígula noventa e oito Isso aqui são Centenas de vidas Preservadas Comparando Minas Gerais No cenário nacional Porque às vezes A gente pode Ter alguns comentários De que Melhorou por causa Da pandemia Eu afirmo Melhorou por causa Do trabalho Melhorou por causa Da gestão Melhorou por causa Do tanto de pessoas Que nós estamos Envolvendo nos processos Nos problemas Lembrando que Eu estou falando aqui Da polícia militar Mas esses resultados São da integração Das forças De segurança pública Polícia civil Corpo de bombeiro Sejuspe E olha o nosso resultado Nós somos Pelo segundo ano Consecutivo O estado mais seguro Do país Então a menor taxa De ocorrência de estupro Nós somos A terceira menor taxa De letalidade policial Nós somos A quarta menor taxa De homicídios dolosos E a quarta menor taxa De roubos a veículos Falando aqui Em relação A operação Que cuida mais Do campo Nós lançamos Uma operação Chamada Campo seguro Aí estão os números Dela Números fantásticos Mais de 15 mil Operações É uma operação Continuada Foca na prevenção Criminal E a sensação De segurança Na área rural É para diminuir O medo do crime E melhorar A sensação De segurança Então as patrulhas Rurais nos fortalecem Muito nisso Investimentos Que nós já tivemos Boa parte deles Vinda dos senhores Aqui direcionadas Às vezes a indicação Às vezes vai lá Faz uma visita Esse município Precisa De uma viatura 4x4 A gente ajusta Do que a gente Está podendo fazer Senhores Isso aí 77 caminhonetes Já foram entregues Nessas 306 viaturas Aquela Da Paliquendi E agora já está Entrando aquela Outra Dunster Também Em 251 cidades E a gente pode dizer Que Dos valores investidos Nós conseguimos Então Direcionar É um foco Muito grande Foi um pedido Do governador Específico Ele realmente Pediu Determinou Que nós estivéssemos Olhando para o homem Do campo Para trazer Segurança Para trazer Melhorar a sensação De segurança Tanto do Grande operador Do agronegócio Quanto também O pequeno proprietário Então Comandante Só para Do tempo de 20 minutos Já passou Se passaram 23 É só Só para o senhor Ter uma noção Finalizando Isso Tranquilo Eu vou acelerar Aqui senhor Patrulha de prevenção A violência doméstica Tema muito caro Para nós Olha como A gente conseguiu Evoluir Mesmo Durante a pandemia Em 2019 Para 2021 Nós saímos De 25 Para 97 Municípios Hoje nós temos O serviço O portfólio Lá naquele local Qualquer desses municípios Que está de roxo Nós temos lá Um atendimento específico Foi uma ampliação De 388% Números de atendimento As nossas Patrulhas de prevenção A violência doméstica Elas fazem as visitas Fazem as atuações Então Comparando Tudo bem deputado Comparando 2020 Com 2021 Agora nós estamos na metade do ano Vamos dizer assim Ao tanto que já ampliamos Justamente por causa Daquela capacidade Então saímos de Essas aí São as nossas visitas As nossas atuações Casos iniciados E números de De atuações Nossas Essa transparência Bom Para treinamento Nós treinamos 27 mil 239 militares Para ficar capacitados Essa capacitação É o militar Que vai fazer A primeira intervenção Então nós criamos Um treinamento Especial E ele passa Por um EAD E fica qualificado Ele fica com O foco dele Voltado para essa operação Nós conseguimos também Treinar No treinamento policial Básico 32 mil 574 policiais Com essa abordagem Voltada para a prevenção À violência Doméstica Nós treinamos Presencial 240 militares E ainda no segundo semestre Mais 120 Investimentos São seis viaturas 92 viaturas Previstas para ser adquiridas Agora no segundo semestre Com emendas E o principal aqui É Deus permitir No segundo Agora no segundo semestre Por volta do mês de setembro Nós vamos estar criando A terceira Companhia de prevenção À violência doméstica Na cidade de Lagoa Santa Com relação ao efetivo Nosso efetivo hoje É 38.097 Desses 36.400 Estão na ativa 1.605 São os Reconvocados Ou designados E nós tivemos A inclusão Que já está somada No número de cima 1.836 Novos soldados Esses soldados Já estão incluídos Foram aqueles 897 Que formaram Em março Desse ano E agora em julho Nós teremos Mais 940 Militares Formando Em termos de Perspectiva De inclusão Para 2022 Nós temos 120 vagas Autorizadas O total de 1.887 Inclusões Entre oficiais Praças E oficiais De saúde Quadro de saúde Também Em termos de treinamento O que é que nós fizemos Isso aí é só o senhor ter ideia Hoje lá na academia De polícia Nós temos Durante esse ano Nós vamos ter 2.870 pessoas Em curso Em treinamento Dividido nas diversas salas Seguindo todos os protocolos Para o EAD Nós conseguimos Treinar Todas as atividades De EAD Que a gente transformou 23.900 Para aqueles que Tenham a parte presencial 8.969 É o TPB É o Leonardo Ador Para fazer o TPB Ele fica 4 dias Estudando em casa No EAD E um dia Ele vai lá e passa Para fazer a prática Do tiro E fazer a atividade física É importante Para todos nós Então nós tivemos aí Mais de 30 mil militares Treinados Deixar rapidamente aqui A nossa 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 carinha Nossa atenção O PROED Ele cuida Daquilo que nós temos Mais precioso Na nossa sociedade Que são as crianças Então é um trabalho Preventivo Nós conseguimos Inicialmente Fazer um trabalho Remoto Depois Hoje a gente já está Tendo aula Aula virtual Para esses 173 mil alunos Na verdade Esse aí já foi Do ano passado Para esse ano 204 mil Alunos matriculados Com aula presencial É como Um professor Por turma Então a gente Evoluiu ainda mais Por fim Deixar claro Aqui para nós A importância Dos recursos da Vale Para a gente levar Esse projeto à frente Nós temos um projeto Para ampliação Do hospital militar O hospital militar Cuida também Da PM Do bombeiro Dos nossos dependentes E sem esses recursos Isso aqui é para a gente Trazer economia Porque senão Nós temos que ampliar o nosso curso Porque nós temos que direcionar Toda a nossa tropa Todos os nossos dependentes Para atendimento No sistema público E a gente tem No sistema privado E a gente ampliando Então o hospital Ele vai permitir isso Aqueles militares Que estiveram lá na lama De Brumadinho Aqueles militares Que estiveram Às vezes tem que fazer Esses exames continuados Mês a mês Para acompanhar Então a gente entende Que é um ativo A última Grande reforma Já faz tempo A grande reforma Do nosso hospital Então nós precisamos ampliar Porque nesse período Dessa pandemia O que fez a grande diferença Para nós Foi o nosso sistema de saúde A questão das aeronaves Também Que é um aeronave Que está lá Ela é importante demais Para nós Naquele primeiro dia Tanto lá em Mariana Quando estourou a barragem Quanto também Em Brumadinho Ali quem conseguiu socorrer Nas primeiras Foi as aeronaves nossas Que já estavam à disposição E que foram para lá Nos demais dias Gente Para falar a verdade Foi recuperar corpos Mas o socorro imediato E aquelas ações Foi helicóptero Então nós precisamos aqui Nós temos estados aí Muito menores Muito mais simples Muito mais modestos Que em Minas Gerais E dispõe desse helicóptero Que pode voar de dia De noite E pode dar continuidade A operação Naquele dia lá O militar que ficou Continuando a fazer O voo noturno lá Ele entra um pouco No risco Então essas aeronaves Que nós estamos pedindo É para isso Para dar firmeza Para dar capacidade De a gente atender Qualquer parte do estado Esses assaltos Das madrugadas Eles assaltam ali Entre 3 e 4 e meia Da manhã Porque sabem Que ali não vai chegar O recurso Com essas aeronaves A gente teria condição De chegar E assim A digitalização Da rede de rádio Essas PEI aí São pistolas De impulso elétrico Apesar de nós Estarmos entre as 3 primeiras Unidades da federação Com menor Com menor fatalidade Nos combates Nós precisamos Qualificar e capacitar Nosso policial Bom Nós estamos encerrando Uma frase que nós usamos aqui Porque nós somos pela vida Somos pela saúde Somos pela Pela nossa população Nós estamos por vocês Assim como vocês Estão por nós Agradecer Desculpa ter cedido o horário Agradecemos Ao comandante Geral da Polícia Militar Pela Explanação Infelizmente O nosso tempo Aqui hoje Ele foi reduzido Drasticamente Deputado Daum Passamos de duas semanas Para apenas uma semana Na Assembleia Fiscal Livre Então ficou muito compacto Eu quero aqui Comandante Deixar o senhor Respirar um pouco E tomar uma água Mas eu tenho Como presidente Aqui da comissão E a comissão É demandada Constantemente Temos algumas Perguntas Para o senhor E eu gostaria Que o senhor Pudesse ir pontuando Farei Exatamente Para oportunizar Aos demais Farei o mais breve Possível Primeira pergunta Comandante São uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Perguntas É Apresentação De cronograma Plano De ampliação Da vacinação Contra a Covid Servidores da Cooperação Especialmente No interior do estado É uma preocupação Da ampliação Dos servidores Com relação A vacinação O senhor Inicialmente Disse que nós Perdemos Trinta e quatro Combatentes Policiais Militares Coisa que Nenhuma outra Categoria De servidor Público Sofreu uma baixa Tão grande Se eu não estou Equivocado Talvez apenas Da saúde Deputado John Leite Que estejam Diretamente ligado Fora isso Nenhuma outra Categoria De servidor Público Teve tanta baixa Por isso A pergunta E a preocupação Segunda Preocupação Comandante Fornecimento De máscara Alquim gel Demais equipamentos De proteção Há reclamações Ainda no interior Que não estão chegando A contento Eu estive no município De Campos Altos E o O graduado Me cobrou Deputado Não está chegando Aqui alquim gel E máscara Para nós É importante O senhor Reforçar Essa cobrança Por par Do governo Empenho Da gestão Da Polícia Militar Nesse sentido Previsão De pagamento De ajuda De custo Diárias Diárias Em relação Em relação ao assunto Esclarecimentos Comandante Quanto ao motivo Da não Convocação E aproveitamento De candidatos Excedentes Do concurso Já realizado Uma cobrança Que todos nós Deputados Estamos recebendo Nós temos Nós temos Um excedente Um excedente tal No concurso tal Concurso já foi realizado Por que não chamar Então é essa cobrança E por fim Comandante Nós já estamos Com as nossas Redes sociais Já estamos Sendo cobrados Constantemente É o que o comando Tem feito Junto ao governo Em relação A recomposição Das perdas Inflacionárias Que os servidores Da segurança Vêm cobrando São esses primeiros Questionamentos Comandante Bom Com relação Ao cronograma De ampliação Da vacinação Nós estamos Com Um contato Direto Com os municípios E apesar Da justificativa Deles Que a questão É resolvida No nível Nacional Pelo plano De imunização Nós estamos Com Com uma atuação Direta E já estamos Preocupados E avançando Já inclusive Com a Da segunda dose Nós já estamos Aí como foi falado Com 24% E menos De De 10% Que não foram vacinados Então assim Essa primeira dose Ela está indo Está indo bem São questões pontuais Nós temos 38 Municípios Específicos Nós estamos trabalhando Diretamente com eles Para que o senhor Tenha uma noção As promessas Que na No próximo Semana A gente esteja Fechando todos eles Pelo que foi Nos passados Com relação As máscaras E equipamentos O senhor citou Uma cidade Inclusive Campos Altos Nós vamos olhar Especificamente Passar para Nossa Logística E realmente Não é uma A gente não tinha Conhecimento Não é uma Uma demanda Que tem chegado Para nós Mas se chegar Para o senhor Nós fazemos questão De mandar o mais rápido Possível Porque isso aí Hoje Está superado Para nós É só uma questão Talvez de logística A gente conseguir Atendê-los Sobre a ajuda De custos Diárias E férias A nossa polícia Militar Isso é Uma questão Antiga Que ela depende Muito de gestão Então Diárias Nós Ali para o Praça Até sargento O segundo sargento A gente O soldado Até o sargento A gente tem Mantido O pagamento Que deveria ser Até antecipado Mas está bem próximo A gente não está tendo Muita coisa Parada não Felizmente A coisa melhorou Em relação Ao financeiro Que nos era Repassado A gente estava Com muitas dificuldades Mas isso está Estabilizado As outras E a gente Inclusive faz Faz a dosagem Nas missões Nas missões operacionais Também alguns Diminuíram E é com esse recurso Que a gente consegue Às vezes Antecipar O pagamento Desses outros Direitos do militar Nós temos Uma 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 escala Nós temos uma lista E nós temos seguido Essa lista E a gente espera Que até o final Deste ano A gente consiga Dar solução Para aquelas Questões mais antigas De ajuda De curso E outras E outras Pendências Mas a nossa Expectativa Hoje É que com essa Gestão Que nós temos Estamos fazendo Nós vamos Estar trazendo Solução Para os nossos Policiais Principalmente Aqueles veteranos Que às vezes Já estão Em dois Três anos Aposentados E estão Com alguma Dificuldade Recomposição Do efetivo O governo Nos autorizou No ano passado 1.836 Novos cargos Agora Mais 1.887 E nós temos Uma questão Às vezes Nos nossos Cursos de CFO Que às vezes Entrava ali 120 vagas Por exemplo 70% deles São da nossa Própria tropa Que está passando Então assim Nós estamos Num momento Também de transição De ajuste E nós podemos E nós vamos Estar pleiteando Juntar o governo Várias outras opções O governo também Disponibilizou Mais de 300 vagas 335 vagas Para nós estarmos Disponibilizando Para civis De forma que a gente Coloque eles No lugar dos policiais Para que o policial Esteja Esse pessoal Trabalhando na administração E o policial Podendo reforçar na rua Mas com certeza As Diversas Ansiedades E as questões De legislação Ela acaba Por levar ao policial Algumas dúvidas Então assim A evasão No final Alguns aposentando É um trabalho Uma atenção muito grande Nós estamos Dizendo a tropa Para ela ter calma Para ter atenção Para que a gente consiga Dar a ela O direito que ela tem E ela tomar A melhor decisão Com calma E no momento adequado Com relação também Aos excedentes É sempre Uma petição Então As vagas Que nós temos Autorizadas Então se por um lado As vagas Elas favorecem Aqueles que já passaram No concurso Por outro lado Talvez vai inviabilizar Alguém que vai vir No concurso Então tem sempre Dois lados Nós estamos estudando Com muita cautela Com muita atenção E já tem sido Chamados alguns Excedentes Dos concursos E nós vamos ter que Nós vamos estar Tomando as decisões Conforme cada caso Conforme Cada curso Tanto para os concursos E para os cursos Também internos Nós Em relação A recomposição Das perdas Inflacionárias Todos nós sabemos Que nós tivemos Uma negociação Por mais de um ano Levada muito a sério Junto ao governo Junto às entidades De classe Junto aos parlamentares E naquela negociação A gente teria Três parcelas Acabou que no final Em razão das circunstâncias Nós recebemos Apenas uma Então realmente Nós temos conversado Com o governo Temos conversado Com as entidades Com os parlamentares E tem certeza Que o governo Pela capacidade dele De diálogo Pela capacidade De olhar Para a nossa Instituição Para a nossa Para a segurança Pública Nós vamos chegar A um bom termo Em determinado momento Quando for Mais consensual Então essas tratativas Já estão em andamento E acredito que a gente Vai chegar a um bom termo Em breve Agradeço Ao coronel Rodrigo Indago a ilusitada Se deseja fazer Algum questionamento Como presidente De comissão Vossa excelência Tem a palavra Boa tarde presidente Boa tarde Boa tarde Senhores e senhoras Deputados Que nos acompanham Todo o povo mineiro Que nos assiste Através dos canais Da TV Assembleia E cumprimentar aqui O comandante geral Da polícia militar Coronel Rodrigo Souza Pela presença Pela apresentação E pela oportunidade De a gente aprofundar Um pouquinho mais Nesse debate Especialmente No que diz respeito Ao trabalho Que a comissão Desenvolve aqui Na casa Comissão De defesa Dos direitos Da mulher Da qual eu estou Como presidenta Comandante O senhor trouxe Vários dados Dentro dos dados Apresentados O número de ocorrência Registrado Naquele painel O único que mostra Aumento Lamentavelmente É o dos casos De violência doméstica Que aumentou lá 1,45% E violência É essa Que nos preocupa Bastante Porque boa parte Das vítimas São mulheres São também Crianças Adolescentes E idosos Especificamente No recorte Aqui Em relação A patrulha De prevenção A violência doméstica Eu quero perguntar E quero também Registrar aqui O senhor traz Um dado Que mostra Um crescimento De 388% Das PPVDs Que sai De 25 Para 97 Esse número Ele representa 11% 11,37% Dos municípios Mineiros E eu não posso Também afirmar Que se cada uma Dessas patrulhas Está Divididas Em 97 Dos municípios Quantos temos Em cada um deles Então diante disso Eu considero O número ainda Pequeno 11% Dos 853 municípios E eu queria saber Qual o planejamento Real E quais as ações De prevenção E ampliação Dessas patrulhas E também Qual a intensidade Da interiorização Dessas patrulhas No estado de Minas Gerais Normalmente Os grandes centros Capital E as grandes cidades Elas costumam ter Esses equipamentos Mas a violência doméstica Ela tem aumentado Também Sobretudo Nos pequenos municípios Nos rincões De Minas Gerais Então quero deixar Aqui a minha preocupação E saber qual o planejamento Para ampliação Dessas patrulhas No interior de Minas Aproveitando Aqui também A oportunidade Eu quero Fazer aqui Uma menção Em relação Ao PROERD Um programa Que eu acompanho Já de longas datas Inclusive Empenhei Recursos de emenda Parlamentar Para fortalecer O PROERD Aqui Nessa legislatura E o senhor Traz o dado De 173 mil Alunos atendidos Nesse momento De pandemia Como foi isso Uma vez que Boa parte Dos nossos alunos Não tem acesso A internet Não conseguiram acompanhar As atividades propostas Remotamente Seriam essas questões Ok Obrigada Presidente Comandante O senhor tem a palavra Com relação Obrigado Pela pergunta Que permite A gente As vezes Falar um pouco Mais Nós temos Um planejamento Bem detalhado Depois Podemos passar E todo Para a senhora Essa primeira expansão De 25 A 97 Isso já aconteceu E a tendência Agora A gente vai chegar A mais de 128 Municípios Agora Até o Final do ano Com relação As atuações Nós atuamos Nos diversos municípios O que nós enxergamos Para a senhora ter ideia Nós mais que dobramos Só nesse primeiro semestre O número de visitas realizadas E a nossa atuação O que diferencia De todo O resto do país E é por isso Que nós somos protagonistas Na preservação Na prevenção À violência doméstica E vem vários estados Nos procurarem Participam Daqui a esse impósio É por causa Eu disse aqui 25 mil Visitas realizadas Só nesse primeiro semestre Essas visitas A gente faz Uma busca Preditível Qualquer assunto Qualquer tema Que leva Sugere uma violência Doméstica Essa patrulha Ela capta Essa informação E vai E vai até Aquele Aquele agente E começa a fazer Essas visitas São nove etapas Dessas visitas Não sei se a senhora conhece E normalmente Ao final Antes de chegar ao final A gente já consegue Trazer uma solução Muito interessante O que a gente fez A senhora Essa questão Nós trabalhamos No treinamento Então nós tínhamos Apenas 120 militares Capacitados São os multiplicadores Então nós já Para esse ano Agora 2020 Nós completamos 240 E para esse ano Porque é presencial Para esse semestre Agora Nós vamos ter Mais 120 Então nós estamos Multiplicando Essas pessoas Que vão trabalhar Inclusive no interior São os multiplicadores Mas veja bem De 38 mil Policiais militares Nós temos 32 mil e 500 Que foram Qualificados Aquela ocorrência Que assim Ah, isso é briga De marido e mulher Mete a colher Não é isso Que todo mundo falava Hoje não Eles sabem É briga de marido e mulher Já marca um asterisco E já encaminha aquilo Para a PVD Para ela dar um olhar Diferenciado Além disso O primeiro interventor O policial Em qualquer região do estado Ele sabe Que ele tem que dar Um olhar especial Para aquilo Porque alguém Vai estar olhando Aquele BOS dele Aquele REDS E ele vai ter que dar Uma resposta Como é que foi o tratamento Então mais humanitário Mais próximo Colocando-se No local da vítima Então todo esse Despertamento Da questão da violência Doméstica Para evitar o feminicídio Então nós temos treinamento Esses treinamentos São Boa parte deles É EAD Mas tem prova Tem toda uma qualificação E nós temos uma meta De passar todo o efetivo Da polícia militar Até o final deste ano Inclusive eu Com relação ao PROED Senhora Inicialmente Nas nossas escolas Felizmente Nós temos Condição Aqueles alunos Que não tinham Um computador E está acontecendo isso Inclusive aqueles que são Carentes Portadores de alguma necessidade especial Que tem uma Uma professora Cuidadora por ele Esses estão Indo presencial Ele vai lá e fica Numa sala sozinho Junto com a professora E ela é atendida ali Da mesma forma Foi oportunizado Aqueles que precisavam Que não tinham acesso A internet Para poder ir lá De forma mais diminuta Estar indo nas escolas E ser atendido lá Então foi isso Que nós conseguimos Realmente qualificar No PROED No ano passado 173 mil Só que era uma aula gravada Inclusive o pessoal Os americanos Que tem a franquia Do PROED Eles elogiaram muito A nossa A nossa major Danúbia A nossa major Danúbia Ela assim Junto com a equipe dela Eles conseguiram criar aulas Aí faz pelo Youtube Faz pelos links E a gente realmente conseguiu Chegar no lar Dessas 133 mil Esses aí Os inscritos E para esse ano 204 matriculados Agora não Agora é como se fosse Uma aula No momento Ele entra no site Da escola E se ele não tem condição De ir pelo site Da escola Ele está fazendo assim Como os demais Indo presencial lá Mas a grande maioria Ou a gente disponibilizou O tablet E equipamento Ou ele está indo Uma minoria Está indo nas escolas Ok Queria agradecer E registrar a presença Do ilustre primeiro Vice-presidente Desta casa O deputado Antônio Carlos Arantes Da ilustre Deputada Celise Laviola Também passou aqui Conosco O deputado Arley Santiago Ah Desculpa O nosso também Integrante da mesa Diretora E também A presença Do deputado Bruno Engler Membro efetivo Dessa comissão Indago ao deputado João Leite Deseja fazer Algum questionamento Ao comandante Rapidamente Mas Muito obrigado Presidente Mais do que Questionamento Eu quero é Fazer uma manifestação Mesmo De agradecimento Ao comandante A todo comando Que está aqui A polícia militar Do estado de Minas Gerais Nós Estamos vendo Tem que ser histórico A polícia Vai para além Daquilo que era Seria responsabilidade dela Não é A deputada Ana Paula Traz a questão Da violência doméstica Nós temos Os conselhos tutelares Que tem que Atuar nessa questão Acompanhar Recentemente Eu tive um contato Com o pessoal Do conselho tutelar E o que eles fazem Chama a polícia Imediatamente Para ter um apoio Algo assim Impressionante E sabermos Dessa qualificação Do próprio Do próprio Comandante Não é Dar para a gente Um sentido Do que é a nossa Polícia militar Do estado de Minas Gerais Que merece Todo o nosso respeito Todos sabem Eu sou filho de policial E meu pai Ensinou sempre Que Quem defende Direito humano É o policial Ele que está na rua Com o peito dele Defendendo E está no artigo 3º Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos O direito à segurança Essa é uma causa Pétria Mundial Foi assim que os nazistas Acabaram com Os judeus Tiraram a propriedade E Quebraram o sigilo De informação Dos judeus Você invade a propriedade Separa a família Acabou tudo Então eu queria Na verdade Animar mesmo A PM A continuar Esse trabalho Não deve estar sendo fácil Tem que tratar de tudo Bater o escanteio E cabiciar Eu sei que não é fácil Uma coisa importante Que nós vimos O deputado Sargento Rodrigo Já pulou na frente Preocupado com a questão Das estruturas De segurança Para as nossas policiais E para os nossos policiais Eu creio que isso é fundamental A garantia da família Do policial Eu sou um brigão Por causa disso Família não pode ser separada Eu tenho Nós somos cinco irmãos Doutor Joaquim Não era ainda o chefe Da polícia civil Mas meu pai Foi parar Em Em juiz de fora E ficou minha mãe Com cinco filhos Aqui em Belo Horizonte Sozinha Isso é algo assim Impensável A gente não sabe O estrago Que isso acontece Ah, ele tinha uma missão lá Mas ele tem outra missão Que eram os cinco filhos Essa é uma atenção Que eu quero chamar sempre Para que Há um tempo atrás Eu falei que Tinha uma situação De um policial Separado da esposa E a pessoa falou comigo assim Faz uma lei Eu falei Não vou fazer lei Você já tem a Constituição Falando que a família Tem proteção Especial do Estado Tem que ser Protegida sempre Queria por fim Senhor presidente Dizer assim Da minha alegria De ver Todos nós Te acompanhando Presidente Todos nós Estamos Participando Com a polícia Deputado Dalmo Deu um relatório Aqui De viaturas De estruturas Que ele tem indicado Para a polícia Eu Envolvidos Todos nós Estamos envolvidos Com esse trabalho Tão importante Da polícia militar Parabéns Viu comandante E agradeço também As respostas imediatas Os pleitos As indagações Que a gente tem Do seu comando Muito obrigado Agradecemos Ao deputado João Leite Indagamos Se o deputado Bruno Engels Deseja fazer Algum questionamento Ou Sugestão Ou colocação Obrigado Senhor presidente Comandante Eu queria Aprofundar Na questão Apontada Pela deputada Ana Paula Quando ela disse Que Nos gráficos O único aumento Que a gente Observa É o aumento Da violência doméstica E isso Eu acredito Que provavelmente Tem uma relação Com o cenário Da pandemia Com esse aumento Do convívio doméstico Com as pessoas Muito dentro de casa E às vezes Pessoas que tem Um comportamento agressivo Podem acabar Partindo para esse lado Da violência Existe algum levantamento Alguma informação De como Essa questão da pandemia Essa política de lockdown Incidiu Sobre a questão Da violência doméstica E se houve Alguma mudança De abordagem Em relação a esse tema Com a realidade Da pandemia Deputado Bruno Agradeço Realmente Voltar ao tema Lembrar os senhores Que A questão Da violência doméstica Ela é um problema Antigo Que ela vem sendo Trabalhada Então nós temos aqui Dados de 2018 2019 2020 E 2021 Onde nós Nós podemos Verificar Que não é só A questão da pandemia Mas a gente compreende Apesar de ser Um Um ponto 45 Isso para nós É muito importante Nós chegamos A ficar A seis meses Atrás Nosso número Estava zerado A gente conseguiu Zerar Mas infelizmente Tivemos um aumento Agora Esse ano Nós tivemos um aumento De 5% Em janeiro Aí em fevereiro A gente conseguiu Cair para 12% Em março Manteu 0% Só que aí Deu uma Agora em abril Passou para 6% Ou seja Então está uma variação Uma amplitude ali De certo Que o acumulado É de 1% Até o momento De aumento Quando nós olhamos Para o Brasil E não é justificativa Viu senhora Eu estou aqui Realmente falando Que esse ponto É importante Isso para nós Viu Claro Não é Mas o Brasil Subiu bem mais Então O que a gente tem É que realmente Tomar conta Cuidado social Nós temos Semana passada Encerramos aí A semana de prevenção As drogas Muita ação social Muita operação policial E foca aqui A boa notícia Senhoras Que a gente pode dar De esperança É que nós estamos Com projetos Para Como diz o deputado A gente adquirir Algumas viaturas Específicas Para a patrulha De prevenção A violência doméstica E até setembro Nós vamos estar Criando a terceira companhia É uma companhia Específica Detalhada Trabalhada Com todos os profissionais Ali qualificados Para fazer Enfrentamento A esses números aqui Na terceira região Vai funcionar Lá na cidade Hoje nós temos Um em Belo Horizonte Um em Betim Que é a segunda região E essa terceira Vai ser lá Em Lagoa Santa Vespasiana E como o senhor Colocou Isso tem a ver sim As pessoas mais próximas Mais dentro de casa Só que Vários outros crimes Poderiam ter Ido na mesma direção E a gente conseguiu Melhorar o número deles E nós temos esperança Que com esse trabalho Preditivo A gente não espera O crime acontecer Tem uma notícia Tem alguma coisa Naquele direção Aquela equipe vai Ela chega a fazer Nove visitas E ali no meio Daquelas visitas Às vezes o agressor Ele Aí ele se dá conta Não basta ser Ah, eu vou ser preso Pela Maria da Penha Não é isso É uma compreensão É uma questão Uma mudança de atitude E é nessa linha Que a gente tem feito Então a outra parte É essa que a gente já falou Da qualificação Então a gente tem um projeto De expandir De estruturar Com viaturas específicas De qualificar Os policiais militares E assim A gente enfrentar esses números Para chegar ao final do ano Com um número mais Um número melhor Para a gente apresentar Para a nossa sociedade Perfeitamente, comandante E a gente sabe Que é importante ressaltar Que esse aumento Que como o senhor colocou Muito bem É menor do que a média nacional Não é por responsabilidade Das nossas forças de segurança Ou da polícia militar O excelente trabalho Ele fica demonstrado Na queda de todos Os outros crimes Mas eu acredito Que este aumento Aqui em Minas Como aumento de 4% Em todo o Brasil Tem sim Uma carga de influência Grande Dessa política de lockdown E desse aumento De convivência E não é justificativa Alguma Mas as pessoas Têm que ser punidas Pelo que fazem Mas às vezes Pessoas agressivas Vão agir dessa maneira Com maior frequência Por causa dessa questão Da pandemia E eu queria justamente Saber isso Se existe algum estudo Algum apontamento Dessa relação E fico feliz De saber que medidas Estão sendo tomadas Para mesmo com essa dificuldade A mais Mitigar esse problema E tentar voltar Para números reduzidos De violência doméstica Senhor Eu vou contar Uma ocorrência Pode senhor É rapidinho Uma ocorrência Uma atrasa enorme já Viu comandante Uma ocorrência No sul de Minas O polícia Chegou lá O cabo e o sargento Para atender a ocorrência Maria da Penha Os menininhos Chegou Isso foi em janeiro Chegou na calça Do polícia E falou assim Eu estou sem beber leite Desde o Natal Isso já era Da segunda quinzena De janeiro O cabo olhou É isso que eu estou falando Senhor O cara é professor do PROET Ele está sendo instruído Ele está sendo instruído No EAD Mas aí ele olhou assim Ele chamou o sargento Fez a mesma coisa Puxou o sargento Falei assim O que foi o cabo Não Vem cá Eu tenho que falar um negócio Senhor Ele saiu daquela casa Falei assim Espere que nós temos que fazer um negócio Foi na quitanda do lado É o jeito deles Falar Que ela divisa lá com São Paulo Comprou umas bolachas Comprou leite Levou para os meninos Depois ele atendeu a ocorrência Então é isso que Isso não tem preço Como é que eu dou uma ordem dessa Como é que eu falo com a polícia Que ele tem que fazer um olhar desse É nesse treinamento Então é só assim que nós vamos melhorar E a nossa polícia O nosso policial Ele tem essa qualificação Ele tem essa qualidade E eu confio nele Que nós vamos melhorar esses números Com essa capacitação E mais a estrutura logística Mais treinamento Que nós vamos vir então Isso é caso real Esse policial depois foi lá E tomou as medidas O cara estava nervoso Dentro de casa Vários dias sem dar comida para os meninos E aí o menino falou com ele Ô polícia Nós estamos aqui desde o Natal Sem comer Sem tomar leite O menino queria leite Então assim Imagina o pai Numa situação dessa E aí esse é papel Isso é a ocorrência de polícia É Hoje a polícia olha para isso Com um foco Para orientar até aquele pai Que está ali nervoso Desempregado E outras coisas a mais Obrigado Comandante Mais uma vez O exemplo que o senhor trouxe aqui É uma demonstração O que eu venho falando há anos Nessa casa Há mais de duas décadas Já Transcende muito O ato de prevenir E reprimir crime Comandante A atitude do policial Nessa ocorrência Que eu gostaria muito Se eu pedisse a assessoria Do senhor Encaminhar esses boletins De ocorrência É Do mais digno É Elogio por parte Da comissão de segurança pública A comissão Deputado Dalmo Ainda mais ali na sua Querida região sul Do estado Nós não podemos deixar Uma ação como essa Passarileza Da mesma forma Comandante Quando nós aqui Agraciamos A sargento Marcilaine Que chegou Numa ocorrência Deputada Celisa Viola Onde uma Ocorrência de lei Maria da Penha Onde um bebê De três meses Chorava Compulsivamente E a mãe Tinha sido agredida Pelo Pelo marido Ela chegou Envolvida Numa outra ocorrência Lei Maria da Penha Chamou a mãe Para uma outra sala Conversou com a mãe E perguntou Se ela poderia Amamentar a criança Ela também Tinha um bebê A sargento Que estava de serviço Estava amamentando O seu filho E a mãe permitiu E ela Foi para uma sala Reservada Dentro da delegacia Amamentou a criança E deu uma demonstração Mas muito maior Muito maior Do que o texto frio Que está esculpido No texto da Constituição Da República Deputada Dalmo Que nós sabemos Tão bem manuseá-lo No que diz respeito Ao capítulo Da segurança pública Amamentou A criança Cessou o choro Ela conseguiu Controlar O desequilíbrio Emocional Conversando com a mãe E a ocorrência Foi solucionada Isso Comandante Isso nos engrandece demais Isso nos dá Cada dia mais A certeza Que a instituição Caminha Com todas as dificuldades Porque o senhor Trouxe aqui Uma série De relatos De prestação de contas Do que a instituição Tem feito Pela sociedade E o senhor Não trouxe aqui Com ênfase As dificuldades Que o senhor Tem enfrentado Com a falta de efetivo Que é principalmente O principal Calcanhar De aqueles Da instituição Hoje E lembre-se Deputado Dalma Eu comentei aqui Fora os microfones Com a deputada Ana Paula Siqueira Olha Mesmo com essa dificuldade Extrema de efetivo Olha a ampliação Que essa política pública Recebeu Por parte da polícia militar Peço desculpa Se a minha intervenção Eu acabei delongando Comandante Nós já estamos Com o adiantar da hora Mas faço a indagação Aos ilusos deputados Agora deputada Pela ordem aqui Deputada Cereza Viola Se a vossa excelência Deseja fazer alguma Alguma pergunta Alguma colocação Eu só pediria Os demais interventores Que nós já estamos Bem avançados Eu pedi licença O deputado Dalma O deputado Dalma Como nós chegamos Aqui na mesma Legislatura Ele vai compreender A precedência Feminina E logo em seguida A vossa excelência Com a palavra Deputada Cereza Viola Presidente Eu gostaria De parabenizá-lo Mais uma vez Como sempre faço Pela condição Dessa comissão Cumprimentar Todos os colegas Aqui presentes Também os que nos acompanham Virtualmente E as pessoas Que nos acompanham Pela televisão E pelas redes sociais Mas eu vou ser Bem breve mesmo Eu quero só Parabenizar O trabalho Da polícia militar Dizer da importância Que tem Esse trabalho Para a nossa sociedade E agora Durante a pandemia A importância Que tem Eles estarem À frente E enfrentando Todas as dificuldades Conosco Eu sou muito grata A polícia militar Por tudo que tem feito Viu João E também Tenho as minhas Viaturas rurais Lá na polícia militar Queria agradecer Viu Coronel Rodrigo Pelo brilhante trabalho Pela condução Pela gestão Do senhor E a toda Sua equipe Os que estão Aqui presentes Levem Aos que não vieram Também O meu reconhecimento Pelo Trabalho prestado Por essa instituição Obrigada Muitíssimo obrigado Deputada Celia Zaviola Com a palavra Lúcio colega Deputado Dalmo Ribeiro Silva E aqui Representa Uma grande parte Do sul do estado Comandante Vossa excelência A palavra Deputada Dalmo Muito obrigado Caríssimo presidente Eu quero mais uma vez Saudar O nosso comandante Estar aqui As suas colocações Foram lúcidas E animadoras Para nós É isso que nós Parlamentares Precisamos ver Ouvir Ouvir E nada melhor Que o vossa excelência Traz pela Transparência Pela seriedade De sua tropa De todas as questões Que o seu comando Tem feito Em prol da nossa Segurança De Minas Coronel Eu não me canso De falar A melhor polícia Do Brasil É a sua É a nossa É dos nossos Policiais Então temos que Muito agradecer Vossa excelência De estar aqui Expondo Essas colocações Proerde Questão de saúde Questão de Mulheres De todas Seguranças De todas as questões Importantes Para o nosso município Tenha certeza Que nos anima A sua fala E nos encoraja Muito mais Também No momento De nós Encaminharmos As nossas Emendas Parlamentares Isso sem dúvida Alguma chama A atenção De todos os Parlamentares Nossos aqui Com a participação De seus municípios As viaturas Reformas de quartel Armamento Vossa excelência Viu agora Fim do final de semana Também como Emenda parlamentar O armamento Que fizemos Para o nosso Nossa unidade Lá de Ouro Fino Isso é importante Então vossa excelência Tenha certeza Quero comentar Toda Todo o seu Comando também Que tem trabalhado Muito nesse sentido E desejar A vossa excelência Muitas felicidades Que Deus Abençoe O seu trabalho De forma muito Vigorosa Efetiva Porque nada melhor Uma pessoa Conhecer Como vossa excelência Conhece Aponto A nossa segurança Pública A nossa segurança Do povo mineiro Muito obrigado Pela presença honrosa Aqui na nossa casa Obrigado Agradecemos Caro presidente Deputado Sargento Rodrigues Membros da comissão Caro coronel Rodrigo Comandante Geral da polícia Militar Quero cumprimentar Aqui a melhor Polícia militar Do Brasil Que é a polícia Militar De Minas Gerais E também Cumprimentar Ali o doutor Joaquim Que já se encontra Aí Chefe da polícia Civil E dizer Que eu Estou muito satisfeito Deputado João Leite Nesse momento Em que a segurança De Minas Gerais Vai muito bem Em que a constituição É cumprida Diferentemente Do mandato passado Onde sob ordem Do governador E da turma dele Nós vimos aí As invasões Graçarem Soltas No estado De Minas Gerais E a polícia Era proibida Pela turma Do governador De fazer Valer A constituição Brasileira Que dá o direito A propriedade Então Nós não estamos Vendo isso aí Mais No país Caminhou Num bom rumo E dizer Que a turma Da polícia Ela cumpre muito bem As suas ordens Coronel Rodrigo Não teve uma cidade Que eu fui Devo ter visitado Mais de 60 Em que a turma Que estava lá Não pediu Alguma emenda Entendeu Então Eles Estão cumprindo Muito bem Aí as suas ordens Principalmente Lá no norte De Minas E aí A gente gostaria De pedir Ao Conselho De Segurança Que lembre Bastante Dos policiais Lá Do norte Minas Tem muito policial Bom Muito policial Correto E que merece Estar na lista Das promoções Eu me lembro Muito de uma frase Que depois Do coronel James Quando era no Gabinete militar Em que eu ficava Apertando um pouquinho Vim lá Para poder promover O pessoal E ele ficava Bem irritado Da minha insistência Em que as pessoas De lá Porque as que estão Aqui mais perto Às vezes Elas são mais lembradas E ele fez uma frase Quem faz carreira Não mata Eu falei Pois é Vou defender Minha turminha De lá Mesmo Então a gente Fica muito satisfeito De estar nesse Bom momento Que a polícia militar Está cuidando Tanto que O que a gente Ouve aqui No Assembleia Fiscaliza É que A polícia militar De Minas Gerais Nesse momento Vai Muito bem Obrigado Fico muito satisfeito Porque desde menino A minha mãe Rita Mota Ela E a minha outra mãe Janoveva Mota Duas irmãs Elas tinham No irmão Um exemplo De vida E foi um exemplo Para todos nós O coronel Vicente Gomes Da Mota Que foi comandante Geral da polícia militar E chefe Do gabinete militar Do Rondon Pacheco Pacheco Meu tio Que ensinou a gente A questão De respeito A essa Gloriosa Polícia militar E também Nós Queremos aqui Dar um abraço A união dos militares Ao coronel Zeder Do patrocínio E a outros Companheiros Que sempre buscam O apoio Dessa casa Aqui Na questão Dos projetos De interesse Da polícia militar Com relação A Arlen Santiago Coronel Rodrigo Projeto de interesse Da polícia militar Não precisa Pedir apoio Já é uma obrigação Nossa Aqui Então Para terminar O que nós queremos É que realmente Eu sei que a situação sua Com o pessoal Ela é problemática Porque não tem cursos Todo ano Para poder repor A quantidade necessária De policiais militares E esperamos Que o governo De Minas Que depois De um estado Completamente Arrasado Pelo Pimentel E a turma dele Começa a recuperar Um pouco E aí Que a gente A gente quer Quer sempre Falar com o secretário Igoreto Com o próprio Governador Que dê As condições Da polícia militar De Minas Gerais Repor o seu quadro Porque se o quadro Tiver reposto Sem sombra de dúvida Os mineiros Estarão em segurança E esses casos Para concluir Esses casos aí De realmente Do PROERDE É um É um trabalho Muito bacana Que já Com o Coronel Magela Que era de Barbacena Lá em Montes Claros Quando ele era CRP Lá Ele já Recebeu emenda Nossa Para que a gente Pudesse Treinar as pessoas No início Desse programa Vitorioso E que Essa questão Da briga De marido E mulher E etc E realmente Tem que ser Um outro caso Não é um caso Realmente De polícia Às vezes a polícia Tem que agir Em um determinado momento Mas nós temos que criar Outras situações Para resolver Essa questão E acredito Que com a vacinação Que está indo Celery No Brasil Em Minas Gerais Num país De mais de 240 milhões De habitantes Essa vacina Possa chegar A todos E fiquei muito alegre Quando foi Colocada A possibilidade De vacinar O pessoal Da segurança Pública Comunico aqui Infelizmente O infortúnio Que teve hoje Que foi a queda Do Helicóptero Do corpo De bombeiros Lá que fazia o serviço Do SAMU Que caiu Lá em nossa Querida terra Terra do coronel Vicente Gomes Da Mota E também Infelizmente Foi ali Doutor Joaquim Me falou Que a nossa Viatura Da Polícia Civil Acabou dando Um curto circuito E pegou fogo Lá em Salinas Aí é difícil A gente luta Tanto para ter Ainda vem Esses acidentes Que vão nos tirando E aí Parabenizar A Comissão De Segurança Pública Da Assembleia Legislativa Porque sob a condução E a maestria Do meu companheiro De partido O Sargento Rodrigues Junto com pessoas Como o João Leite O Bruno Engler E os outros companheiros Vocês tem feito Um grande trabalho Aqui E continue aí Dessa maneira Então o coronel Rodrigo Receba a nossa continência A nossa Menção De honra Da Polícia Militar Porque ela faz Por conquistar Os mineiros De uma forma Indelével Muito obrigado Agradecemos Ao ilustre colega Deputado Arles Santiago Passamos a palavra Ao primeiro vice-presidente Dessa casa O ilustre deputado Antônio Carlos Arantes Vossa Excelência Tem a palavra Devido o adiantado Da hora Eu vou ser bastante rápido E pediria a licença Em nome do Sargento Rodrigues Presidente desta comissão Cumprimentar Todos os deputados Deputadas presentes A pessoa também Do coronel Rodrigo Cumprimentar Todos os militares Aqui presentes E mais para manifestar O coronel Rodrigo Da satisfação De ver este governo Ter sido muito feliz Com a polícia militar Que temos no nosso estado Ágil Rápida Eficiente Prestativa E os números Mostram Os números Não deixam ninguém mentir Não é, coronel Baracho A gente Quando analisa Os números Vê o quanto Que Minas Hoje Não é só Segurança Não A sensação De segurança Como está acontecendo Em Minas Gerais Belo Horizonte Que é uma cidade Tão grande Que nós vivemos Aqui É diferente Hoje você andar Em Belo Horizonte Da forma Que está sendo A sensação De segurança Então é isso Mas é para Cumprimentá-los Dizer que estamos juntos A região nossa Lá comandada Pelo coronel Ricardo Tem feito um trabalho Muito eficiente Também muito prestativo Dar retorno Para prefeito Para vereador Para todo mundo Ele está presente Como também O coronel Charves São Sebastião do Paraíso Também que faz Um belíssimo trabalho Também Regional Passos Também da mesma forma Então Polícia Militar Realmente fazendo A diferença Na nossa região E no Estado De Minas Gerais Parabéns Agradecemos A luz Deputado Antônio Carlos Arantes É com muita alegria Comandante Que nós agradecemos A presença do senhor Peço desculpas Ao doutor Joaquim Mas ele mesmo Está presenciando aqui Infelizmente O tempo Foi muito exíguo Vamos levar Ao nosso presidente Desta casa Com o apoio Dos demais Colegas deputados E deputadas Para que o Assembleia Fiscalize Possa ter um pouco Mais de tempo Nem que seja Duas horas Quando for apenas Em um único dia Deputado João Leite Porque o tempo É muito exíguo E o presidente Da comissão Fica numa Situação muito Difícil De ficar cobrando Dos demais parlamentares Em poder encurtar A fala E muitas vezes Necessária A fala do parlamentar Porque ela Ela complementa Pensamentos diversos E de olhares Diferentes E da visão plural Que essa casa tem Então Vamos levar Então queria agradecer Muito ao comandante Geral da Polícia Militar E indago Ao comandante Se ele deseja Fazer alguma Consideração final Na sua fala Senhor presidente E a todos os demais É registrar A gratidão A oportunidade De estar aqui Se nós temos hoje Uma polícia Que nesse ano Nesse mês De junho Completa 246 anos É porque Nós temos Apoiadores Nós temos Diversas A sociedade Também Nos apoiando E eu tenho Dito que Nós precisamos Servir Para servir Ou seja A nossa instituição Ela está aí Para a nossa sociedade Assim como a sociedade Está por nós E é isso que a gente vê No dia a dia A sociedade bem organizada Nos apoiando Para a gente poder fazer Mais e melhor Muito obrigado senhor Agradecemos ao comandante Geral da Polícia Militar O coronel Rodrigo Souza Rodrigues A presidência Suspende a reunião Por três minutos Para a higienização De microfones E assentos E já convida O doutor Joaquim Francisco Neto E Silva Para ocupar O lugar Para o início Dos trabalhos Estão suspensos Os trabalhos Por três minutos Polícia Assessor de Planejamento Institucional Da Polícia Civil De Estado de Minas Gerais Da senhora Cíntia Flaviane De Macedo Investigadora De Polícia Cadê a Cintia? A Cintia está ali Raquel Aparecida Santiago Mendes Assessora Chefe De Comunicação Cadê a Raquel? Muito obrigado Pela presença A presidência também Já registra e agradece A presença do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar O Coronel Estevam Destina-se a reunião Realização da Assembleia Fiscaliza Que é um processo De prestação de contas Instituído em Minas Gerais Pela Emenda Constitucional 99 de 2019 Por ele Os secretários de Estado E dirigentes de entidades Administração direta e indireta Devem comparecer semestralmente A reuniões das comissões da Assembleia Para prestar informações Sobre a gestão De suas perspectivas Respetivas áreas Nesta edição Do Assembleia Fiscaliza As autoridades convocadas Informarão sobre a gestão Das suas áreas Com destaque Para ações adotadas Para o enfrentamento Da pandemia Do Covid-19 E seus impactos Passo a palavra Ao doutor Joaquim Francisco Neto e Silva Que dispara de até 20 minutos Para a sua explanação Inicialmente Gostaria aqui De cumprimentar O presidente Da Comissão de Segurança Pública Caríssimo deputado Amigo Sargento Rodrigues Também cumprimento Os parlamentares Deputada Ana Paula Siqueira Deputado João Leite Deputado Dalmo Ribeiro Que nos assiste também Deputado Celise Laviola Deputado Arlen Santiago Nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes Aproveito para cumprimentar Os meus colegas Aqui da Polícia Civil O comandante do Corpo de Bombeios Ronel Estevo Nesta oportunidade Nós temos uma apresentação Que trouxemos Para mostrar Os trabalhos desenvolvidos Pela Polícia Civil Ao longo deste Semestre E na mesma linha Aqui Que procedeu Ao Coronel Amigo Coronel Rodrigo Mas de modo diferente Eu quero Aqui Aproveitar Esta oportunidade Para Transmitir A todos os Colegas da Polícia Civil Nossas condolências Aos que faleceram Em razão da Covid-19 No ano de 2020 Foi um óbito De policial civil E seis Suspeitos Cuja causa Se encontra ainda Em apuração Em 2021 Tivemos 11 óbitos Neste ano Apenas nesse Semestre 11 óbitos Sendo Que também Houve Um administrativo E um Óbito Suspeito Então É momento É oportuno Que nós Aqui Venhamos a transmitir A todos os Familiares As nossas mais Sinceras condolências Por esse momento Difícil Pelo qual Atravessa não só A Polícia Civil Mas o Estado de Minas Gerais E todos os cidadãos Brasileiros Nossa Atuação No período Desde que Desde que Adveio Esta pandemia A Polícia Civil Tem buscado Manter Os seus trabalhos As suas Atividades De forma Relativamente Normal Não foi Interrompida Essa atividade Considerada Essencial E atuamos Em várias frentes Pode passar Por gentileza Nós temos Aí o nosso Registro De que Nossa instituição Aqui agora Apresenta As nobres Parlamentares Uma Sucinta Um sucinto Conteúdo Relativamente A manutenção Dos serviços Essenciais Do seu pessoal Proteção A saúde Do servidor Algumas operações Produtividade Capacitação A nossa atuação No campo Da responsabilidade Social Os projetos De acompanhamento Especial Pelo governo Do Estado Dentre outras Ações A sequência Já começamos Aí com A manutenção Dos serviços Essenciais Pode passar Outra vez Por gentileza Logo em março De 2020 Foi editada Uma resolução Discriminando Os serviços Públicos Que na qualidade De essenciais Não poderiam Sofrer Descontinuidade Em sua Prestação Depois Logo mais Adiante Em 14 de setembro De 2020 Outra norma Interna Foi editada Para tratar Para consolidar Os chamados Protocolos De biossegurança E medidas De prevenção Ao contágio E enfrentamento A pandemia Nesse estado Emergencial Que se instalou Pelo estado Afora Depois Em 7 de outubro De 2020 Outra resolução Foi publicada Pela direção Da polícia A respeito Dos protocolos De retomada Dos trabalhos De natureza E presenciais Pela Pelo No âmbito De todos os departamentos Da polícia Civil Pode passar No período Pode passar Por gentileza No período Da onda roxa Para que se tenha Uma ideia Foram mantidos Os atendimentos Presenciais Em todas as unidades Para casos Urgentes E esses casos Urgentes Podemos elencar O alto De prisão Inflagrante Casos De homicídio Estupro Violência Doméstica Sequestro De cárcere Privado Roubo Furto De veículo Com prisão De suspeito Riscos De perecimento De prova Em certas Situações Portanto Os trabalhos Seguiram Normalmente E além de outras Situações Concretas Conforme Definição Das autoridades Policiais Pode passar Por gentileza No âmbito Do DETRAN Por gentileza Pode passar Para a próxima No âmbito Do DETRAN Nós tivemos A suspensão Dos exames De legislação E prática De direção Veicular Tivemos redução Dos atendimentos Presenciais Na sede Do departamento Em 30% Esses serviços Foram realizados Exclusivamente Passaram a ser realizados Exclusivamente Por meio de Agendamento E também Suspensão De todos os Leilões Presenciais Isso no período Da Onda roxa Pode passar Por gentileza Já no período Da onda Vermelha Ocorreu A ampliação No atendimento Para os serviços De veículos Na sede Do DETRAN Isso em 25% Os serviços Foram realizados Exclusivamente Por meio De agendamento Houve Prorrogação Das CNH Vencidas Em 31 de Dezembro De 2020 Para até 31 de 12 de 2021 Referente A data De vencimento Delas E ainda Prorrogação Do prazo De exigência Do CRLV De 2020 Para até 31 de 12 De 2021 Pode passar No que se refere Ao pessoal Pode passar Nós Temos hoje É importante Que se registre Isso 9.963 Policiais Civis Em atividade E 1.187 Servidores Administrativos Nós Em Minas Gerais Temos a honra De ser A segunda Maior Polícia Judiciária Do Brasil Nós Neste Mês de Abril Solicitamos Formalizamos Um pedido De autorização Para Concurso Público Para 1.446 Profissionais Isso Está Sob Exame E Com Probabilidade De breve Solução Também Importante Ressaltar Que Agora No mês De Julho Nós Teremos O ingresso Nas atividades Ingressos Nas atividades Da Cadepol 16 Delegados De Polícia E 64 Escrivães De Polícia Pode Passar Temos Em curso Em andamento Um concurso Que Cujo Curso De Formação Técnico Profissional Está Se Encerrando 30 Delegados De Polícia E 76 Escrivães De Polícia Com Perspectiva De Designação Já Agora Após A Solenidade De Formatura Que Acontecerá No dia 7 De Julho Às 10 Horas Na Academia De Polícia Civil Que Já Aproveito Claro O convite Vem Pela Via Normal Mas Já Aproveito Para Oficializar Aqui Publicamente O meu Convite A todos Os Membros Dessa Comissão E aqueles Que nos Assistam A Qual Que é a Previsão Da Formatura Dia 7 De Julho Às 10 Horas Na Cadepol Pois Bem Pode Nessa Lâmina Nós Temos Aí Um Dado Que É O Referente Às Promoções De Policiais Civis Agora No Sábado Nós Tivemos Aqui Caro Presidente A Semana Passada Numa Audiência Pública E No Sábado Já Conseguimos Concretizar A Promoção Aí Dos 142 Policiais Civis Das Carreiras De Delegado Escrivão Investigador Médico Legista E Peritos Criminais Com Publicação De Um Novo Edital Já No Próprio Sábado Então Desde Sábado Já Houve A Publicação De Mais Editais De Promoção Para Polícia Civil Pode Seguir No Campo Da Proteção Saúde Ao Servidor Pode Passar A Polícia Civil Participou Ativamente Da Distribuição De Vacinas Por Todo Estado Empenhando Duas De Suas Aeronaves E Dois Helicópteros Dentre Os Municípios Atendidos Nós Temos Ali Uma Relação Barbacena Governador Valadares Itabira Jequitinhonha Maiuaçu Sete Lagoas São João Del Rei Leopoldina Obá Varginha Pouso Alegre Tio Flotone Pedra Azul Diamantina Montes Claros Manhumirim Unai Ubá E Uberlândia Tivemos No final das contas Poderia dizer A oportunidade De nos engajar Junto com as demais Forças de segurança Desta Operação Dessa Missão De Proteger A saúde Não só Dos profissionais Mas também Do cidadão mineiro Pode passar Por gentileza Nós Hoje Temos No último Registro Nosso 81.6% Dos servidores Vacinados Sendo Sendo que Em 115 Municípios Mineiros 100% Dos policiais Civis Servidores Da Polícia Civil Já foram Vacinados Para se ter Aqui uma Uma ideia Relativamente a esses Números É importante que se diga Um total De servidores Já Vacinados Da Polícia Civil Esse Quantitativo Hoje Soma Dados De ontem À noite 9.198 Servidores Vacinados Sendo que 170 Não Quiseram Vacinar Nos Restam Para serem Vacinados 1.952 Servidores Da Polícia Civil E temos Acompanhado Cotidianamente Esses Dados Para alcançar Digamos assim Plenitude Nas nossas Ações De Proteção Aos nossos Profissionais Da Polícia Civil No campo Da prevenção Ao contágio A Polícia Civil De apenas De janeiro Deste ano A junho Procedeu A aquisição De mais De 10 mil Máscaras N95 Mais de 173 mil Máscaras Descartáveis 25 mil De algodão Máscaras De algodão Mais de 63 mil Frascos De álcool E álcool E mais de 270 mil Itens De higiene E limpeza Pode passar No campo Das operações Pode passar Foram 524 Operações 524 operações Apenas De janeiro Até 31 E 1 de maio De maio De maio Deste ano Damos Destaque Algumas Delas Pode passar Operação Marcos 422 Relativa A apreensão De 600 mil Reais E sacos Com pedras Preciosas Na zona Da mata Essa operação Foi Agora De 31 De março Pode passar Por gentileza Operação Catira Em 22 De junho É relacionada Ao combate A corrupção No sistema Penitenciário Região Metropolitana Em conjunto Com outras Forças De segurança Pode passar Operação Ponto Sem nó 22 De junho De 2021 É relacionada Ao grupo Econômico No setor De moda Também Uma operação Integrada Aqui Que incidiu Aqui em Belo Horizonte E Nova Lima Outra Operação Contra golpe Na sequência No dia 18 De maio De 2021 Relativa A prisão De uma quadrilha Especializada Em aplicar golpes Em idosos Em pós-de-caudas Mais adiante Operação Rei da sucata Em 26 De maio Inclusive Transmitida Pelo Fantástico Uma operação Muito bem Organizada Com a prisão Do responsável Por intermediar Vendas Entre ferros Velhos E grandes Indústrias Que reciclam E fabricam Peças Com cobre Com cobre roubado Com cobre roubado Na sequência Operação Mais adiante Mais adiante Operação Anticorpos Essa do dia 27 De maio Com cumprimento De 12 mandatos De prisão Relacionados Envolvidos Em desvio De verba De valores Destinados Ao combate A covid-19 A covid-19 Na região Norte Ainda Entre outras Tantas Operações É o caso De destacar Por exemplo A operação Que ocorreu Agora No dia 26 Nessa semana Passada Narco Brasil Minas Gerais Teve Destaque Ficando Em primeiro lugar Em vários itens No ranking Nacional No que tange Ainda pode Passar Por gentileza A eventos Clandestinos A polícia Civil Também Tem procedido A atuações Podemos citar Como exemplo Januária O Bá O Bá Inclusive A operação Integrada Com a polícia Militar Entre rios De minas Pode passar Por gentileza Mais uma vez E ao longo Desse Período No que diz Respeito Aos serviços De polícia Judiciária Tivemos Nesse semestre Até a data Da apuração Dos dados 159 Mil Quatrocentos E setenta E um inquéritos Instaurados Nesse semestre E relatados 135 mil Quatrocentos e sete É o que a gente chama Despediente apartado De medida protetiva Lavrados e remetidos A justiça Foram 19 mil E 257 procedimentos Mais de 108 mil Laudos periciais Também nesse semestre E mais de 36 mil Laudos Médico-legais Pode passar No que diz respeito A inquéritos De homicídio De janeiro A maio Deste ano Tivemos 2.756 Inquéritos Instaurados pelo Estado Afora 2.047 Concluídos E 1.591 Procedimentos Com elucidação Então inquéritos De homicídio Elucidados Com indiciamento Em 2021 Tivemos aí Um patamar De 96.45% Pode passar No que diz respeito Aos feminicídios 60 Consumados 381 Tentados E aqui Quero dar atenção E chamar Dar destaque Ao número De medidas Protetivas Um aumento De 8.54% Das medidas Protetivas Alcançando Apenas Nesse semestre 19.257 Medidas Protetivas Uma média De 127 A cada dia Pode passar Nós tivemos Aí 82.065 Registros De ocorrências Feitas Pela via Da delegacia Digital Implicando Aumento De 13.2% Em relação Ao mesmo Período Do ano Passado De 2020 E apenas As relacionadas A violência Doméstica Que foi obra Do legislativo Que isso Se passasse A ser formalizada Pela via Da delegacia Virtual 1.297 Registros Relacionados A medidas De violência Doméstica Contra a família Nesse semestre De 2021 Pode passar Em torno Dos procedimentos Não investigativos Mas de responsabilidade Da polícia Da polícia civil Nós podemos Mencionar A expedição No semestre De 326 Mil E 466 Carteiras De identidade Chama atenção Para o mês De maio Onde se percebe Um aumento Neste número De emissão De documento De identidade Também No que diz respeito A carteira nacional De habilitação Tivemos Este semestre 650 mil 663 CNHs Também Implicando O mês De maio Um acréscimo Em relação Aos demais Meses Do ano E licenciamento De veículos 6 milhões 501 mil 356 E março Sendo o mês De maior número Por razões Ligadas Ao Período Do licenciamento O atendimento Aos policiais Civis E afamiliares Pode passar Por gentileza Nós notamos Um acréscimo Nessa procura Do atendimento De psicologia Aos policiais E afamiliares Pela nossa Diretoria De recursos Humanos Esse número 1.872 Atendimentos Implica Um aumento Em relação Ao ano anterior De 33.6% E alguns Dos serviços Que são prestados Ali Atendimento Psicoterápico Atendimento Psicossocial De crise Visitas Hospitalares Apoio espiritual E etc Doutor Joaquim Só para o senhor Ter a Informação Já se passaram Os 20 minutos Iniciais O senhor Caminha aí Para a conclusão Muito bem No que diz respeito A qualificação Profissional Pode passar Tivemos Tivemos 13 cursos Presenciais 21 em EAD Sete Dos cursos Foram Oferecidos Ao público Externo Pode passar Algumas atividades Pode passar Algumas atividades Humanitárias Campanha De vacina Contra a fome Pode seguir Em alguns locais Pode passar Por gentileza Em Espinosa E Caraí Juiz de Fora Caratinga Pode passar Ainda Algumas cartilhas Desenvolvidas Manual básico De enfrentamento Da violência doméstica E familiar Contra a mulher Cartilha de enfrentamento A violência Contra a pessoa idosa Também contra Violações Aos direitos Da criança E do adolescente Alguns projetos De acompanhamento Especial Nós podemos citar Que nesse período De janeiro Até agora Houve a implantação De mais 11 unidades Do plantão digital Pode passar Por gentileza Pode passar Neste mês de julho Está prevista A implantação Da central estadual Do plantão digital Pode passar Por favor Pode ainda Passar No que diz respeito Ao Banco Nacional De perfis genéticos É importante Consignar Que Minas Gerais Foi um dos cinco estados Que alcançaram A meta estabelecida Para 2020 Ficando em primeiro lugar Entre todas as demais Unidades da federação Hoje nós estamos com Hoje nós estamos com 7.483 Amostras Já inseridas Pela Polícia Civil Neste Banco Nacional De perfis genéticos Pode passar Outro projeto Absolutamente relevante É o da Modernização E da identificação Civil E criminal Nós Estamos Estamos na perspectiva De avançar Para modernizar O sistema De identificação Civil Criminal No caso Com o EIBIS Esperamos Que isso ocorra A partir Desse mês De julho Pode passar Temos diversas Outras Ações Vale Destaque Aqui Para 63 Iniciativas Estratégicas Devidamente Validadas Com gerentes Designados A menos de 15 Dias E com uma Ampla reunião Com todos eles Para o devido Alinhamento Ocorrido Na Cadepol A menos de Duas semanas Semana passada Aliás Na quarta Feira da semana Passada E pode passar Já estou caminhando Aqui para o encerramento Nós editamos Em 17 De março Uma resolução Relativa A chamada Cadeia De custódia Da prova Em cumprimento A disposições Do pacote Anticrime Pode passar Leilão Virtual De veículos Foi Implantado Em Minas Gerais Já com duas Edições Realizadas Em Belo Horizonte Com expansão Para Araxá Há uma perspectiva Nesse sentido Também Sala de depoimento Especial Pode passar 13 unidades Sendo Os lugares Devidamente Anotados Já implantado Aqui em Belo Horizonte Inclusive com presença Registrada Da ministra Damares Muito recentemente Adiante Pode passar Sistema de notificação Eletrônica E multas de trânsito Que poderão Já ser pagas Com desconto Pode passar Tivemos Vários investimentos Em viaturas Já distribuídas Equipamentos De informática Armamento Inclusive equipamentos Para o plantão digital Sala de depoimento Especial E por último O núcleo integrado De perícias Nós estamos Na perspectiva De que também Avancemos Tanto quanto Com o EIBES Na construção Do núcleo Integrado De perícias Já foi No que se refere Ao DETRAN Ainda cabe Destaque A edição De um decreto Estadual Desvinculando A antiga COP Do DETRAN Subordinando Ela A superintendência De investigações E polícia Judiciária Bom Ainda Me peço licença Para fazer um destaque Em relação A delegacia Rural Ainda nesse mês Pode passar Ainda nesse mês A gente deve Publicar Uma resolução Da chefia Padronizando Delegacia Rural Modelo De atuação Para que possa Ser expandido Por todo o estado Assim como Uma norma Relacionada A classificação Das DEANs Que são as delegacias Especializadas De atendimento A mulher Por todo o estado Muito obrigado Fico à disposição Para as perguntas Agradecemos As primeiras Explanações Realizadas Pelo Dr. Joaquim Dando a ele Trinta segundos Para Tomar um fôlego E um gole De água E Já também Da mesma forma Como procedi Com o comandante Geral da Polícia Militar Faço Algumas Indagações Ao senhor Primeira indagação Presidência Para que todos Que estejam Acompanhando Os trabalhos Da Comissão De Segurança Pública Regisse Agradece a presença Dos senhores parlamentares Deputado João Leite Deputado Bruno Engler Ambos parlamentares Efetivos dessa comissão Conosco também O deputado Arlen Santiago Terceiro secretário da mesa O ilustre primeiro vice-presidente O deputado Antônio Carlos Arantes O líder Do bloco do governo Nesta casa O ilustre deputado Raul Belém O deputado Professor Clayton O deputado Dalmo Ribeiro Silva E a ilustre colega Deputada Dalma Desculpa Celis Laviola E também Ana Paula Siqueira Ana Paula Siqueira Também aqui presidente Da comissão de defesa Dos direitos da mulher Deputado Bartô Tem hora que aqui É complicado A gente quer fazer O registro O mais breve possível Mas o A rapidez dos trabalhos Não acompanha As anotações aqui E as Os apontamentos Doutor Joaquim Feito essa Esse espaço de tempo O senhor dá uma respirada Nós gostaríamos de saber Do senhor Se o senhor tem A apresentação De um cronograma De ampliação Da vacinação Contra o covid Os servidores da instituição Especialmente No interior de estado Se não tem Por que que não tem E quais são as providências Que estão sendo tomadas Primeira pergunta Cronograma E ampliação Previsão De pagamento De ajuda De custo Diária Diárias e férias Prêmio Atrasadas Da polícia civil Efetivo O senhor falou Aqui na abertura Que o senhor já encaminhou A abertura de novos editais Que é o que é mais cobrado Aqui também Durante a comissão Então o senhor Reafirmar Esse pedido Para os novos efetivos E a quantidade Plantão regionalizado E implementação Do plantão digital Essa questão Eu gostaria muito De depois trabalhar Com o senhor É a minha A nossa preocupação Nós tivemos aqui Um apoio Deputado John Leite Um apoio pontual Lá em Águas Formosa Mas o plantão digital Não pode ser Ampliado De forma Desordenada Ou sem um planejamento Prévio Uma vez Porque em algumas situações Deputado John Leite Tem trazido É retrocesso Para a integração E os trabalhos Das duas instituições O DETRAN O senhor já trouxe aqui A questão do COP E publicação De progressões E promoções Também é um assunto Cobrado E por fim Quais são as ações Que o chefe Da Polícia Civil Está fazendo Junto ao Governo do Estado Para a recomposição Das perdas inflacionárias Dos servidores Da Polícia Civil São esses primeiros Questionamentos Bom Atualiza O senhor tem a palavra Relativamente Ao cronograma De vacinação Como eu destaquei Nós Tivemos 170 servidores Que se recusaram A vacinar E num total Portanto Hoje De não vacinados 1.952 Então nós temos Menos de 1.800 servidores Por ser vacinados Então O que nós fizemos Foi Proceder A uma recomendação Para levantamento Nominal Daqueles que ainda Restam por ser vacinados Então essa foi a medida Tomada Para Depois dela Adivir Outras medidas Relativamente A segunda Pergunta Ajuda de custo Diárias Nós temos Procedemos Um levantamento Isso está Em tratativa Para que a gente Possa conseguir Aí a devida Liberação Em torno Do efetivo Policial Como nós já Aí apresentamos Nós formalizamos Um pedido De concurso público Para um total De 1.446 Servidores Só de policiais Civis Para que se tenha Uma ideia Foram 180 pedidos 180 vagas Que foram solicitadas Em autorização 180 vagas Para delegados 225 Para Escrivães De polícia 758 Para investigador 23 Para médico Legista E 63 Para perito Criminal Essas foram As solicitações Formalizadas Escrivães Total Aí para Escrivão De polícia É Um total De 225 225 Ok Bom Ainda Em torno Do plantão Regionalizado Plantão Digital É importante Dizer que Nós temos Uma equipe Tem o delegado Doutor Tiago Gerente Para esse Projeto Em caráter Exclusivo Que tem Trabalhado Dioturnamente Para levantamento Daquilo que Precisa ser Melhorado Inclusive Em articulação Junto com a Própria Polícia Militar Temos Já uma Relação De Situações Que precisam Ser tratadas Nesse mês De julho Deve ser Implantada Central Estadual Mas com Planejamento Não há Ausência De planejamento Para isso Temos feito Um planejamento Para Essa implantação Temos Dezenas De relatos De colegas Que registram A satisfação E o elogio Mas temos Também aqueles Colegas Que registram Que não Gostam do modelo Não preferem Esse modelo Preferem Outro modelo Mas isso A gente tem Tratado Com devido Zelo Relativamente A COP Detran Feito o decreto Nós logo Em seguida Editamos Uma resolução Transferindo Os serviços Que antigamente Eram executados Pela COP Para agora O departamento Estadual De investigação De crime De trânsito Em torno Das promoções E progressões Já no sábado Neste sábado Passado Publicamos Um novo Edital E já como Também salientado Na audiência pública Ocorrida recentemente Nessa casa Nós haveremos De desvincular O critério Das promoções Em antiguidade Merecimentos De mais critérios Para que nós Possamos agilizar E esse é um compromisso Meu e do governador Como inclusive Difundido em vídeo Neste final de semana Por último A questão Sobre as perdas Inflacionárias Tem sido feito Alguns diálogos Para No momento oportuno Esse assunto Vir A mesa Através Do próprio governo Muito obrigado Com relação A recomposição O senhor falou Falei Falei sim Falei que Nós estamos Temos feito Diálogo Temos observado O que tem ocorrido Em outros estados Aqui também Os registros Dos colegas Isso tem sido tratado Para que no momento Oportuno O próprio governo Possa ver O que é possível Viabilizar No conjunto Com os dirigentes Das forças Ok Presidência Registro agradece A presença Remota Do deputado Celino Citrocel Charles Santos E coronel Henrique Que também estão Participando Remotamente Presidência São muitos dados São muitos dados Trazidos aqui Na apresentação Eu vou me ater Aos dados Que dizem respeito A política De enfrentamento A violência Contra a mulher E também As questões Do feminicídio Dizer Dizer que Nós temos Um registro Que pelos dados De 2020 Na comparação De 2019 A gente tem Uma pequena Diferença Entre os registros Em 2020 Nós temos Registrados 1.144 189 casos De violência Doméstica No estado De Minas Gerais Isso é equivalente A 400 casos Por dia E comparativamente A 2019 Onde os casos Foram 150.871 A gente percebe Uma pequena Diferença Menor O que me preocupa Que é o caso É o caso Da subnotificação Que a gente sabe Também que existe No caso Do feminicídio A gente percebe Um aumento Quando fazemos Um comparativo Entre janeiro De janeiro A abril De 2020 Ao mesmo período De 2021 Um aumento De quase 10% Saiu de 44 casos Para 49 Aqui no estado Durante o ano passado E também o início Desse ano Nós fizemos Várias audiências Públicas Aqui na Assembleia Legislativa Trabalhando Nessa perspectiva De ampliação Do Das nossas iniciativas Para o enfrentamento As violências Contra a mulher E também Ao feminicídio Então eu queria Um esclarecimento Primeiro Qual o planejamento Da criação E expansão Das delegacias Especializadas No atendimento A mulher Atualmente Elas são 71 Unidades especializadas Localizadas Em 68% Dos municípios Todas as audiências A gente Tem uma demanda Uma apresentação E a preocupação Das mulheres Especialmente As diversas mulheres Que estão Integradas Aqui conosco Na Assembleia Legislativa Da preocupação Do número Dessas delegacias Sabemos Feito nas unidades Para classificar As delegacias Especializadas Em atendimento A mulher No âmbito Do estado Com o objetivo De avaliar Estrutura física Quantidade de efetivo Capacitação Recursos logísticos Em cada uma Das unidades Queria saber Se esse relatório Esse diagnóstico Em que pé Ele está Se já temos Dados específicos Para compartilhar Aqui Na nossa audiência Em relação A Delegacia virtual No ano passado Já Nesse momento De pandemia Nós aprovamos Aqui na Assembleia A lei Que criou A delegacia virtual Onde as mulheres E as vítimas De violência doméstica Podem acessar Diretamente Por dispositivos De equipamentos Celulares Enfim Diante dos estudos E das análises Que a polícia civil Faz sobre os casos De violência doméstica O aumento do feminicídio Há uma programação De continuidade Do trabalho Da delegacia virtual Mesmo num contexto Fora pandemia Qual que é a expectativa E qual que é a previsão Do atendimento A polícia civil Nesse sentido Outra dúvida Doutor Joaquim Diz respeito A implantação Do plantão digital Me parece ser Um plantão centralizado Nos finais de semanas Feriados E horário noturno Aqui na cidade Administrativa E eu quero saber Como que ficaria Esse plantão Uma vez que As mulheres Precisam de um atendimento Humanizado Pessoal E como que funcionaria Isso aqui Na capital Atendendo todas As regionais do estado São esses meus questionamentos A princípio Bom Primeiro Em torno Do aumento De casos Vou falar especificamente Aqui Por exemplo Das medidas protetivas Nós tivemos um aumento De 8,54% Em relação ao ano anterior Do número De medidas protetivas Como eu destaquei Na minha fala São 127 medidas protetivas Dia Caso de feminicídios Todos os casos 100% dos procedimentos Instaurados 100% Nós tivemos um aumento Mesmo de casos De 11,1% Existe Muito embora A elucidação Nós apresentamos aqui Que seja 70% Dos casos Elucidados Na verdade Essas situações Você tem A suspeita Em 100% Das hipóteses Mas essa taxa De elucidação Ela é calculada Só no momento Da conclusão Do procedimento Com o Indiciamento O diagnóstico Relacionado Com as unidades De mulheres As DEANS Nós começamos Agora Então ele ainda Demora um pouco Para ser Feito Com o objetivo De padronizar Classificar As nossas unidades Porque nós temos Unidades Com menor Condições De trabalho De atendimento E outras Com melhor Condições De trabalho De atendimento Recentemente Fizemos um processo Seletivo Onde algumas Delegadas Foram para Unidades De mulheres Esse processo Seletivo Não tem nem Dois meses Que foi feito Com o objetivo De disponibilizar Portanto Delegadas de polícia Para atendimento Em delegacia De atendimento A mulher A delegacia Virtual O número De registros É um número Considerável Foi destacado Eu apresentei 1.297 Registros Feitos Relacionados A violência Doméstica E familiar E não está Previsto Que isso Seja Paralisado Ao fim Da pandemia A delegacia Virtual Para essa Finalidade Deverá ter Continuidade Aos serviços E aos Registros Outra E por último Sobre o Plantão Digital Não há Num primeiro Momento Nós implantamos O plantão Digital Foi em 20 De janeiro Do ano Passado Então Já estamos aí Com um ano E meio Alcançamos 34 Unidades Mas não há Não há Neste momento Definição E não Enquanto ele não estiver Devidamente Consolidado Não ampliaremos Para o Atendimento As situações Que envolva A Que envolva Mulher Que envolva Violência Doméstica Por enquanto Nesse primeiro Momento Não há Previsão Nesse sentido Ok Ok Agradecemos As intervenções Deputada Ana Paula Civil Então a garantia Para nós Seja muito Bem-vindo Eu tenho Me parece que são Quatro perguntas Rápidas A questão Do auxiliar De necrópsia Nós Recebemos De famílias É uma situação Assim delicada A polícia civil Tem um papel Importante Especialmente Nesse momento De receber O corpo E com Ausência Do auxiliar De necrópsia Empresas Funerárias Transferem O corpo Para outra Cidade Para acontecer A necrópsia O que o senhor Está imaginando Sobre isso Para esse cargo Essa é a primeira Pergunta Outro Eu fiquei com Uma Fiquei com Uma dúvida Aqui O senhor colocou Os veículos licenciados É impressionante O número De veículos licenciados O senhor tem como Fazer um recorte Aí Motos Quantas motos São desses veículos Aí O senhor tem como Fazer esse corte Terceiro E penúltimo Eu e deputado Sargento Rodrigues Nós No governo passado Fizemos uma visita Ao instituto Criminalística E tem lá Um equipamento Importante Para a polícia Civil Que chama Celebration Para os policiais Para os investigadores Para os delegados Eles recorrem sempre Porque me parece Que esse Equipamento Israelense Ele consegue Quebrar O sigilo Telefônico Que ajuda Muito A nossa polícia No trabalho De campo Dela Naquela altura O governo do estado Não tinha pago Um direito Da empresa E estavam Todos Eles estavam Sem operação O que Atrapalhava Nós vimos Eu e o deputado Sargento Rodrigues Numa sala Uma quantidade De celular Esperando Ser periciado Mas o celebration Não tinha sido pago O convênio Dele Com a empresa Por fim Eu Nessas semanas Acompanhei um policial Adoecido E foi um drama Para ele Ele tinha que fazer Uma cirurgia E foi Dramático Liguei Pedi No hospital Eu conheço Um pouquinho Porque Serviço médio Da polícia civil Que me atendia E certa vez Também No hospital Da previdência Que a gente chamava Naquele tempo Mas foi dramático O atendimento Do policial Um câncer Cirurgia marcada CTI Marcado Cancelaram tudo Eu queria perguntar Se a polícia Tem Um Se tem um Departamento Ou algum Serviço De apoio Ao policial Que precisa Desse contato Com o Ipseng Eu achei Que não foi bom Sabe Alguém que Defende a gente A vida inteira Nas ruas Com mais idade Tem um câncer E deputada Celise Para ser atendido Foi Dramático Pessoa já Naquela situação Enferma Guardando Com tudo marcado Cancelam tudo Foi Foi dramático Para conseguir Eu queria saber Se a polícia Tem um Espaço De apoio Para os nossos Policiais Quando eles Têm essa necessidade De contato Com outro órgão Como é O Ipseng Depois de pagar Tanto tempo Na hora que precisa Não ser atendido É muito duro São esses Os questionamentos Dizendo a minha alegria De revê-lo E a segurança Que nós temos De todo o seu conhecimento Quantas leis mais Você vai mandar Para cá Caro deputado João Leite Eu agradeço Pelas Colocações Pelas perguntas Sobre Os auxiliares De necrópsia Essa carreira Foi extinta Aqui em Minas Gerais Há bastante tempo Quando ela foi extinta Nós tínhamos Em Todo o estado De Minas Gerais Salvo engano Cinquenta e sete Profissionais Para Todo o estado De Minas Gerais Naquela ocasião Só para corroborar Com a fala do senhor Lei complementar Oitenta e quatro Onde houve As transformações Dos cargos Não só de auxiliar Necrópios Mas de carcereiros Transformação Do cargo de detetive Para o cargo De investigador Lei complementar Oitenta e quatro De dois mil e cinco Apenas para acrescentar E naquela ocasião O número De auxiliar De necrópsia Era algo Extremamente baixo E houve Uma aquiescência Com Na época As entidades De classe Dos investigadores Que ficaria Expresso No anexo Da lei Essa responsabilidade Para a nova carreira Depois Com a lei complementar 129 Isso acabou Saindo Do texto Do anexo Da referida Lei complementar 129 Mas no seu Artigo 76 Essa atividade Ela cabe Ser executada Pelos servidores De outras carreiras Que não seja A do auxiliar Necrópsia Há dificuldades Nesse sentido Isso é fato Isso é conhecido Isso é notório E negável E o ano passado Nós tratamos Desse assunto Aí no âmbito Do primeiro Comitê Do Conselho Estadual De Modernização Administrativa Da Polícia Civil E a conclusão Final Deste trabalho Foi no sentido De que Essa atividade Há de ser Desempenhada Desenvolvida Por servidor Administrativo Não policial Recrutado E específico Para essa função Essa Assim que o projeto For encaminhado Aqui para essa casa Esse assunto Certamente Será alvo De nossas discussões Debates Nós portanto Temos isso Em nossa mente Para resolver É um assunto Pendente Uma situação Que merece Nossa atenção Estamos atentos A ela No que se refere Aí os veículos Essenciados Aqui nesse instante Não tenho como Fazer o recorte Para motocicletas Sobre o Celebreche Que é uma Tecnologia Extremamente relevante Para as nossas Investigações Ela é utilizada Hoje Em alguns Departamentos De polícia Aqui da própria Capital São vários E no interior Nós temos em algumas Localidades Está aqui especificado Mas eu gostaria De não Dizê-las aqui Publicamente Depois eu tenho Essas informações Para passar Estou com elas Em mãos aqui Mas nós temos Várias unidades Que utilizam O Celebreche Nós temos aí Em trabalho Construindo uma Lógica Aqui na capital Para termos Uma central Estadual Também De extração De dados Essa sua Visita Ali ao Instituto De criminalística É de assustar Mesmo Quando a gente Chega lá A quantidade De equipamentos Para extração De dados Mas as Unidades Que utilizam Essa ferramenta Está aqui Estou com todas As informações Eu passo No privado Para o senhor Ok Bom E por último Em torno Da situação Que repercute Na saúde Nos nossos colegas Nos nossos profissionais Eu quero publicamente Aqui também Agradecer Alguns parlamentares Que tem nos ajudado Com emendas Destinadas A melhoria Do nosso hospital Da polícia civil Nós temos Um hospital Ele já é Bastante antigo Previsto Na nossa lei orgânica Inclusive Em nível de superintendência Que funcionaria Ao lado Do detran E também Uma unidade Aqui na avenida Barbacena Um prédio Mas funciona Só para o dia Não tem internação Então Vez ou outra A gente passa Realmente Efetivos apertos Grandes apertos Com colegas Nós precisamos Normalmente O que nos socorre É mesmo o PSENG E para isso Nós temos Uma diretoria De recursos humanos Que nos ajuda Nessa Nesse diálogo Então Mas Enfim É o que está Aí a nossa disposição É o serviço Do IPSENG E temos o hospital Mas o hospital Para dia O atendimento É dia E funciona Nessas duas unidades E temos recebido Muito apoio Para a melhoria Dessa nossa Infraestrutura Agradecemos Intervenções Deputado João Leite Convidamos também Para fazer uso Da palavra O deputado Antônio Carlos Arantes Pedir a todos Para que a gente Possa ser breves Uma vez que já Continuamos Atrasados Com o nosso Próximo convidado Que é o coronel Estevam Já se encontra Aqui No nosso Auditório José Lencar A palavra O deputado Antônio Carlos Arantes Faça parte da missão Deputado 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 João Leite Ana Paula Deputado Bruno Engel Deputado Deputado Cumprimentar A todos Deputado Dr. Joaquim Também Queria cumprimentar A todos Os integrantes Aqui da polícia Civil Doutor iniciativa, que vai ser importante para o Estado, em todos os sentidos, de economia e, ao mesmo tempo, de segurança também, para que nossos policiais não fiquem transitando pelas estradas, de forma, correndo risco de vida e, ao mesmo tempo, deixando a cidade desprotegida. Qual o planejamento que existe hoje na Polícia Civil para ampliação, um cronograma, se já existe isso hoje na Polícia. A outra pergunta, questão do DETRAN, como está aí essa decisão de mudança no DETRAN, como nós podemos falar aí de a perspectiva para a autarquização do DETRAN, como que está aí também. E também eu queria cumprimentar pela decisão também de dar continuidade a uma iniciativa que, iniciada aqui por esse deputado, junto com vários deputados que nos apoiaram, mas num projeto de meio de minha autoria, onde criou-se a Delegacia Rural, especializada em roubo no campo e também de cargas, onde, inclusive, já mobilizamos várias entidades ligadas ao cooperativismo, onde já tem mais de 600 mil reais garantidos para reforma do espaço que fica ali na Avenida Tereza Cristina, onde a Delegacia Rural e de Cargas terá uma sede de qualidade especial mesmo. Então, mas eu queria enaltecer esse trabalho e essa iniciativa de V. Exª e também, relembrando que nós colocamos, inclusive, 500 mil reais para a instalação da Delegacia Rural em São Sebastião do Paraíso, gostaria também de sua manifestação. Enfim, cumprimentar também pela forma que tem atendido os parlamentares, que tem atendido os municípios, a forma que realmente tem feito as coisas acontecerem no nosso Estado, através da Polícia Civil. E também aproveitar para desejar aí uma boa recuperação para o doutor Fernando, delegado senhor, lá da nossa região, a de Guaxupé, foi delegado regional de São Sebastião do Paraíso, pessoa que fez um belo trabalho e que, infelizmente, hoje está muito novo, saudável, mas era saudável, hoje está com Covid, em estado, inclusive, grave, tem tubado. Então, pedimos adeus pela saúde dele também. Enfim, é isso. Gostaria desses esclarecimentos. Doutor Joaquim. Bom, deputado Antônio Carlos Arantes, agradeço também pelas suas colocações, pelas perguntas formuladas. O planejamento para esse ano é chegarmos a 50 unidades com o plantão digital. Esse é o planejamento, é o nosso compromisso. Hoje, nós estamos com 34 unidades já com o plantão implantado. 11 unidades foram implantadas do princípio do ano até agora. Podemos citar Almenara, Campo Belo, Januário, Ouro Preto, Nanuque, Passos, Pedra Azul, Piuí, Tioflotone, Três Corações, Vespasiano, tudo foram implantadas nesse... primeiro semestre de 2021. O nosso foco agora, a nossa energia está toda voltada para a central. Nesse mês de julho, nós haveremos de implantar a central. Nós já fizemos um processo seletivo para que os colegas que desejem atuar na central, que assim proceda, para não trazer os colegas, colocando aqui em palavras mais simples, não trazê-los na marra. Então, os colegas que atuarão no plantão digital, assim se inscreveram, e nós estamos concluindo o processo seletivo nesses próximos dias. Bom, então, o planejamento é consolidar a central no mês de julho. Temos, ainda que avançar, repito, nessa expansão para chegarmos às 50 unidades. E é isso. Para esse ano é o que está projetado. Em torno do DETRAN, nós fizemos um trabalho longo no ano passado, foram 100 reuniões, o primeiro comitê de modernização da Polícia Civil, e esse conjunto de reuniões, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e também com a Secretaria-Geral, com a participação, inclusive, da assessoria, ali, da CTL, Consultoria Técnica Legislativa, chegou-se à conclusão de que o governo precisa mandar alguns projetos aqui para essa casa. Logo, logo, esses projetos serão encaminhados, e hoje, no âmbito do Conselho Superior da Polícia Civil, há um consenso estabelecido no sentido de que a melhor alternativa para Minas Gerais é, de fato, encampar a ideia da autarquização do DETRAN. DETRAN, Minas Gerais, é o único Estado da Federação que o DETRAN está vinculado à Polícia Civil. Então, há perspectiva de que o governo, nos próximos dias ou meses, quem sabe, encaminhe para essa casa para apreciação do Legislativo proposta nesse sentido. E, Delegacia Rural, a terceira colocação do senhor, nós, já vai fazer aí, fecha 60 dias, agora, no final de junho, que tem uma equipe tratando do modelo, de uma padronização para o Estado, para que a gente adote o melhor modelo. Inclusive, fizemos consulta a todos os demais Estados da Federação. Nós temos um Conselho Nacional de Chefes de Polícia, e, pelo WhatsApp, a gente buscou elementos, dados, informações, e, até o dia 30, agora, de junho, deve ditar uma resolução padronizando. Nós sabemos que Minas Gerais tem uma iniciativa altamente positiva da Polícia Militar, que diz respeito à patrulha rural. E, nessa linha, a Polícia Civil criará, sim, em Minas Gerais, as delegacias rurais. Então, isso haverá de se consumar, espero, até o dia 30 de junho desse mês. Então, portanto, ainda nesta semana. Obrigado, doutor Joaquim. A presidência convida para as suas intervenções. Peço mais uma vez aos ilustres colegas deputados, diante do adiantar da hora, temos ainda mais duas autoridades a serem ouvidas, para que sejam breves. Convido o ilustre deputado Arles Santiago para fazer uso da palavra. Sr. Presidente da Comissão, deputado Sargento Rodrigues, que também conduz essa comissão junto com seus pares, e que realmente falou uma coisa muito certa, que deve passar para duas horas. A inquirição realmente só tem toda a razão. Ainda mais quando, nessa comissão, porque nós estamos num momento em que a Polícia Militar tem trabalhado muito bem, que a Polícia Civil tem trabalhado muito bem, apesar das pouquíssimas condições que ainda estão colocadas para eles, mas que realmente já saiu daquela tragédia do governo Pimentel e da turma dele, que praticamente deixou Minas Gerais completamente falida, arrasada, e que tinha tanta promessa para a Polícia Civil, e que depois praticamente nada se concretizou. Então, doutor Joaquim, o que a gente teria para estar te cobrando são coisas que não são com o senhor. É a questão realmente financeira, a questão de poder fazer mais, de fazer mais concurso, de ter mais gente, porque realmente a situação é muito complicada. Por exemplo, o senhor sabe, a situação de Arinos, que é uma cidade que tem uma delegada às quintas-feiras para atender cinco municípios, que é a comarca lá em Arinos. Salinas, que o senhor conhece tão bem, estivemos lá há pouco tempo atrás, está lá o doutor Eduardo, que tem dado conta, mas, infelizmente, as coisas, às vezes, a bruxa está solta e foi queimada uma viatura em Salinas aí na semana passada. Então, é só dizer que a gente vai reforçar cada vez mais o couro, o couro das pessoas que pedem a possibilidade de que vá um pouquinho mais de recurso do governo para a Polícia Civil, porque, indo sob sua gestão, eu tenho certeza que ela saberá fazer isso aí muito bem. E também dizer que, lá no Norte de Minas, a gente tem colocado as emendas para a Polícia Civil, todo ano a gente coloca, e esse ano a gente foi até surpreendido pelo chefe do departamento, o doutor Jurandir, que nos convocou lá para poder gravar um vídeo colocando o que foi feito em cada delegacia, e isso acaba também agradando, porque a publicidade sempre é boa, assim como estou vendo ali o coronel Estevam, e lá em Montes Claros, há pouco tempo conseguimos destravar uma emenda que estava desde 2019 em nossa parada, e também junto com o Eros Biondini, tivemos lá com o Coronel Fernando, com os companheiros lá, com mais uma ambulância sendo colocada a favor do Corpo Bambeiros. E termino aqui, ficando triste pela viatura que pegou fogo em Salinas, e também pelo helicóptero que caiu lá em Jequitaí, um helicóptero, acho que é Esquilo, deve custar aí uns 2 milhões de dólares ou mais, então não vai ser fácil repor. E a gente sabe que esses recursos que estão previstos para a questão da Vale, eles são para ajudar um pouco mais, e não para poder estar repondo aí. Mas vamos... Ah, que bom! Olha o Coronel falando ali com a gente que o helicóptero, felizmente, é segurado. Tomara que esse seguro não crie tanto caso como as seguradoras gostam de fazer. Mas, doutor Joaquim, só encerrando aqui, dizendo que fico muito satisfeito hoje de ver essa questão ali. E só reclamando, meu caro presidente Sargento Rodrigues, deputados cobram prestação de contas do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu acho que podia ser da seguinte maneira, deputados ouvem o chefe da Polícia Civil fazer a prestação de contas para a sociedade. Já está na lei, não tem motivo de cobrança, principalmente quando as coisas andam bem. Muito obrigado. Presidente, se agradeço as intervenções do Lúcio Deputado e vamos analisar aqui o que dispõe a Emenda Constitucional 99. Peço a assessoria que faça a impressão da Emenda Constitucional 99 para fazer o reparo ou não. Passamos a palavra, Lúcio Colega Deputada, a Celis Laviola, para as suas intervenções. Da mesma forma, peço brevidade. 99 de 2019. que instituiu a Assembleia Fiscalista. Boa tarde, presidente. Para ser bem breve em seu nome, cumprimento todos os colegas aqui presentes e também que nos acompanham virtualmente, além de todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais, e de uma forma muito especial, doutor Joaquim, que está aqui conosco, hoje, trazendo aqui as informações e o trabalho feito pela Polícia Civil, que tem nosso total reconhecimento. Eu venho aqui só para destacar, doutor Joaquim, a importância do plantão digital. O presidente tem razão quando ele fala da forma ser implantada, dos cuidados na implantação, mas nós percebemos que esses cuidados estão acontecendo, inclusive na estrutura que a Polícia Civil tem exigido para que ele funcione. Então, como eu estou trabalhando nisso na minha terra, para que isso aconteça, a importância que tem, porque nós lá no Leste temos esse problema da distância e da dificuldade, e ficar sem o policiamento, principalmente policiamento militar, enquanto vai se levar para fazer a ocorrência, tem sido um grande problema que deixa desguarnecidos os nossos municípios. Então, falar da importância disso, desse trabalho, e parabenizá-lo, o senhor e toda a sua equipe, por esse trabalho importantíssimo que está sendo feito para a gente, e também agora essa boa notícia das delegacias rurais, que também para a gente que está lá no interior tem uma importância muito grande. Obrigada por esse trabalho, parabéns, doutor Joaquim, leve a toda a sua equipe a nossa consideração, e estamos firmes aí lutando pelo nosso plantão digital. Obrigada. Agradecemos à luz deputada Cereza Viola, e comunico aos colegas deputados, ao luz deputado Arley Santiago, que a prestação de conta está correta, uma vez que a emenda constitucional 99, no seu artigo 54, diz o seguinte, os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta, e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado, comparecerão quadrimestralmente, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência, ficada às comissões permanentes da Assembleia, para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias. Observação da TV Assembleia está correta. Passo a palavra ao luz deputado Bartô. Obrigado, presidente. Seja bem breve também. Joaquim, seja muito bem-vindo, assim como o coronel Estevam e o coronel Rodrigues, que já estive aqui pessoalmente, dando para bem-vindos a ele. É reforçar a questão do plantão digital, que todo mundo ganha, o Estado ganha, pois torna-se mais eficiente, e tem menos despesas. Polícia Civil ganha, porque pode focar aqueles delegados que têm mais tino para o plantão digital, que foquem nele, e aqueles que querem ir para o expediente, fiquem no expediente. E, com isso, de 12 delegados, a gente reduz para 4, apenas para poder fazer os plantões, em média. A PM também ganha, porque evita esses deslocamentos. E a própria sociedade, porque, como eu falei, 12 delegados faziam trabalho de 4 agora, ou seja, sobram 8 para poder realmente lidar com expedientes. Então, estive em Santa Cruzia, estive em Lavras, estive em Pirapora, estive em várias outras cidades, Nova Lima, e acompanhei de perto, conversei com vários investigadores, vários delegados a respeito, e todos estão muito animados, então dou parabéns pela iniciativa. Então, assim, só para poder reforçar mesmo, não à toa, a gente mandou emendas para o plantão digital, visto que a ideia é tão boa. E aqui, eu gostaria de ouvir um pouco mais do senhor sobre a questão do DETRAN. Sei que é do interesse do senhor, o senhor já demonstrou o interesse que pretende desvincular da Polícia Civil. A gente apoia essa iniciativa, gostaria de conhecer um pouquinho mais como é que está o planejamento desse projeto em si. Obrigado, doutor Joaquim. Agradecemos a luz do deputado Bartô. Indagamos o senhor deputado Celino Citrocel. Peço a nossa assessoria que libere o microfone. Antes de passar a palavra ao deputado Celino Citrocel, já peço que fique em condições, passo a palavra ao doutor Joaquim para a resposta ao deputado Bartô. Deputado Bartô, muito obrigado pela colocação, pelos acréscimos. Relativamente a esta proposta, ela está já formalizada, existe um estudo a respeito desta matéria, e, recentemente, também há menos de 15 dias, compus uma comissão, uma equipe, para tratar do planejamento para a retirada dos policiais civis da atividade de trânsito pelo Estado afora. Então, ao passo que existe uma proposta que ela é dirigida a essa autarquização, ao mesmo tempo, ocorrendo ou não ocorrendo isso, existe uma proposta também, um trabalho que está sendo desenvolvido para a retirada dos policiais civis para a atuação na sua função princípio, que é a investigação criminal. Então, essa equipe está constituída, isso já faz aí menos de 15 dias que esse trabalho foi iniciado. Uma vez, parabéns, e contem aqui com a gente, no caso, se eu preciso de ajuda na Assembleia. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Bartô, indago-se, o deputado Celino Citrocel, está em condições de fazê-los a palavra. Sim, presidente. Vossa Excelência, tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Boa tarde, doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria, doutor Joaquim, fazer dois questionamentos à Vossa Excelência em nome de várias demandas que eu estou recebendo aqui por parte das lideranças aqui da região do Vale do Aço. O Vale do Aço é uma segunda região metropolitana do nosso Estado e que tem algumas demandas na área da segurança e que dependem de decisão e de tomada de decisão do governo do Estado para que a gente possa tê-las de forma implementada em favor da nossa sociedade. Uma população expressiva com mais de meio milhão de pessoas aqui nessa região. uma das pautas da segurança do Vale do Aço é o funcionamento pleno da Delegacia Regional de Coronel Fabriciano ou pelo menos a instalação de um plantão da Delegacia de empatinga durante o final de semana em Coronel Fabriciano. Os governos têm alegado a falta de pessoal para garantir esse plantão quando... E aí a gente gostaria muito de saber, sabendo que tem alguns delegados sendo agora nomeados, quando serão nomeados novos delegados para o Vale do Aço e quando poderemos contar com esse plantão. veja só, doutor Joaquim, que são inúmeras pessoas que saem de Timoto, que saem de Antônio Dias, Marliéria, Jaguaraçu, que saem de Coronel Fabriciano ao sábado, aos domingos, para um plantão em Patinga. E isso tem trago um transtorno muito grande para toda essa população. Uma outra pergunta, de forma bem objetiva, doutor Joaquim, é contra o IERI, o Instituto Médico Legal aqui de Patina. Outra pauta da região que é a construção dessa nova sede para o Instituto Médico Legal e quais as medidas já tomadas, as medidas que estão em andamento e o cronograma das atividades da secretaria, da chefia da polícia para implementar o IML aqui na nossa região e principalmente em toda a nossa Vale do Aço. E por último, há uma demanda da nossa agenda de convergência aqui que tem muito já somado de conversas feitas com o Estado é da possibilidade da construção do centro sócio-educativo no Vale do Aço. O terreno já foi até doado pela CELIBRA, mas precisávamos do Estado se posicionar da possibilidade. Então, o meu pleito é levar essas três perguntas e verificar com vossa excelência se o senhor poderia marcar uma agenda com o mandato para que nos recebê e assim tratar dessas pautas importantes aqui do Vale do Aço. Primeiro, parabenizo o senhor pelo trabalho frente da chefia da Polícia Civil e deixo sempre o nosso mandato à sua disposição, doutor Joaquim. Agradecemos as intervenções, deputado Salim de Citrocer. Com a palavra, o iluso chefe da Polícia Civil, doutor Joaquim. Deputado Celinho Citrocel, agradeço pela formulação da pergunta e destaco o seguinte, inclusive, esse tema já foi objeto, tem sido objeto de alguns parlamentares que também atuam na região do Vale do Aço, a exemplo da deputada Rosângela Reis, que já conosco teve, em alguns momentos, há sim perspectiva positiva para funcionamento do plantão em Coronel Fabriciano, mas o plantão digital. Nós acreditamos que teremos condições de implantar o plantão digital em Coronel Fabriciano. Bom, com esses dois momentos que nós teremos provimento de novos policiais civis, alguns entrando em atividade agora dia 7, 7 é a formatura, então dia 8 de julho e mais ali por volta de outubro, teremos mais alguns recém-ingressos policiais civis, a gente acredita que teremos condições sim de fazer digamos assim, lotação de policiais na região do Vale do Aço. Não tenho esse número aqui agora, nesse instante, para passar, mas permaneço à disposição. Relativamente ao posto médico legal de Ipatinga, também a notícia é positiva, existe em processo de licitação os projetos para a viabilização da construção do PML, também oriundo de emenda parlamentar, com recursos advindos de parlamentares de emendas feitas e que muito auxiliam, ajudam a polícia civil. Também já foi objeto de reuniões também minha com a deputada Rosângela Reis e também com o deputado federal Ercílio e agora com o seu apoio também, sem dúvidas, isso haverá de ter um bom êxito. Relativamente ao centro sócio-educativo, deixo essa pergunta para ser dirigida ao nosso secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública porque a matéria está vinculada àquela pasta. Certamente ele terá informação para dar a vocês. Agradecemos ao doutor Joaquim, passo a palavra para as considerações ao deputado Bruno Engler. Senhor presidente, antes de mais nada cumprimentar o doutor Joaquim, agradecer pela presença. Doutor Joaquim, quero fazer uma pergunta ao senhor semelhante à que eu fiz ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo, quando ele apresentou aqui os dados de aumento da violência doméstica neste período de pandemia. Inclusive, na resposta dele, ele disse acreditar que existe uma relação entre a pandemia, essa política de lockdown, além de esse aumento do convívio que, por vezes, pode levar pessoas agressivas a terem esse comportamento delituoso, como ele também apontou aqui, a dificuldade econômica que muitas pessoas passaram a enfrentar, até com o aumento de desemprego, pode ter afetado esses números, mas a gente sabe que o combate à violência doméstica é um combate integrado, que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar prestam um papel importante na tentativa de diminuir essa violência. Eu queria saber, do ponto de vista da Polícia Civil, se é observada essa relação da pandemia, das políticas de lockdown com o aumento da violência doméstica e que tipo de estratégia existe para tentar agir apesar dessa situação mais difícil. Deputado Bruno Engler, eu confesso aqui a você que eu não teria elementos suficientes para fazer esta conexão. A gente realmente suspeita, nós imaginamos que isso tem relação, sim, mas, para afirmar que, com segurança, não tem os elementos, digamos assim, suficientes para fazer esta relação. a gente apenas acredita, a gente suspeita, porque a impaciência, por exemplo, das pessoas desse período, ficar enclausurados dentro de casa, naturalmente, que isso tem alguns efeitos. Dentre eles, a gente acredita que há elevação no caso da violência doméstica, mas não dá, não tem o elemento para fazer essa conexão com segurança direta. Perfeitamente, obrigado. Agradecemos, mas eu posso aqui compartilhar a nossa experiência, deputado Bruno Engler, e o acompanhamento da própria mídia no âmbito nacional. Vossa Excelência pode certificar que toda a mídia brasileira veio anunciando o aumento do número de violência durante a pandemia. Isso é fato, isso foi registrado amplamente pela mídia nacional. Qualquer pesquisa no Google que Vossa Excelência fizer, Vossa Excelência vai ver diversas matérias. Então, é bom que a gente tenha isso aqui também registrado. eu, por fim, deputado doutor Joaquim, eu, já que estamos num horário bastante atrasado em relação ao próximo convidado, o coronel Estevam, eu queria aqui, deputado João Leite, deputado Aceliz, deputado Bruno Engler e deputado Bartô, compartilhar a preocupação com o plantão digital. Eu tenho rodado o Estado em alguns lugares, mas ele se apresenta positivo, como nós fizemos aqui uma audiência pública nesta comissão, deputada Ana Paula. E trouxemos aqui o doutor Augusto, delegado regional de Danuc, e o tenente coronel Guilherme, onde a proposta veio deles mesmo para a criação do plantão digital na cidade de Águas Formosas, impedido, assim, que viaturas de sete municípios, inclusive, de Águas Formosas, deputado João Leite, deslocar-se só por estrada de chão cerca de três horas para encerramento de ocorrência em Nanuc. Mas, em outros lugares, o plantão digital não tem demonstrado uma, eu diria, uma eficiência desejada e uma melhor integração das forças policiais. Então, é um assunto que a comissão vai analisar com absoluta cautela e eu já faço um apelo ao doutor Joaquim. as expansões do plantão regionalizado devem obedecer uma necessidade de integração das forças de segurança pública, devem obedecer, inclusive, também, a eficiência e eficácia do serviço público no atendimento à população e, por outro lado, que também vem otimizar os recursos, mas não pode apenas um determinado servidor ser, eu diria, beneficiado pelo cargo que ocupa em relação a todo esse sistema e essa engrenagem da segurança pública. o projeto de lei que aqui tramita, nós iremos avocar a relatoria da matéria de autoria do deputado Elegrilo, mas antes nós faremos audiência pública e traremos aqui a polícia militar, a polícia civil, para que o assunto, o deputado Antônio Casarantes, possa ser amadurecido, porque aí nós vamos transformar em lei uma política pública e antes disso nós ouviremos porque eu tenho rodado o estado em alguns lugares ele não tem demonstrado eficiência e pelo contrário eu estive em Bias Fortes, por exemplo, deputado João Leite, do lado de Barbacena, o delegado que atende no plantão digital estava em São João del Rey e as filas das viaturas da polícia militar na delegacia de Barbacena também continuaram, ou seja, se a gente vai otimizar o recurso de um lado é preciso que haja eficiência e eficácia, então eu queria só deixar isso aqui não é um assunto para um debate hoje, mas apenas para dizer que nós da Comissão de Segurança Pública faremos um debate ouvindo todas as partes mas para que a gente realmente venha implementar uma política pública através de uma lei mas que ela realmente atinja o objetivo porque a tomada de decisão deputado João Leite do senhor Celso Ávila quando vossa excelência era presidente da comissão no ano de 2011 foi um desastre para a integração ao estabelecer o famigerado plantão regionalizado então nós não passaremos por uma experiência desastrosa novamente com o crivo desta comissão passo a palavra ao doutor Joaquim para suas considerações finais já que nós temos aqui a registrar e agradecer a presença do secretário de Estado Justiça e Segurança Pública Rogério Greco também já se faz presente conosco doutor Joaquim para as considerações finais bom deputado Sargento Rodrigues presidente desta comissão aproveito para cumprimentar o nobre amigo doutor Rogério Greco secretário eu nesse instante aqui deste encerramento não me resta outra coisa se não agradecer a própria comissão a oportunidade de apresentar este conjunto enorme de dados até peço desculpas porque são realmente muitos dados aspectos muito relevantes para a nossa instituição e sobre o plantão regionalizado lá do princípio da última década em 2011 também quero deixar aqui uma reflexão é o caso de buscar buscarmos entender algumas localidades como governador Valadares Manioaçu onde a gestão é nota 10 onde a gestão prova que nestes ambientes onde a gestão funciona bem o plantão funciona também muito bem nós tivemos aí já um período relativamente longo para experimentar e uma solução que estamos dando ao fim para o fim do plantão regionalizado é o plantão digital esse é o digamos assim um antídoto para terminarmos com o famigerado plantão regionalizado não temos outra alternativa só temos essa e aí também chama reflexão alguns lugares como Manioaçu Valadares conversar com os chefes de departamentos delegados regionais porque onde a gestão funciona quero repetir o plantão digital funciona muito bem agora onde não tem gestão paciência não vai funcionar mesmo então eu quero enfim agradecer essa grandiosa oportunidade me colocar sempre à disposição desta comissão para todo e qualquer esclarecimento que caiba a direção da polícia fazer muito obrigado agradecemos a presença do chefe da polícia civil de minas gerais o doutor joaquim francisco neto e silva a presidência considerando que temos de ouvir duas outras autoridades suspende os trabalhos por três minutos para a saída do doutor joaquim convidamos o coronel estevão para edgar estevão da silva comandante geral do corpo de bombeiros militar de minas gerais e a presidência suspende os trabalhos por três minutos a reunião a realização da assembleia fiscaliza que é o processo de prestação de contas instituído em minas gerais pela emenda da constituição 99 de 2019 por ele os secretários de estado dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente as reuniões das comissões da assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas a presidência passa a palavra ao ilustre coronel bm edgar estevão da silva comandante geral do corpo de bombeiros militar que explorar de até 20 minutos para a sua apresentação explanação inicial comandante senhor tem a palavra meus cumprimentos ao presidente da comissão de segurança pública deputado sargento rodrigues companheiro já de vários anos de luta em prol da polícia militar do corpo de bombeiros polícia civil e de todos os órgãos e funcionários da segurança pública nossos cumprimentos aqui a deputada Ana Paula deputado Bruno Engler deputada Celise Laviola deputado Bartô deputados que acompanham também a essa reunião agradecendo pela oportunidade e já dizendo que essa iniciativa do Assembleia Fiscaliza ela é muito importante e prestar contas é um fundamento para os órgãos e para os homens públicos e nesse sentido nós agradecemos pela oportunidade de mostrar o trabalho que os bombeiros estão fazendo em todo o estado quero cumprimentar também a todos os bombeiros militares de Minas Gerais dizer da minha honra de comandá-los durante esse período e reconhecer que os senhores e as senhoras têm feito um trabalho fundamental e intenso na proteção pública no estado de Minas Gerais quero aqui me solidarizar com a guarnição do corpo de bombeiros da aeronave Arcanjo 05 com base em Montes Claros que atendendo a uma emergência na cidade de Jequitaí sofreu um acidente e agradecemos a Deus pela vida de todos aqueles que na guarnição ali estiveram e que não perderam a vida não tiveram ferimentos graves então quero me solidarizar com todos eles o assunto da pauta ele é principalmente voltado às ações da pandemia e quero aqui também prestar as minhas condolências aos bombeiros militares e familiares bombeiros militares amigos e aos familiares daqueles que nós perdemos pela covid-19 são cinco bombeiros militares da ativa e onze da reserva na mesma direção quero me solidarizar e prestar minhas condolências aos bombeiros militares e aos familiares do sargento marcos antônio da silva do cobon que nós perdemos também ontem em decorrência de uma hemorragia interna e já estava internado por alguns dias nós vamos iniciar então a nossa apresentação com o objetivo de retratar bem e de forma mais clara possível todas as ações do corpo de bombeiros no que se refere a resposta à pandemia peço então a equipe de apoio que já possa disponibilizar pode passar então no que se refere a enfrentamento direto à pandemia estes são os destaques que nós trouxemos para esta audiência pública próximo os dados estatísticos que nós temos em termos de atendimento o atendimento direto a pessoas com suspeita ou confirmação de covid se apresentam aí deslocar um pouco aqui para eu poder também acompanhar os números são 3.063 atendimentos sendo que nós estamos disponibilizando também por comando operacional lembrando a todos que nós temos seis comandos regionalizados pode passar nós estamos então apresentando os mesmos números por comando operacional com destaque para o segundo COBE que é a região do Triângulo Mineiro e Noroeste com 1.512 ocorrências atendidas pode passar a evolução dos atendimentos no decorrer do tempo colocando aí também de uma forma clara o número de atendimentos ao longo do tempo por cada um dos comandos operacionais pode passar aspecto fundamental desde o início nós nos preocupamos muito com o monitoramento da saúde dos bombeiros militares desde o início nós temos uma série de ações que foram colocadas para proteger o nosso bombeiro militar e nesse monitoramento que vem desde o mês de março do ano passado até hoje nós temos aí os seguintes números são 1.633 casos suspeitos 1.249 casos confirmados 1.231 casos recuperados e infelizmente cinco óbitos de nosso público da ativa é preciso dizer que o monitoramento ele é constante e ao identificar sintomas os bombeiros militares já são imediatamente isolados monitorados com a aplicação dos testes de confirmação e assim nós mapeamos as pessoas com as quais eles também tiveram contato pode passar no que se refere às ações que nós tivemos no sentido de proteger o nosso bombeiro militar quero chamar aqui um destaque que é relativo à produção de atos normativos pode passar nestes atos normativos nós tivemos aí o protocolo operacional de orientações de enfrentamento à pandemia covid-19 trazendo o comportamento que cada bombeiro tem que ter dentro dos quartéis nos atendimentos às ocorrências nós tivemos depois protocolos de desinfecção de utilização das máscaras de utilização dos equipamentos e materiais de proteção mas não trabalhamos apenas internamente nós ajudamos bastante a própria secretaria de estado da saúde e um dos destaques foi a estruturação do plano de contingência do estado junto à secretaria de estado da saúde além da participação também na estruturação do plano estadual de contingência de óbito pode passar podemos acrescentar ainda um protocolo operacional padrão de limpeza e desinfecção das viaturas outro protocolo operacional padrão para a utilização de maca bolha com o objetivo de proteger aqueles militares aquela guarnição que estava transportando uma pessoa uma vítima um paciente com covid-19 um protocolo de retorno também da operação Brumadinho para que pudéssemos manter o nosso compromisso com as famílias que perderam seus entes queridos no acidente ou no desastre da barragem do córrego do Feijão nós permanecemos trabalhando ali mas tivemos que adotar uma série de procedimentos para a proteção dos nossos bombeiros bem como de todos os outros funcionários que gravitam no entorno apoiando a operação do corpo de bombeiros na cidade de Brumadinho na mina do córrego do Feijão pode passar nós tivemos capacitação interna e externa ou seja dando condição de trabalho do nosso bombeiro em todo o estado mas também colaborando com diversas outras organizações públicas e privadas que atuaram nessa questão do covid mas principalmente os nossos órgãos de segurança receberam algumas capacitações nossas como por exemplo própria polícia militar no transporte de pessoas com covid nas aeronaves helicópteros e aviões pode passar alguns destaques aqui no que se refere ao retorno da operação Brumadinho pode passar o nosso efetivo ele é empregado mas condicionado aos exames que são direcionados a todos os bombeiros antes que eles possam se direcionar a cidade de Brumadinho e mesmo após o período de empenho então nós tomamos cuidado devido com cada um dos militares nós vamos deslocar alguém de extrema ou de almenara para Brumadinho antes ele passa pelo teste e só após o resultado sendo negativo ele se desloca para a operação essa operação já está na sua sétima fase de estratégia pode passar e nós estamos agora alcançando a oitava estratégia a ser implementada no final do mês de julho em uma primeira fase e no final do mês de outubro em uma segunda fase fase essa que vai mostrar a estratégia completa nós estaremos empregando grandes maquinários para investigação do rejeito que ainda está no local pode passar é preciso dizer que após a retomada da operação de buscas nós temos ainda identificado nova joia especificamente no mês de maio nós temos um novo identificado hoje nós podemos dizer que temos 260 vítimas já identificadas o que corresponde a 96% de eficiência lembrando que até agora nós investigamos aproximadamente 40% de todo rejeito então nós vamos agora implementando a oitava estratégia acelerar a investigação mas continuando com a mesma eficiência eficácia nós vamos investigar todo o rejeito que fica acima e abaixo do ponto de investigação os chamados under e over todo o rejeito é investigado o que cai da chamada peneira principal e o que fica acima e o nosso objetivo é que possamos passar todos 60% do rejeito que falta até o final do ano que vem o objetivo principal é encontrar e identificar as 10 joias e darmos uma palavra final um consolo final as famílias que ainda sofrem esse luto a mais desde o dia 25 de janeiro de 2019 pode passar no que se refere a vacinação em todo o território mineiro dos nossos bombeiros o status de vacinação no corpo de bombeiros pode passar nós temos aí não vacinados 5% da nossa tropa 2% não preferiram ficar sem a vacina nós temos 58% já com a primeira dose e 35% já com a segunda dose então vamos em números completos 94,95% da tropa de bombeiros está vacinada entre primeira e segunda dose nós temos 152 que ainda carecem de vacinação por questões diversas pode ser uma recusa que ainda não identificamos pode ser um problema de saúde pode ser uma situação de vacinou pela gripe tem que aguardar o período pode ser alguma questão que ela está afastada então nós temos 152 não vacinados 142 pessoas ou bombeiros militares preferiram ficar sem a vacina temos identificado cada um deles e existe um trabalho de cada um dos comandantes diretamente com cada um desses bombeiros militares mas é preciso colocar aqui também que nós estamos fazendo um trabalho absolutamente importante junto à secretaria de estado de saúde desde o primeiro momento em que chegou a primeira carga de vacina que foi o apoio logístico à secretaria de estado transportando as vacinas em tempo hábil para a aplicação em todo o estado então as aeronaves do corpo de bombeiros tem trabalhado de forma intensa na distribuição da vacina e também no planejamento apoiando o planejamento da distribuição de vacinas para cada um dos municípios pode passar quero aqui destacar também um outro trabalho que é de mostrar o cuidado do comando da instituição para com o nosso bombeiro militar figuro não apenas como comandante geral do corpo de bombeiros mas também como vice-presidente do conselho nacional de comandantes gerais e presidente do conselho nacional dos comandantes gerais de corpos de bombeiros militares vice-presidente do CNCG que congrega polícia militar e bombeiro e presidente da liga bom que congrega apenas os comandantes gerais de bombeiros nós fizemos aí e aí a gente demonstra expedientes explicando ao ministro da saúde no caso aí o senhor Marcelio Antônio Cartacho Queiroga Lopes na sequência pode passar da mesma forma nós enviamos ao ministro Lewandowski que está com esse assunto no STF bem como ao então ministro André Luiz de Almeida Mendonça ministro da justiça para que pudesse apoiar pode passar estivemos presencialmente em Brasília eu coronel Rodrigo doutor Joaquim com o objetivo de junto ao ministro da saúde aquela época o general Eduardo Pazuello mostrarmos a necessidade de se adiantar a priorização da vacinação para os profissionais de saúde de segurança pública em todo o Brasil e levamos fortes argumentos nesse sentido nós levamos por exemplo a informação para o ministro e toda a sua equipe de que pode passar o slide por favor de que as equipes de bombeiros em diversos lugares do Brasil e em Minas Gerais Belo Horizonte Uberlândia nós temos situações desta maneira as guarnições são compostas de bombeiros de médicos e enfermeiros não se poderia deixar uma situação em que bombeiros em um avião um helicóptero atendendo vítimas ou pacientes de covid tivéssemos ali médicos e enfermeiros vacinados e o bombeiro sem a vacinação na mesma guarnição na mesma aeronave atendendo ao mesmo tipo de paciente então nós levamos argumentos fortes nesse sentido pode passar e é muito importante registrar que nós conseguimos dessa forma a sensibilização da equipe do Ministério da Saúde e nós tivemos então uma mudança na priorização dos profissionais para receberem as vacinas então foi colocado ali de uma em uma nota técnica do Ministério da Saúde que diante do exposto recomenda-se a vacinação a partir da data de publicação dessa nota bem como quantitativos de vacinas disponibilizadas para estados e municípios por meio dos informes técnicos semanais dos profissionais das forças de segurança e salvamento e forças armadas envolvidos no combate nas ações de combate a covid-19 ordenados por prioridade trabalhadores envolvidos no atendimento e ou transporte de pacientes trabalhadores envolvidos em resgates e atendimentos pré-hospitalar trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19 e segue detalhes das notas isso foi uma vitória importante para que pudéssemos adiantar a vacinação dos profissionais da segurança pública incluindo aí os policiais militares policiais civis bombeiros militares para que pudéssemos dar a proteção e a tranquilidade para que eles pudessem continuar os seus trabalhos pode passar próximo destaque que nós trazemos relativo aí a recursos orçamentários empenhados o montante aí de recursos que foram empenhados é um total de 16 milhões 959 mil 569 reais e 84 centavos tudo isso 100% executado pelo corpo de bombeiros materiais e equipamentos distribuídos em todas as nossas unidades em todo o estado de minas gerais pode falar pode passar mais um destaque no sentido de mostrar que a distribuição dos insumos sejam EPIs materiais para desinfecção de viaturas e ambientes para todas as unidades operacionais foi de forma proporcional à estatística dos atendimentos mais ainda a aquisição nós distribuímos 56 macas bolha para atendimento a pacientes confirmados ou confundadas suspeitas de covid e o recebimento aí de 1 milhão 490 mil itens entre álcool EPI etc tudo isso fruto de doações diversas ou de repasse direto da senasp sejuspe seplag e ses e distribuídos também para todas as nossas frações no estado pode passar apoiamos aí os municípios na desinfecção de áreas de grande circulação de pessoas ações essas que foram desenvolvidas pelas defesas civis junto às defesas civis municipais agentes de endemias e agentes esses capacitados pelo corpo de bombeiros militar e pelo exército brasileiro não obstante pode passar nós também atuamos todo o tempo com a responsabilidade social promovendo ações que visavam amenizar os efeitos negativos da pandemia mesmo que fosse através de um apoio moral a todos os profissionais da saúde como nós podemos ver aí na última foto à direita que foi em frente à Santa Casa em um reconhecimento a esses valorosos e incansáveis profissionais da saúde que até hoje labutam para poder salvar as vidas das pessoas nestes diversos hospitais pode passar no que se refere a planejamento para a retomada das atividades nós temos aí os nossos cursos de formação então nós tivemos adaptação das disciplinas teóricas para o modelo EAD e a retomada das disciplinas práticas observando-se sempre os protocolos de segurança nós temos então a concepção de um projeto de aprimoramento do EAD para todo o corpo de bombeiros e nós estamos em fase de captação de recursos no que se refere a atividade administrativa estamos fazendo o planejamento do retorno presencial da nossa atividade meio em sua totalidade após a imunização então após 30 dias da segunda dose estaremos voltando com 100% presencial temos aí adaptação dos postos de trabalho do serviço administrativo com devido distanciamento nesse momento e sempre distribuição de álcool gel e máscaras de proteção de uso obrigatório no interior dos quartéis tivemos pode passar adaptação do trabalho em tempos de pandemia no que se refere a adoção de regime de teletrabalho para o setor administrativo sempre alinhado ao plano Minas Consciente adequação dos materiais de atendimento pré-hospitalar utilizados no serviço operacional como por exemplo já dissemos aqui equipamentos de proteção individual insumos diversos nós tivemos então o estabelecimento de locais adequados para a sepsia e descarte de materiais contaminados remanejamento de bombeiros militares da administração para atividade fim em caso de baixas no serviço operacional em razão de contaminação mas sem perder a condição de atendimento da população tivemos orientações quanto ao procedimento de segurança nas rotinas diárias e adaptação das instalações com a distribuição de álcool gel EPIs de uso obrigatório no serviço operacional são essas as informações de destaque que nós temos dentro do tempo que foi disponibilizado para que pudéssemos mostrar as ações principais do corpo de bombeiros para a continuidade das suas atividades na proteção pública do mineiro sem deixar de lado ou dando um destaque importante no cuidado no controle no monitoramento e na proteção de cada um dos bombeiros militares que não deixaram um dia sequer de trabalhar na proteção pública muito obrigado senhor deputado senhoras e senhores agradecemos ao coronel estevão que cumpriu rigorosamente os 20 minutos aqui solicitados registramos a presença do tenente coronel Edirley Viana da Silva chefe da quarta sessão do estado maior do corpo de bombeiros militar e também do tenente coronel BM antônio carvalho de melo rocha subchefe da assessoria de assistência saúde do corpo de bombeiros militar presidência fará as seguintes perguntas dando o espaço de tempo necessário ao coronel estevão para poder respirar e tomar um pouco de água deputado João Leite é é a praxe aqui da comissão todo bombeiro tem que chegar a ser deputado João Leite não é à toa que o slogan o bombeiro é o amigo certo das horas incertas então se o amigo das horas incertas não chegar cedo não é o amigo certo deputado João Leite comandante a primeira pergunta elas são quase padrões aqui aos chefes das forças de segurança obviamente se aquilo que o senhor já falou já contempla tudo bem apresentação de um cronograma plano de ampliação da vacinação covid dos servidores da corporação especialmente do interior de estado como está como está como já andou e o que falta para que isso se concretize previsão do pagamento de ajuda de custo diárias férias prima atrasado se for o caso se tiver editais a abertura de novos editais muito cobrados e no último assembleia fiscaliza nós tivemos aqui a clareza do senhor com os dados em relação a falta a a deficiência de efetivo do corpo de bombeiros militar e a necessidade de ampliação da instituição por mais municípios os esclarecimentos quanto aos motivos de não convocação e aproveitamento de candidatos excedentes dos concursos já realizados os excedentes desses concursos não desistiram da comissão de segurança pública mas é bom que o senhor venha a público esclarecer porque não houve o aproveitamento e por fim o que o senhor tem feito junto ao governo para com a recomposição das perdas inflacionárias são esses os questionamentos obrigado deputado pela oportunidade de expor cada um desses pontos como que se refere a vacinação nós adiantamos bastante e explicamos que hoje nós temos aproximadamente 150 bombeiros por vacinar e nós temos aproximadamente 142 que recusaram 152 faltam vacinar 142 recusam sendo que esses 152 normalmente por algum motivo que nós estamos acompanhando cada um deles ou seja adiantamos bem a questão da vacinação dos bombeiros militares temos cuidado dos nossos bombeiros militares estamos chegando nos momentos de segunda dose é preciso dizer que vários se vacinaram com coronavac então nós já temos 35% da tropa já vacinada em segunda dose e nós temos 58% apenas em primeira dose muitos se deve ao período de vacinação mesmo coronavac 30 dias de intervalo entre a primeira e a segunda astrazeneca 3 meses de intervalo entre a primeira e a segunda mas a vacinação ela anda de acordo com o que nós planejamos e nós entendemos que vamos atingir ao fim do mês de agosto 100% de toda a tropa vacinada em primeira e segunda dose no que se refere a vacinação é isso segundo ponto no que se refere a pagamento de diárias férias prêmio e ajuda de custo eu gostaria até de reconhecendo o esforço de todos os bombeiros militares com destaque para a nossa administração que é enxuta e que trabalha de forma organizada planejada com muita responsabilidade com cada um dos pontos de gasto dos recursos públicos e também com respeito ao nosso militar que tem os seus direitos o corpo de bombeiros executou nesse ano um milhão novecentos e setenta mil reais no que se refere a férias prêmio nós não temos pendência de férias prêmio corpo de bombeiros nesse momento já tem liquidado o valor de trinta e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais é o que falta para não haver pendência de diária trinta e oito mil reais e nesse momento no que se refere a ajuda de custo e também ideia corpo de bombeiros tem de financeiro a pagar doze mil novecentos e oitenta e três reais e no que se refere a orçamentário aproximadamente cento e oitenta e um mil reais ou seja está muito ajustado está muito em dia temos trabalhado com o objetivo de garantir ao nosso bombeiro militar que possa receber o mais rápido possível dentro daquilo que ele tem direito então no que se refere a isso eu quero aqui novamente render os meus os créditos a nossa administração bem como a sensibilidade da CEPLAG e da fazenda que sabem da forma como nós temos trabalhado e dessa forma tem o tempo todo apoiado as nossas demandas diariamente próximo passo é com relação a efetivo é preciso colocar o seguinte ponto nós temos uma situação que é da limitação em razão da lei de responsabilidade fiscal e o dado que a gente tem é que os números que precisam ser sempre limites são relativos ao mês de setembro de 2015 quando nós tínhamos 6.112 bombeiros militares então em razão dessa questão da lei de responsabilidade fiscal e dos limites que são impostos nós não estamos ultrapassando esse número de 6.112 hoje corpo de bombeiros tem 5.924 bombeiros militares muito próximo exatamente do limite desse limite prudencial daquela época nós temos uma turma de soldados bombeiros militares 510 novos bombeiros que devem se formar no dia 30 de julho e novamente buscando o máximo de eficiência aquele velho ditado de fazer mais com menos nós estamos sempre fazendo uma reengenharia da nossa administração e nós estamos colocando aqui que nós estamos com números próximos do mês de setembro de 2015 quando nós tínhamos 6.112 bombeiros mas aí é preciso dizer o esforço que nós estamos fazendo após a formatura desses 510 soldados nós teremos também uma formatura de sargentos ainda no mês de agosto e setembro e nós estamos levando o corpo de bombeiros para novas 14 cidades 14 novas unidades 14 novas frações ampliando esse corpo de bombeiros saindo de 76 municípios atendidos diretamente para até 90 municípios atendidos diretamente e eu faço questão aqui de citar cada um deles e eu coloco o primeiro aqui até porque sei que o senhor tem um carinho especial com esse município que é João Pinheiro então João Pinheiro vai receber uma fração de bombeiros ainda no mês de setembro ou outubro Sacramento no triângulo de Minas Tupaciguara também no triângulo no sul de Minas nós temos Andradas e Machado deputado Antônio Carlos Arantes na zona da mata Cataguases próximo aqui do centro na zona central Betim Brumadinho e São Gonçalo do Rio Abaixo da parte central para o norte de Minas nós temos Três Marias Capelinha Bocaiúva Araçuaí e no leste mineiro Goiães então é um esforço muito grande de toda a administração de toda a operacionalidade para que possamos fazer mais com menos ou fazer mais com o número que já se tem e dessa maneira nós estaremos atendendo e levando o corpo de bombeiros presencial para atender mais 14 municípios esta é a situação no que se refere a concurso nós estamos então aí com a situação de formatura de 510 bombeiros no mês de julho mas já levamos o nosso pleito e eu disse isso na Assembleia fiscaliza das últimas vezes que aqui estive ao governo do estado e sensibilizada a COFIM junto a CEPLAG e Fazenda autorizou o concurso para mais 21 novos cadetes e 145 soldados então nós estamos aí para em breve colocar um edital para que a gente possa sempre estar renovando recompondo o nosso efetivo por que que nós estamos trabalhando dessa forma o último concurso ele é de 2018 salvo engano edital nós tivemos a inclusão no ano de 2020 em novembro de 2020 a formatura se dá agora em julho de 2021 o número de excedentes que a gente tinha ele não foi aprovado pelo próprio governo em razão das circunstâncias no que se refere aí ao momento que se passava para a inclusão e nós estamos então com esse pedido de novo concurso que vai se dar com provas acreditamos ainda dentro do mês de dezembro desse ano e a inclusão dentro do ano de 2022 o que dará o tempo adequado para a recomposição de efetivo que normalmente sai em razão aí de militares que vão para a reserva no que se refere a recomposição se guardei bem todas as perguntas do senhor já como foi falado aqui pelo próprio doutor Joaquim temos conversado num primeiro momento com o secretário de governo dizendo e levando a ele o pleito e a ansiedade da nossa tropa no que se refere a recomposição então o diálogo já está havendo e nós aqui agradecemos ao secretário Igor Eto que já sabe dessa necessidade a gente já tem falado sobre essa ansiedade da tropa para quando possível quando for quando couber no orçamento do governo bem como tiver segurança jurídica para isso poder levar a possibilidade de recomposição salarial acho que eu respondi todas as perguntas do senhor se me falhou a memória em alguma estou à disposição agradecemos ao coronel Estevam e imediatamente passamos a palavra ao deputado João Leite para suas considerações iniciais obrigado deputado sargento Rodrigues presidente dessa comissão rapidamente eu não tenho nenhuma indagação a fazer ao coronel Estevam na verdade a apresentação dele aqui me emocionou em muitos momentos essa decisão da ida dos bombeiros novamente abrumadinho é realmente me deu vontade de aplaudir é uma relação muito especial dos bombeiros com a população de Minas Gerais a gente tem a oportunidade de ver os bombeiros atuando em diversas questões e com muito profissionalismo e ao mesmo tempo com sentimento mesmo até o pedido da avaliação de uma árvore o perigo os bombeiros a chegada deles é algo assim especial a minha palavra é de agradecimento estive recentemente e queria sua atenção para isso estive recentemente na academia muito bem recebido discutimos muito um protocolo sobre acidentes ferroviários como essa casa os deputados que estão aqui a deputada Selis nós aprovamos uma emenda constitucional 105 que autoriza o estado de Minas Gerais a permitir operação ferroviária dentro dos limites do estado nós teremos um novo momento chamada short line nos Estados Unidos tem mais de 600 empresas que fazem esses pequenos percursos e Minas Gerais já tem a sua primeira short line que é a ferrovia sul mineira que vai operar lá na pedido do deputado Antônio Casarantes operará de Varginha a Lavras não é agora já está tem até uma briga qual que vai assumir eu estou sugerindo que as duas atendam e nós já pensamos imediatamente nos bombeiros e fomos muito bem recebidos e toda a atenção muito obrigado coronel Estevam obrigado aos comandantes aqui presentes esse carinho não é não com a Assembleia Legislativa porque é normal uma boa relação mas com a população de Minas Gerais não é vocês estão dando uma grande lição parabéns e conte com o nosso apoio aqui estive no segundo batalhão outro dia também muito bem recebido comandante Vinícius lá dando sempre aulas para a gente então é é de emoção mesmo é uma manifestação não é nenhum questionamento viu comandante muito obrigado deputado João Leite é a emoção que o senhor traz na nossa apresentação é a emoção que a gente tem no dia a dia do nosso trabalho de poder cuidar da nossa população e eu sou muito grato à Assembleia Legislativa aos deputados e quero aqui destacar a forma como o senhor sempre nos tratou mais do que com carinho com um cuidado com a nossa instituição estando presente nos quartéis questão das emendas parlamentares já se tornou uma rotina no trabalho do senhor e nós precisamos dela sempre e a gente agradece isso mas é preciso dizer que quando o senhor se manifesta dessa forma nos enche de incentivo nos enche de motivação para continuar a trabalhar com esse cuidado com a nossa população no que se refere aos acidentes ferroviários levados para a academia de bombeiro vamos estudar com todo afinco vamos nos debruçar sobre essa causa para que a gente possa também ser referência esse corpo de bombeiros militar de Minas Gerais que como eu disse aqui no início eu tenho honra de comandar é referência hoje no Brasil em diversos tipos de atendimento nas respostas às barragens mas também nas buscas e resgate em estruturas colapsadas em que nós levamos o conhecimento para bombeiros de todo o Brasil também nos diversos cursos de salvamento em locais de enchentes e inundação que nós temos uma ótima capacitação e levamos para bombeiros de outras unidades da federação atendendo uma solicitação da secretária de agricultura Ana Valentini nós estamos preparando uma ação específica para combate a incêndio durante o período dos incêndios em vegetação para os produtores agrícolas ela nos trouxe essa demanda e nós estamos entregando em breve um projeto piloto de combate a incêndio nesses locais de produção agrícola fazendo um pouco mais do que a gente já faz no incêndio em vegetação e o senhor pode ter certeza de que essa questão dos acidentes ferroviários será estudada com afinco e a gente dará retorno em breve ao senhor muito obrigado obrigado coronel Estevam vamos passar a palavra agora de forma também abreviada ao ilustre colega deputado Bruno Engler comandante de forma semelhante ao deputado João Leite não quero aqui fazer um questionamento a vossa excelência mas só parabenizar na figura do senhor o excelente trabalho que o nosso corpo de bombeiros desenvolve aqui no estado de Minas Gerais os senhores são heróis da segurança pública do nosso estado e prestam serviço inestimável ao povo mineiro parabéns pelo trabalho realizado caríssimo amigo deputado Bruno Engler permita-me a ousadia de chamá-lo jovem deputado mas com uma experiência muito grande e que traz sempre uma palavra de incentivo aos nossos bombeiros levarei as palavras do senhor porque esse corpo de bombeiros é todo unido todo integrado todos nós fazemos a diferença juntos muito obrigado agradecemos e passamos com a aquiescência do nosso primeiro vice-presidente desta casa deputado Antônio Casarantes a palavra a ilustre colega deputada Celisa Viola obrigada presidente eu pra gente resumir já cumprimentei já elogiei muito o trabalho do senhor hoje nessa comissão e cumprimentando todos os colegas aqueles que estão conosco até agora aqui ou virtualmente e aqueles que nos acompanham e de forma muito especial coronel Estevam e toda a sua turma que aqui está pelo trabalho relevante que presta os bombeiros é um trabalho encantador realmente diferenciado a dedicação e a forma como vocês fazem com a população mineira é uma coisa que deixa a gente realmente encantado eu quero só frisar aqui coronel Estevam a importância das frações dos bombeiros militares o senhor falou em muitas regiões e o meu leste não estava aí mas assim já estou brigando por algumas frações lá e agradecendo a nossa companhia em resplendor que tem atuado muito e ajudado muito foi uma uma excelente expansão dos bombeiros que atinge uma área que ficava muito distante sem cobertura então já foi um avanço muito grande e aqui já deixar de pronto a importância a gente sabe que depende muito do número de efetivos para essas novas frações mas dizer que nós lá no leste estamos ansiosos por novas frações também e esse trabalho maravilhoso que elas levam trazendo além do atendimento que vocês fazem a sensação de segurança que o bombeiro causa onde ele está então é agradecer pelo trabalho é parabenizá-lo pela gestão coronel Estevam e toda a turma que o senhor trabalha lá pelo brilhante trabalho que vocês vêm realizando em Minas Gerais obrigado deputada deixa eu passar aqui comandante que aí o senhor já faz a intervenção junto com o do nosso primeiro secretário ali primeiro vice-presidente me perdoe deputado Arantes vossa excelência em seguida o deputado Bartô é isso aí João o João está falando que é para não deixar pegar fogo no café e realmente a gente sabe de tantas e tantas lavouras de café de milho que foram salvas graças ao corpo de bombeiro mas cumprimentar mais uma vez nosso presidente sargento Rodrigues demais colegas aqui a Celia e Bruno João Leite e a pessoa deste grande amigo coronel Estevam cumprimentar também todos os aqui nossos bombeiros nossa querida Minas Gerais e falar rapidamente sabe coronel Estevam o espírito o espírito cristão o espírito humano do corpo de bombeiro o prazer de servir prazer de salvar vidas isso realmente é a marca do corpo de bombeiro mas uma equipe tão grande tão importante quanto esta quando tem uma gestão efetiva profissional amiga mas duro sabe o que faz e que sabe o que quer com metas faz a diferença então coronel Estevam este seu comando realmente é brilhante tem feito a diferença nas ações maiores nas médias nas pequenas também a gente vê ali a digital do coronel Estevam exemplo no caso a de Cássia e é uma ação grande parecia pequena mas não é de uma grandeza e está na solução então o coronel Estevam acha a solução acha apaga fogo em todas essas áreas sabe apagar fogo isso é importante porque onde se apaga um fogo brota a vida brota a esperança brota uma vida nova isso então coronel eu fico muito feliz feliz em ver ali que lá com a prefeita amargou em Andradas o corpo de bombeiro vai chegar em Andradas e aonde a cidade tem ali a fração do corpo de bombeiro ela é uma cidade mais respeitada mais valorizada mais apta a receber investimentos também a nossa querida cidade de Machado onde também a gente é muito bem votado e aí eu enalteci o trabalho dessas lideranças também o vereador Reginho em Andradas que toda semana ele pergunta e aí como é que está avançando a questão do corpo de bombeiro o Reginho é muito preocupado com essa questão enfim então falar de corpo de bombeiro é falar da entidade mais popular no nosso Brasil e talvez no mundo acredito que no mundo também muito obrigado agradecemos a intervenção o deputado Antônio Carlos Arantes passar uma palavra ao deputado Bartô obrigado presidente aqui em nome do coronel Estevam também engrandeço o nome dessa instituição que tanto nos orgulha e também deixo uma solidariedade ao Boa Batalhão de Operações Aéreas ao qual teve um helicóptero hoje que caiu infelizmente aquela região ali tem muitos ventos fortes inclusive até amigos meus que passam de carro ali fala que reduz um pouco a velocidade das caminhonetes tanto que o vento lateral é forte e subiu muita poeira ali parece que vai ter dificultado um pouco o piloto graças a Deus não teve danos humanos teve só um tripulante que parece que teve algum um ou dois ossos quebrados mas passa bem graças a Deus vou deixar aqui a solidariedade a toda a instituição quanto a pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é respeito do 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 efetivo do corpo de bombeiro que está com déficit muito grande a gente queria entender qual que foi a atuação do da instituição do corpo de bombeiro junto ao governo para que se prorrogasse a validade do concurso que finalizou no final do ano passado uma vez que houve a lei aqui na assembleia determinando que poderia se prorrogar durante a pandemia é entender o porquê que o concurso não foi prorrogado e a gente entende que talvez seria mais eficiente estar convocando aqueles que estavam lá na lista de chamada uma vez que fazia novos concursos onera muito o estado então entender também se não seria mais eficiente e econômico para o estado a prorrogação do concurso ao invés da abertura de um novo muito obrigado coronel obrigado deputado Bartô pela oportunidade pelas palavras sempre de incentivo e pela presença constante nos nossos quartéis e apoiando também no que se refere ao concurso esse é um concurso é um edital em de 2018 com entrada no ano de 2020 eles entraram no mês de novembro de 2020 o número de excedentes ali que foi levado para a COFIN CEPLAG CEPAS entenderam de que aquele momento não era adequado não haveria condição de apoiar a entrada em razão das condições financeiras do estado de entrada de excedentes daquele concurso e em razão disso e para a questão do tempo que nós temos para a entrada de novos militares em razão de gente que vai para a reserva polícia militar polícia civil corpo de bombeiros fizeram solicitação de novos concursos e nesse momento hoje a gente está trazendo aqui a informação de que foi autorizado um concurso para 145 novos bombeiros que a gente vai iniciar a confecção do edital nós devemos ter provas no final do ano no final desse ano de 2021 e uma entrada que deve acontecer dentro do ano de 2022 esse 145 exatamente 145 que a gente vai ter de vaga perto desse limite prudencial no período da formação desses 145 bombeiros essa foi a explicação essa é a estratégia para que a gente possa ter sempre uma renovação dos nossos militares e uma recomposição do efetivo deputado sargento Rodrigues se o senhor me permite agradecendo aqui mais uma vez também deputado antônio carlos arantes que é sempre um parceiro de muitos anos essa questão de cássia como outras que o senhor traz para nós é uma obrigação de encontrar solução quando o senhor e o empreendedor ou aqueles que são os responsáveis técnicos por aquele espaço aquele aparelho que vai receber público nos trazem a demanda a gente vê que são pessoas que estão buscando uma solução nós encontramos essa solução juntos e fico muito satisfeito quando a gente tem esse resultado da liberação de um espaço como esse lá em Cássia que vai atender a tantos mineiros sendo uma utilidade pública da mesma forma agradeço aqui a deputada Celise Laviola que sempre tem sido parceira do corpo de bombeiros no leste mineiro a gente teve uma participação efetiva da senhora para que nos anos de 2017 e 2018 tivéssemos aí as unidades de São João Evangelista e de Resplendor nós estaremos trabalhando agora para Guanhães que fica muito próximo a São João Evangelista que faz um trabalho também muito importante e da mesma forma agradecer pela maneira sempre republicana como a senhora leva as demandas para que a gente possa encontrar uma solução para todos aqueles aparelhos e estruturas que recebem público no leste mineiro muito obrigado mais uma vez agradecemos as considerações finais do Coronel BM Edgar Estevam da Silva nós queremos agradecer em nome da Comissão de Segurança Pública aqui a vinda do senhor e as informações aqui prestadas pelo brilhante trabalho do nosso glorioso Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a quem nós temos muito orgulho de uma instituição que durante esse período todinho desde o episódio do dia 25 de janeiro de 2019 tem empreendido todos os esforços todas as energias e toda a sua capacidade eu diria e prepara o técnico para localizar aquelas vítimas e continuou permanecendo com a sua atividade em todo o estado e durante toda a pandemia também servindo auxiliando salvando socorrendo e protegendo os mineiros o único apelo que eu faço ao senhor comandante é que continue empreendendo agora energias esforços junto ao governo do estado para que o governo reconheça o trabalho dos valorosos bombeiros militares de Minas Gerais para que se faça também a recomposição das perdas inflacionárias agradeço ao senhor deputado muito obrigado mais uma vez quero aqui prestar minha continência ao senhor toda a equipe da comissão de segurança pública todos os deputados agradecer muito pela oportunidade volto a dizer a assembleia fiscaliza uma iniciativa fundamental para que possamos mostrar todo o trabalho que estamos desempenhando até porque como eu disse no início prestar conta é um fundamento de todos os órgãos e agentes públicos da mesma forma quero aqui prestar a minha continência a todos os bombeiros militares estaduais que fazem um trabalho fundamental e intenso durante todo o tempo repetindo que sou extremamente honrado em estar comandando neste momento e levar mais uma vez nosso agradecimento ao governo do estado a confiança que o governador Romeu Zema tem tido no nosso comando e no nosso corpo de bombeiros fazendo com que possamos trabalhar desde aquele 25 de janeiro de 2019 liderando as buscas liderando essa que é a maior operação de buscas em todo o Brasil bem como diversas outras vezes que se mostrou sensível às nossas causas seja na recomposição salarial seja na recomposição do efetivo e aos poucos temos trabalhado isso e o corpo de bombeiros pode desempenhar o seu trabalho porque ele recebe essa condição por parte do governo do estado a toda a população meu agradecimento e dizer que esse bombeiro continua e continuará sendo o amigo certo nas horas incertas muito obrigado a presidência agradece a presença do coronel BM Edigar Estevam da Silva e para que o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública possa também ocupar lugar de destaque na mesa a presidência suspende os trabalhos por três minutos para que possa proceder a higienização estão reabertos nossos trabalhos destina a reunião a realização da Assembleia Fiscaliza que é o processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela emenda à Constituição do Estado 99 de 2019 por ele os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas A presidência já registra e agradece a presença já com assenta à mesa dos trabalhos do senhor Rogério Greco secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública que disporá de até 20 minutos para a sua exposição inicial secretário Rogério Greco seja muito bem-vindo o senhor acompanhou aí chegou um pouco mais cedo viu aí da complexidade nós vamos trabalhar junto ao presidente Agostinho Patrus para que o dia do Assembleia Fiscaliza da Comissão de Segurança Pública possa ser feito em duas etapas duas autoridades pela manhã e duas autoridades na par da tarde diante da complexidade dos temas e da necessidade que os parlamentares têm em fazer as intervenções as sugestões as cobranças e os agradecimentos a cada titular da pasta ok o senhor tem a palavra fica à vontade o senhor está em casa obrigado deputado sargento Rodrigues senhores deputados senhoras deputadas deputados aqui presentes senhoras e senhores boa noite na verdade deputado talvez a minha missão maior seja de tentar mostrar o que foi feito durante esses cinco meses de gestão na Sejuspe é claro que a secretaria ela já tem essa essa administração toda durante o nosso governo do governador Zema mas principalmente eu acho que a minha missão aqui seria essa porque para mostrar efetivamente o trabalho que tem sido prestado durante esse curto tempo de cinco meses e eu vou fazer um breve resumo tem tem um um powerpoint que vai sendo passado por ali mas eu não vou me ater ao powerpoint principalmente por quanto adiantado da hora mas quando eu recebi o convite do nosso governador o governador ele tinha me pedido três metas fundamentais primeiro delas o combate à corrupção segundo o combate às organizações criminosas e o terceiro a valorização do sistema prisional e assim que nós assumimos a secretaria isso começou a ser feito e eu de cara já fiquei um pouco assustado porque eu cheguei numa secretaria de justiça e segurança pública onde os policiais penais sequer tinham uma carteira funcional então a nossa a nossa primeira nosso primeiro trabalho foi efetivamente valorizar os policiais penais com a aquisição dessa carteira então foi emitido um decreto pelo governador logo em seguida uma resolução especificando as carteiras como seriam feitas as carteiras e as carteiras já começaram a ser emitidas então já emitimos aproximadamente duas mil carteiras é um universo muito grande de policiais penais são 17 mil mas o processo começou e ele está em andamento segunda a segunda missão na verdade nossa na secretaria infelizmente uma missão muito difícil foi resolver o problema das vacinas nós sabemos que inicialmente era pretensão do governo federal a vacinação havia uma determinação de vacinação primeiro dos presos isso traria um problema tremendo para a nossa tropa e da mesma forma que o o coronel Rodrigo o coronel Estevam e o doutor Joaquim estiveram em Brasília eu também estive em Brasília conversando pessoalmente com o presidente do congresso nacional doutor Rodrigo Pacheco e graças a Deus conseguimos reverter essa situação depois dessa depois dessa depois dessa vitória com relação às vacinas outro projeto de valorização da polícia penal foi a própria escolha dos uniformes parece um insignificante quando a gente fala isso mas isso cria uma identidade na tropa então foi feita foi feito um site específico tanto para a polícia penal quanto para os agentes do sócio educativo para que eles pudessem estar escolhendo o fardamento que eles usariam durante o seu turno de trabalho além disso nós tomamos conhecimento que os policiais nem os policiais penais nem os agentes do sócio educativo durante o curso de formação por mais incrível que isso possa parecer haviam sido treinados com o fuzil e a gente sabe que hoje infelizmente os nossos estados estão infectados com as facções criminosas e a todo momento os faccionados chegam na porta de sistemas prisionais efetuam disparos e deixam e deixam os nossos policiais assim de sobressalto então a partir desse conhecimento demos início também um processo a cursos de formação específicos tanto para a polícia penal quanto para os agentes do sócio educativo então começamos agora cursos de tiro além disso outros cursos de formação como retenção contra a retenção de armas também cursos de alinhando de defesa de lâminas enfim a partir desse momento começaram deram início uma série de cursos de formação tanto para os policiais penais quanto para os agentes do sócio educativo além dos cursos de formação um detalhe interessante dizia a respeito quando eu cheguei a falta de informação entre as forças assim que eu assumi o cargo eu percebi que somente os policiais penais tinham acesso aos presos que usavam o tornozeleiro e isso para quem atua em segurança pública isso é um verdadeiro absurdo essas informações não serem divididas tanto com a polícia civil quanto com a polícia militar e assim que nós também tomamos conhecimento dessa vamos dizer assim dessa decisão pouco razoável imediatamente nós revogamos essa resolução e passamos a dividir as informações além disso começaram as operações integradas e eu acho que isso que é o grande lance isso que é o grande mote na verdade da SEJUSP agir de forma integrada eu acho como a nossa tropa diz respeito aos policiais penais e aos agentes do sócio educativo um dos pilares da SEJUSP é justamente tentar unir todas as tropas de segurança pública a gente tem feito isso aqui no estado e os índices de violência de criminalidade tem reduzido assim drasticamente assustadoramente em nosso favor então operam em várias em várias operações que a gente tem feito em todo o estado desde o agente sócio educativo policial penal policial militar policial civil policial federal policial rodoviário federal enfim todas as forças estão unidas com o propósito de reduzir os índices de violência além disso houve a criação também existe o andamento de novas unidades prisionais e aqui em Minas nós temos uma experiência única em todo o Brasil que foi a criação da APAC Juvenil a APAC é um projeto que deu certo em Minas Gerais a APAC é um projeto que reduz assustadoramente o gasto que o estado tem com o preso e principalmente o gasto com o adolescente em situação de infração penal e isso quer dizer que hoje aproximadamente o estado ele tem um custo médio por mais incrível que isso possa parecer de 18 mil reais com o adolescente em frator com a APAC esse custo cai menos da metade então a gente tem essa experiência com a APAC para os maiores e agora também com os adolescentes em fratores além disso uma reivindicação antiga principalmente aqui do nosso deputado Sargento Rodrigues implementou essa possibilidade dos agentes do socioeducativo portarem seus armamentos que até então havia sido implementada nós na SEJUSP fizemos questão que a carteira funcional dos agentes do socioeducativo viesse constando o seu porte funcional então hoje atendendo a uma legislação estadual não interessa ao estado de Minas Gerais se outros estados as leis estaduais foram declaradas em constitucionalidade ou não isso para nós é o menos importante importante é que nós temos uma lei e essa lei foi publicada aqui pela nossa assembleia legislativa e essa lei está em vigor e a gente mantém exatamente aquilo a vontade do povo a vontade que foi decidida aqui nessa casa além disso uma das nossas metas é o efetivo trabalho do preso nós temos aproximadamente 60 mil presos e essa mão de obra do preso ela tem que ser utilizada e para a felicidade nossa durante a pandemia foram feitas aproximadamente 5 milhões e 500 mil máscaras que foram distribuídas basicamente em todo o estado então tanto nas comunidades carentes como nos hospitais todos eles se beneficiaram do trabalho do preso com a produção dessas máscaras enfim então resumidamente é o trabalho que foi feito durante esses aproximadamente cinco meses eu estou à frente da gestão da Sejuspe eu aguardo as demais perguntas dos deputados para poder levar efeito qualquer tipo de esclarecimento ok secretário secretário que nos brindou com nove minutos de fala foi bom que ele preparou João secretário como é um homem muito experiente e inteligente já sabia que teria muitas perguntas ele falou vou enxugar minha fala porque teremos muitas perguntas secretário caso o senhor queira anotar pontuando para que o senhor fique mais tranquilo nas respostas que são necessárias para que a gente possa cumprir o nosso papel em relação a primeira pergunta é como está o andamento do cronograma de ampliação de vacinação covid dos servidores subordinados a Sejuspe e aí incluídos policiais penais sócio-educativo e os servidores administrativos segunda pergunta é uma cobrança constantemente e por incrível que pareça o José Lino acabou de me fazer a cobrança agora pelo whatsapp o presidente lá dos sindicatos inclusão dos assistentes auxiliares e análise de defesa analisação que trata do reajuste das demais carreiras da segurança pública eu quero alertar o secretário que na última recomposição da perda inflacionária na negociação que foi por nós conduzida e o deputado Bruno Engel que aqui se encontra com a participação de outros colegas deputados entidades de classe de toda a segurança pública fiz um apelo ao doutor Otto Levy e ele incluiu os 4 mil servidores administrativos naquela última negociação salarial então é só para o senhor ter isso pontuado efetivo qual que é a perspectiva que o secretário tem de novos editais para recompor os quadros desses servidores questão de efetivo efetivo barra novos editais esclarecimento por quais motivos não houve a convocação e aproveitamento dos candidatos precedentes dos certames que já se encontravam vigentes outro ponto PEC 53 e PEC 28 eu coloquei essas duas PEC secretário não que o senhor tenha que responder efetivamente sobre elas porque são iniciativas de parlamentares e tramitação desta casa e como sou um deputado experiente no processo legislativo jamais cometeria um erro como esse mas saber quais são as tratativas porque nós precisamos do estatuto o estatuto dessas carreiras sócio-educativo e polícia penal é primordial para que essas carreiras ganhem cada vez mais a sua identidade própria que os seus direitos os seus deveres as suas prerrogativas estejam delineadas em lei complementar eu falo aqui secretário que eu já tive a oportunidade de ser relator de quatro leis complementares que alterou o estatuto da polícia militar ao longo dessas duas décadas exercendo mandato foi relator das três leis orgânicas da polícia civil e é uma carência enorme dos policiais penais e dos sócio-educativos de um estatuto ou alguns querem chamar de lei orgânica mas precisamos para que isso fortaleça e o senhor já tem demonstrado claramente deputado João Leite com a chegada do secretário eu comentava aqui com o deputado Bruno Engler já adiantando para o senhor o apreço que a comissão tem pelo trabalho do senhor pelo trabalho do senhor pelo dinamismo pela agilidade e por entender que questões claras muito lógicas o senhor não teve receio nenhum de falar isso aqui nós precisamos tocar porque o que a comissão de segurança pública está cobrando é o óbvio é o mínimo como o senhor já trouxe aqui o acesso imediato a senha dos tornozelados a polícia civil a polícia militar uma medida imediata que o senhor deu efetividade a lei que nós aprovamos e a carteira de identificação dos policiais penais e dos sócios educativos que parece que é uma coisa boa para quem está do lado de fora mas para o servidor tem um valor é a sua identidade funcional isso tem valor para quem é para quem é o servidor daquela pasta e também o porte de arma para os agentes que nós tínhamos uma lei que eu fui relator da matéria mas infelizmente talvez pela falta de segurança e conhecimento jurídico e desenvoltura o secretário anterior vinha com um discurso mais parecia que era um discurso de medo de colocar em prática o que isso não acontece com a figura do secretário então resumindo o estatuto que diz respeito aos policiais penais e sócio educativo é fundamental o envio para a estruturação dessas carreiras e dá a eles uma melhor e maior identidade em relação ao papel que eles desempenham que são um papel muito importante dentro do sistema do aparato de segurança pública do estado com a gestão instituto elo termo de sessão há um temor da remoção de servidores do DPEM por causa desse termo de sessão junto com o instituto elo esse seria o penúltimo e por fim da mesma forma que assim cobrei uma posição do comandante da PM do chefe da polícia civil e do bombeiro quais são as tratativas que o secretário está fazendo junto ao governo para cobrar as duas notas promissórias que o deputado Bruno Engler assinou junto comigo o documento que são as outras duas parcelas que fazem a recomposição salarial das forças de segurança pública obviamente aqueles servidores ligados a paz do senhor esses são os questionamentos Obrigado deputado com relação a vacinação nós já vacinamos aproximadamente 61% da nossa tropa dos policiais penais e em torno de 25% dos agentes do sócio educativo e agora a nossa a nossa finalidade é de vacinar o restante da tropa que agora eu acredito que aquela aquela primeira onda onda que que nós tínhamos que havia aquela aquela discussão de fura fila disso aqui isso já foi então todos tem que ser vacinados é um momento a começam a disponibilizar uma quantidade bem razoável de vacinas eu acho que acredito que um, dois máximo três meses todos já estejam vacinados com relação aos reajustes o reajuste é sempre um tema do momento e nós já estamos já, a Sejuspo já está com as tratativas com o nosso governo e eu acredito que num prazo mais razoável possível a gente sabe que a gente vive um momento de crise um momento muito complicado mas num prazo mais curto possível a gente já deve ter uma posição do nosso governo do estado com relação aos editais já existe no momento um edital aberto pra auxiliar no sócio educativo agora acredito que até o dia 15 15 de julho no mais tardar 20 de julho já esteja saindo o edital da polícia penal com mais de 2.400 vagas e nós estamos agora só discutindo a quantidade necessária de vagas pra gente do sócio educativo então já esse ano pelo menos os três concursos da nossa secretaria já vão estar sendo publicados com relação aos excedentes isso deputado realmente isso aconteceu antes da minha gestão eu não tenho como responder afirmativamente ao senhor com relação às PEC 53 e 28 eu sou um defensor absurdo da chamada lei orgânica como os policiais penais querem como os agentes do sócio educativo querem enfim o termo que for é preciso realmente uma regulamentação da carreira isso é fundamental só assim eles vão obter independência só assim eles vão obter a sua autonomia não existe instituição que não tenha a sua própria lei orgânica então todos os estudos estão sendo feitos para que quando ela seja realmente votada seja a melhor lei orgânica aqui do estado do país com relação a cogestão todos os dados que dizem a respeito a cogestão eles estão publicados no site da Sejusp todos com a maior transparência com relação as empresas que foram a empresa que foi escolhida está tudo efetivamente publicado no nosso site e com relação ao aumento essa é uma reivindicação de todos nós esperamos aí que o governo se recupere o governo comece efetivamente a fazer o que ele tem que fazer porque foram anos na verdade de cofres vazios e agora a gente espera que possa cumprir toda com as suas metas que agradecemos ao secretário Rogério Greco agradecemos secretário foi muito importante a firmeza e a agilidade que o senhor empenhou na edição das carteiras com o apoio dessa comissão inclusive e também do porte de arma então só para os policiais penais mas para o sócio educativo são leis que passaram aqui por nós no parlamento infelizmente o secretário anterior tinha um certo receio alegando um parecer jurídico nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de parecer ainda bem que o senhor não é calejado na área jurídica porque todos nós que operamos o direito sabemos que parecer parece ser agora nós temos leis leis vigentes e que por isso o senhor chegou e falou vamos cumprir a lei isso foi muito importante essa agilidade e essa tranquilidade e eu vou dar só um detalhe para o senhor deputado eu estive agora no DPEM em Catanduvas e conversando com os policiais penais de Catanduvas e tal e falei da nossa carteira inclusive do nome policial penal na nossa carteira e nem a carteira deles tem esse nome então quer dizer que graças ao senhor também que bancou essa conta com a gente os policiais penais agora são reconhecidos efetivamente como policiais penais inclusive na sua carteira de identificação passo a palavra aos deputados João Leite para as suas considerações iniciais ao secretário Rogério Greco obrigado presidente eu queria saudar o secretário Rogério Greco que satisfação recebê-lo aqui prazer deputado nós estamos acompanhando a poeira que ele está levantando por aí né gente especialmente satisfeito com o caráter que o senhor tem dado à polícia penal sócio educativo também não é momento de brincarmos no Brasil eu deputado Bruno Engels sargento Rodrigues tivemos uma reunião recentemente e ouvindo o relato da presença autônoma do PCC em Minas Gerais sim o senhor está correto é uma luta em favor do estado de Minas Gerais muito forte e especialmente ouvir o seu relato de preparação dos nossos policiais pra esse embate esse embate forte é fundamental sei que muitos tem uma certa dificuldade com a PAC eu prefiro a PAC do que tornozeleira sim não é? é um negócio assim a PAC a um cumprimento a um cumprimento de de normas tem uma limitação constitucional pra aquele que cometeu o crime né? de ir e vir tem um controle do estado dessas pessoas de alguma forma e a tornozeleira infelizmente tem demonstrado outro caráter eu queria na verdade incentivar o seu trabalho obrigado deputado apoiar o seu trabalho obrigado tá indo muito bem eu creio que é o sentimento que eu tenho é que nós temos um operacional nós temos um combatente à frente dessa situação que é gravíssima essa comissão é eu e o deputado sargento Rodrigues alguns anos atrás nós fizemos esse pensamento do senhor nós estivemos em todas as regiões integradas de segurança pública era um grande projeto também com cinturão Rodrigues tem melhor memória do que eu um cinturão nas divisas de Minas Gerais também importante eu lembro que a gente 135 municípios que compõem as divisas pois é está vendo tem uma memória mas nós estivemos em todas as regiões integradas pegamos relatório convidávamos educação assistência social convidávamos a prefeitura as prefeituras da região e foi muito importante nós estivemos no triângulo Rodrigues também lembra dado eu não vou conseguir da quantidade de aeronaves com droga que descia no triângulo depois nós estivemos nos encontros das rodovias federais Manhoaçu por exemplo ali em Realeza 116 e 262 estivemos em todos os lugares e nós voltamos com uma certeza nós temos secretário um grande problema em Minas Gerais tráfico de drogas porque tem demanda muita demanda deputado Arantes conhece aquela região ali da Rota Caipira é impressionante como é que Passos aumentou a violência em Passos naquela região ali ela com essa rota traz uma insegurança muito grande e por fim eu queria dizer assim que eu não sei quantos mais traficantes ou jovens que estão traficando nós vamos prender é fundamental algo que infelizmente nós não conseguimos ainda manter no estado que é o tratamento dos aviõezinhos que se tornam usuários também e que precisam de algo que o senhor domina o senhor conhece bem que são as entidades que trabalham com este tratamento desse usuário independente é ele que está alimentando esse trafo de drogas é ele ele é o alimentador desse grande negócio que tem em Minas Gerais é um grande negócio com 25% da malha rodoviária federal passando no nosso estado nos ligando com o Paraguai com tudo quanto é lugar nós estamos vivendo isso então uma rede de tratamento desse jovem seria algo assim importantíssimo me lembro quando eu nasci na Vila Oeste ali a gente ganhava tudo da cabana a Vila Oeste sempre ganhava os jogos lá do time da cabana e eu lembro que nós tínhamos os nossos heróis eram os jogadores de várzea eu queria ser igual o Chapinha que era o goleiro do Alvorada da Vila Oeste foi melhor né a gente gritava castiga Chapinha e ele defendia a bola com firmeza ele era o meu ídolo de infância o ídolo das crianças hoje da Vila Oeste é o cara que tem uma macaca pergunta para Rodrigues lá na cabana onde ele foi criado quem que são os heróis hoje não são mais os jogadores não são essas pessoas infelizmente né meu pai era reverenciado na Vila Oeste policial passava e o respeito total acabou nós precisamos recuperar esses jovens que estão sendo usados eu vi entrevista de um traficante entrevista traficante da voz para o traficante e tal e ele falou que a única maneira dele perder os aviõezinhos dele é quando rola uma bola na frente dos meninos que os meninos largam a droga e saem correndo atrás da bola é assim não é mas a minha palavra é de apoio estou gostando muito não é do seu início está a mil por hora e a gente precisava de um operacional mesmo essa área importante Rodrigues fica vibrando aqui com seu trabalho também Bruno Engler também todos nós estamos torcendo muito e reconhecendo o seu esforço muito grande não é em favor da nossa segurança conte conosco conte comigo muito obrigado na verdade deputado nosso trabalho na Sejus não é nada sem o apoio de vocês aqui então na verdade nós somos um time nós somos uma equipe então um não faz nada sem o outro e hoje a gente percebe que houve uma mudança de referencial infelizmente existe inclusive antigamente nós tínhamos determinados conceitos o sujeito entrou para o tráfico porque ele é um excluído da sociedade a sociedade não forneceu para ele ferramentas para que ele pudesse trabalhar hoje não hoje mudou isso hoje a gente tem infelizmente uma reincidência chamada de reincidência cultural o sujeito quer ser traficante de drogas ele curte ser traficante ele quer portar o fuzil e é isso que a gente tem que reverter e na Sejus a gente tem projetos para isso a gente tem projetos de prevenção assim muito 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 bons e estão surtindo efeito eu acho que chegou o momento da gente virar esse jogo e o senhor sabe bem o que é virar um jogo então nós contamos na Sejus com os senhores aqui obrigado deputado agradecemos as intervenções deputado João Leite não havia feito o registro mas a presidência registra com alegria a presença da senhora Patrícia Costa de Mello chefe de gabinete da Sejus da senhora Luísa Ana Luísa Silva Falcão subsecretária de gestão administrativa logística e tecnologia sejam muito bem vindas ao assembleia fiscaliza a comissão de segurança pública a presidência passa a palavra deputado João Leite há controvérsias tanto na tornozeleira quanto a PAC mas não vão deixar mais para o finalzinho tanto minha quanto a do meu jovem e brilhante deputado Bruno Engler passo a palavra a vossa excelência obrigado senhor presidente secretário antes de mais nada gostaria de parabenizar a atuação de vossa excelência à frente da secretaria na sua breve exposição demonstrou muito bem mudanças importantíssimas de posicionamento que a pasta teve após o senhor assumir a gente enfrentava algumas dificuldades junto à gestão anterior em relação a alguns posicionamentos que foram muito bem colocados aqui e essa política atual da secretaria de valorização da polícia penal de partilhamento de informações essa questão da tornozeleira é importantíssima é um absurdo a polícia civil a polícia militar não ter acesso à localização dos tornozelados isso foi prontamente resolvido pelo senhor assim que assumiu a secretaria a questão do porte de arma para o sócio educativo era uma batalha que nós travávamos inclusive com lei aprovada aqui por essa casa que era simplesmente ignorado pelo governo de Minas desde a gestão anterior do Fernando Pimentel como agora nesse início do governo Romeu Zema e desde que o senhor entrou também foi uma coisa que foi rapidamente sanada nessa política de valorização e conversando com os operadores de segurança pública principalmente do sócio educativo e os policiais penais há um reconhecimento desse trabalho que o senhor faz dessa valorização que o senhor tem dos profissionais eu só tenho uma pergunta para fazer o senhor reforçando um pouco do que o sargento Rodrigues falou na questão da gestão compartilhada do sistema sócio educativo a gente sabe a postura do senhor de valorizar o agente sócio educativo uma prova disso é inclusive a cessão do porte de arma só que infelizmente de outros setores da política e até do judiciário existe uma tentativa de romantizar o criminoso menor de idade a gente usa palavras bonitinhas menor em conflito com a lei e tenta tirar a alçada do sócio educativo do âmbito da segurança pública para levar para uma área de assistência social para uma área de educação e eu queria saber se há um planejamento dentro desse projeto de gestão compartilhada de separação de quem vai passar para a gestão dessas pessoas pela prática do crime porque a gente sabe que independente da idade são criminosos é inaceitável a gente pensar que vai ter homicida estuprador traficante mirim sendo cuidado por pessoas que não são profissionais da segurança pública mas são de uma área de pedagogia educação assistência social esse tipo de criminoso mesmo que seja menor de idade ele tem que ser tutelado profissionais de segurança pública daí a importância do agente sócio educativo então eu queria saber se há uma diferenciação para aqueles que praticaram crimes hediondos crimes contra a vida dentre aqueles que não poderiam ir para um sistema de gestão fora daquele praticado pelo agente sócio educativo pergunta sensacional deputado na verdade a gente não abre mão dos agentes sócio educativos em nenhuma situação tanto é verdade que a gente está criando os grupos táticos agora dentro do sócio educativo coisas que eles nunca tiveram e a ideia é justamente essa existem realmente adolescentes infratores que são perigosíssimos que tem que ter um cuidado especial do Estado a gente não pode romantizar aquele que pratica infrações penais graves mas a gente tem que tentar de qualquer jeito recuperar esses adolescentes porque o que a gente tem que entender é que eles em pouco tempo serão maiores de idade e ao invés de praticarem atos infracionais disfarçados de crimes vão efetivamente praticar os crimes então o trabalho que a Sejus tem que fazer de acordo até com aquilo com o que o deputado João Leite disse nós temos na verdade que virar esse jogo nós temos que fazer com que esses menores tenham outros referenciais só para que o senhor tenha uma ideia quando eu era quando eu era criança eu acho que o deputado Sargento Rodrigues também o deputado João Leite também a gente brincava de polícia e ladrão todo mundo queria ser polícia hoje esses hoje esses adolescentes brincam de ladrão em ladrão não existe mais a figura do polícia então hoje é de ladrão e de traficante sim sim então eles forjam a figura de fuzis e a brincadeira é matar a brincadeira é estuprar a brincadeira é sequestrar então não existe mais a figura do policial então a finalidade nossa é fazer com que esses adolescentes eles mudem o seu referencial e isso também é através de um trabalho duro um trabalho árduo de educação é importantíssimo essa repressão vamos dizer dessa forma mas há necessidade fundamental também que eles tenham um novo referencial com certeza secretário inclusive levando em consideração que o nosso estatuto de criança e adolescente permite que esses criminosos fiquem no máximo três anos presos eles em breve no máximo e ninguém nunca cumpre três anos no máximo em três anos estarão de volta à sociedade então essa tentativa de recuperação é louvável a preocupação é se existe algum diferencial daqueles que vão para essas casas de gestão ou para aqueles que tem um regime mais estrito devido à natureza do ato infracional análogo ao crime praticado aqueles que praticam infrações penais atos infracionais graves eles vão entre aspas para um sistema fechado vamos dizer dessa forma e os demais não perfeitamente agradecemos a luz deputada Bruno Engle passa uma palavra a luz deputada Celisa Viola para suas intervenções presidente obrigada eu gostaria de cumprimentar o nosso secretário e a equipe dele que está aqui acompanhando e também os que não vieram mas que tem enfrentado esse trabalho eu destaco aqui o Rodrigo Machado que tem feito um trabalho muito importante na secretária junto com toda a turma eu quero dizer da importância secretária do trabalho que o senhor fez desde o início o senhor iniciou fazendo a valorização do policial penal o presidente dessa comissão deputado sargento Rodrigues briga por isso não é de hoje não hein Rodrigo é de muito tempo e aí eu imagino a satisfação dele ao ver que isso começa a acontecer e todos nós tínhamos essa preocupação e agora a gente vê que existe um horizonte existe uma expectativa e da mesma forma o sócio educativo importante a pergunta do Bruno porque essa diferença ela tem que acontecer mesmo a gente não pode colocar como o adulto tem a diferenciação o menor também tem que ter e a gente tem que saber a gravidade disso e a proximidade que ele está da maior idade e o que isso vai provocar então parabenizar o senhor por esse trabalho parabenizar toda a equipe toda a turma da Sejuspe pela diferença com que vocês vêm fazendo que vem acontecendo e os resultados estão aí eu fiquei muito feliz hoje com a questão da fala do senhor com relação a reversão da reincidência cultural que isso é um ponto importante e que faz toda a diferença no contexto total efetivamente essa reversão vai ser o ponto fundamental para mudarmos a realidade e o pensamento com relação à criminalidade viu parabenizo o senhor agradeço pelo trabalho e parabenizo também o nosso governador pela escolha brilhante de um nome tão tão importante para nós no cenário jurídico a gente como jurista e todos nós que acompanhamos esse trabalho e que acreditamos que ele vai ser realmente aplicado no nosso estado de Minas Gerais obrigado secretário obrigado presidente e todos os colegas eu agradeço as palavras de carinho e confiança agradecemos as intervenções da luz deputada da Cereza Viola e passamos a palavra à luz deputada Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente da mesa diretora desta casa senhor presidente novos colegas cumprimentando mais uma vez cumprimentar doutor Rogério Greco e toda a sua equipe e quando o senhor foi indicado eu confesso que eu não o conhecia aí vou buscar informações mas foi tão fácil que dentro do meu gabinete dois jovens fazendo direito a nossa tese o nosso rumo é em cima de livros do doutor Rogério Greco e falaram do seu perfil fiquei muito feliz e depois fui buscar também mais do perfil e vi que é desse tipo de gente que nós precisamos a experiência o conhecimento a história de vida e esta garra para fazer justiça o governador Romeu Zema realmente acertou o senhor falou aqui de algumas coisas que eu achei importante eu sempre fui muito fã de APAC de programas sociais tipo ProERD e aí eu fico a minha indagação APAC não é coisa de hoje já faz tempo e poucas cidades conseguiram instalar APAC os números econômicos mostram o tanto que é mais barato tanto que é mais fácil de recuperar a via que é o infrator mas isso parece que tem a via um paradigma que não quebra o negócio é complicado então eu queria saber do senhor a sua opinião como nós podemos saber que o senhor apoia mas como podemos avançar criança então não se fala quando se fala de ProERD quando se fala de programas sociais eu tive experiência na minha cidade quando prefeito depois como secretário da prefeita São Sebastião do Paraíso é impressionante quando se monta um projeto social direcionado a criança no esporte na cultura na educação e a resposta é tão rápida e ali você realmente forma cidadão de bem dou um exemplo do ProERD um dia eu vi uma criança na igreja terminando a missa com a camisinha do ProERD eu brinquei com ele parabéns você está no ProERD agora você vai ficar longe das drogas aí ele o pai dele falou assim inclusive eu eu fumava muito e essa criança pegou tanto no meu pé que eu parei de fumar então você vê a importância do ProERD o senhor falou de preso trabalhar eu vi eu convivi na minha cidade com juízes que eu fui prefeito por três mandatos era cidade pequena mas comarca juiz que facilitava o trabalho do preso o tanto que era importante para a cidade e para ele mesmo e aqueles que não davam abertura percebiam que realmente era uma frustração eu sou eu sou original nascido minha origem é Jacui sul de Minas divisa com São Sebastião do Paraíso divisa com São Paulo e moro em São Sebastião do Paraíso já estou lá já há muitos anos São Sebastião do Paraíso o João Leite comentou a respeito das divisas quando na época do Aécio Anastasia criou-se o cinturão de fronteira e deu muitos resultados havia uma ação efetiva da polícia cercando as fronteiras por ali passa a MG 050 quem vem do Paraguai por exemplo passa em São Sebastião do Paraíso quem vem da Bolívia passa também em São Sebastião do Paraíso ou passa ali pertinho para o Itaú de Minas ou seja havia um Y passos você indo para lá entra à direita caça e sai em direção Mato Grosso do Sul ali você vê muita gente caminhões que vem de lá e o outro quando pega para a esquerda o outro vai São Sebastião do Paraíso vai para o ali para o norte de São Paulo vai até no Paraguai ou seja tem um policial uma vez e me disse se nós parar todo ônibus que vem daqui lado de lá todo ônibus nós vamos achar droga então é realmente uma rota importantíssima não só droga como armas pesadas então secretário a minha colocação é no sentido que aquela região ali talvez seja uma das regiões mais importantes do Brasil de fazer o cercamento porque ali realmente é uma rota muito pesada do tráfico e a outra são os roubos de fazendas principalmente e até roubo de banco como aconteceu em Jacuí agora recente tentaram roubar o banco lá inclusive dois policiais heróis sozinhos enfrentaram e mataram um bandido eles tiveram coragem foram monitorando pela câmera saíram da cidade sabia que eles poderiam sair para aquela região deitaram na beira da rodovia monitorando pela câmera que a caminhonete passou a meter bala e matou matou um bandido e em função dessa morte desse bandido descobriu toda uma quadrilha ou seja então nós temos policiais que são barra pesada mas pouco precisamos mais e aí o secretário a nossa região é um foco forte de roubos de tratores de insumos agrícolas de fertilizantes um monte de coisa e são cargas caras recentemente agora vi na região de Varginha na região de Arceburgo por ali roubos grandes é grande tipo assim 500 mil reais de insumos agrícolas de equipamento tem uma fazenda que roubaram cinco tratores ou seja é uma região diferenciada para o crime porque o bandido que vai pra lá eu falo que o bandido paulista é bem mais evoluído que o mineiro o bandido paulista é do PCC é ligado ao PCC são violentos são muito diferentes então secretário e nós percebemos que depois daquela ação daquele programa que o criado na época de cercar as fronteiras houve um relaxamento e muitas vezes o crime que comete aqui em Belo Horizonte são os caras que poderiam ter sido presos lá então é mais nesse sentido secretário e desejar bastante êxito e cumprimentar pelos resultados a questão do sócio-educativo a gente sempre viu essa luta deles aqui e depois da sua presença como secretário percebeu-se fala porque o pessoal de São Sebastião do Paraíso me procura e a gente conversa e eles percebe-se hoje uma valorização maior é de parabéns muito obrigado e o senhor pode ficar tranquilo com relação às operações nós vamos intensificar e eu vou levar o senhor com a gente viu e eu vou levar o senhor com a gente para o senhor visualizar agradecemos as intervenções do deputado Antônio Carlos Arantes solicitamos a participação do deputado Bartô lustre presidente da comissão de defesa do consumidor desta casa secretário seja muito bem-vindo presidente obrigado pela palavra secretário eu estou com primeiro que ele fala da PAC estive na PAC de Paracatu fiquei impressionado com o trabalho que está sendo feito lá mas eu quero deixar bem claro que eu acho que não dá para poder misturar a PAC com o sistema penitenciário não tem como comparar uma da outra parece mais até que uma é progressão da outra porque os presos são selecionados o tratamento é diferenciado justamente porque os presos que lá estão entendem perfeitamente o tão diferenciado que é o tratamento e que eles fizeram por merecer para estar ali e qualquer momento eles podem perder e voltar para o sistema penitenciário inclusive até fiquei assim impressionado mesmo com o trabalho e pensando que a gente vai brainstorm começa a pensar um tanto de coisa a gente é principiante na segurança para entender perfeitamente como funciona mas fiquei pensando como que poderia aumentar essa forma de trabalho inclusive até mesmo dentro dos presídios e aí o custo também é muito baixo uma vez que não se tem toda aquela segurança para poder manter um criminoso de alta periculosidade e se uma pessoa que está entendendo que ela está progredindo e que qualquer erro dela ela regride automaticamente e vai para um sistema muito pior do que ela se encontra então vou deixar aí minhas observações com relação a isso também a minha pergunta vai justamente no sentido que o sargento Rodrigues comentou sobre a questão dos policiais penais eles há muito tempo eles demandam um plano de carreiras começaram já a ser reconhecidos como policiais então isso é um bom caminho e queria entender um pouco mais como que no seu secretariado como o senhor enxerga isso e se enfim que eles também questionam até mesmo a autonomia para ter um policial penal geral como se fosse como a gente vê na polícia militar como a gente vê na polícia civil como a gente vê no corpo de bombeiros eu queria até mesmo aprender um pouco da visão do senhor sobre respeito porque eu realmente não tenho posicionamento convicto nem para que sim nem para que não mas entendo que sim necessita-se um plano de carreira mais claro para dar mais tranquilidade a toda a classe com certeza obrigado deputado sem o plano de carreira eles nunca serão independentes secretário perdão o microfone desculpa sem o plano de carreira sem essa lei orgânica eles nunca terão a independência que eles querem a exemplo da polícia civil da polícia militar o plano ele é 100% necessário e ele já está sendo estudado então é é uma necessidade não faz muito tempo eles eram considerados carcereiros deram um salto de qualidade passaram por agentes penitenciários e agora se transformaram em polícias penais então assim há necessidade assim absoluta desse plano de carreira que já está sendo estudado é preciso que eles tenham o chefe da própria instituição que hoje nós teremos na verdade três instituições policiais né do estado a polícia civil a polícia militar e a polícia penal isso em breve é questão de pouco tempo né para se fazer um ajuste ou outro e já já eles já estão decolando e para ter assim para ter independência é necessário ter o plano de carreira é necessário mas pode ter o plano de carreira sem independência não eles vão ter o orçamento próprio como a polícia civil como a polícia militar vão ter seu chefe de polícia penal ou a designação que eles quiserem então precisa de um ajuste ou outro porque por exemplo hoje tem alguns policiais penais que você tem você percebe que eles gostariam de ter um viés mais militar porque usam fordamento isso aquilo mas não querem a hierarquia militar não querem essa distinção que existe na polícia militar querem uma coisa parecida com a polícia civil então são pequenos ajustes porque uma vez decidida acabou então é por isso que agora é uma fase sabe deputado de amadurecimento porque vai ser um plano único de carreira depois não vai ser modificado por isso também que essa discussão está sendo travada no governo federal porque normalmente o que acontece existe uma legislação federal como acontece no Ministério Público nós temos uma legislação federal e essa legislação por simetria ela é aplicada aos estados então é isso basicamente a discussão do momento mas que vai acontecer o mais rápido possível e vai ok se tiver alguma discussão assim que você achar interessante gostaria de participar como eu te disse eu não tenho convicção ainda a respeito queria entender um pouco mais sensacional será muito bem vindo obrigado a você obrigado a presidência passa a palavra a luz deputada Andréa de Jesus que nos acompanha e participa remotamente a presidência pede a assessoria técnica que libere o microfone da ilustre deputada Andréa de Jesus presidência indaga deputada Andréa de Jesus se está em condições de fazer uso da palavra está um pouco falho posicione melhor a sua voz está chegando trêmula aqui aos nossos deve ser a conexão que deve estar um pouquinho ruim alô oi oi deputada está dando para ouvir agora? agora melhorou deputada a senhora tem a palavra fique à vontade então boa noite boa noite secretário Rogério Brecht boa noite deputada também cumprimento a todos da mesa na pessoa do deputado sargento Rodrigo que está presidindo essa assembleia secretário eu queria trazer três perguntas para três grandes setores eu como presidente da comissão de direitos humanos e nós sabemos o quanto os direitos humanos caminha ao lado da circunstância pública seja por demanda direta ou indireta é o que como que está o cronograma de vacinação dos acautelados no estado de Minas Gerais seguindo o plano nacional de vacinação e também a lei 23 trago aqui lei 23 784 de 2021 nós também aprovamos aqui na casa garantindo que entre as pessoas que estão na prioridade na vacinação estão os acautelados pelo estado então gostaria de ouvir do senhor como que está a porcentagem da população carcerária já vacinada e qual é o cronograma para que se alcance o 100% de cobertura no estado no outro ponto secretário nós recebemos bastante denúncia do conselho estadual de direitos humanos de vários movimentos e sociedade civil organizada e aí eu queria ouvir do senhor que são perguntas enviadas pelo conselho e pela sociedade organizada como que está o acompanhamento dos casos de tortura de Minas Gerais torturas essas que majorita acontece dentro do sistema prisional tanto pelo comédio como pela comissão de direitos humanos a gente encaminhou e tem recebido inúmeras denúncias principalmente durante a pandemia considerando que a presença da família nos presídios ajuda nesse combate no controle social da segurança pública dentro do sistema prisional e por último secretário não menos importante é nós também temos deputado andré de jesus o microfone da senhora denúncia da saúde mental oi é a última pergunta que a vossa excelência fez não chegou de forma completa porque houve falha na transmissão eu posso retomar meu tempo aqui é se vossa excelência puder conectar através eu perguntei sobre o programa de vacina se vossa excelência puder conectar através do aparelho celular talvez chegue melhor por causa do 4G da transmissão da telefonia 4G é eu aguardo eu estou no celular no celular estou no celular é uma pena se eu não conseguir formular a última pergunta que se trata da jazon cinco casos de extermínio da jazon eu acredito que o secretário já tenha ciência do fato chegou até nós pela comissão de direitos humanos mas o fato não é um caso isolado o auto-extermínio dentro do sistema prisional entre os presos mas também entre os trabalhadores tem crescido eu queria ouvir do secretário quais as medidas emergenciais estão sendo tomadas para garantir a saúde mental de quem trabalha no sistema mas também de quem está nesse momento sobre cautela sobre tutela do estado né acautelados pelo estado como a ala lgbt da jazon acho que uma última pergunta a gente percebe que a cogestão ainda vai continuar porque não entender duelo mas qual é o prazo para que haja concurso público para os agentes educativos para manutenção da política pública e não ter ser utilizado como está hoje essas minhas perguntas secretário espero ouvir aqui caso contrário fica registrado na assembleia na assembleia fiscaliza então eu aguardo a resposta também por requerimento obrigado agradeço a intervenção da deputada Andréa de Jesus e passo a palavra ao secretário deputada com relação a jazon vamos começar da última pergunta para a primeira a gente já teve algumas ações adotadas nesses últimos meses a primeira foi a visita técnica com a juíza da execução penal doutora Bárbara e o nosso subsecretário de assuntos penitenciários doutor Andréa Luiz da penitenciária jazon albergaria segunda foi a orientação do departamento penitenciário para criar uma unidade referência da penitenciária bicazum professor jazon albergaria a fim de atender o público específico lgbtqa e mais terceiro foi a visita técnica e assistência social de toda a equipe da subsecretaria de humanização quatro o acompanhamento do fmf recentemente cinco efetivação da unidade de referência para o público com remanejamento de toda a ala masculina para São Joaquim de Bicas dois hoje a unidade específica para o público lgbtqa e mais seis reunião no gabinete da secretária de junta com a doutora Bárbara juíza da execução penal e com representantes da comissão de assuntos prisionais da ordem dos advogados do Brasil servidores do gabinete da subsecretaria de humanização do departamento penitenciário para apresentação das ações sociais designação de médico e apresentação de minuta de resolução para disciplinar o tratamento acolhedor do público lgbtqa então assim todas as providências estão sendo tomadas para que isso não aconteça mais infelizmente é uma coisa que foge o nosso controle a gente tenta a todo custo evitar um tipo de comportamento um tipo de comportamento extremo desse mas infelizmente acontece não só com relação ao público lgbtqa mas ao preso de uma forma geral que a situação da segregação ela realmente deprimente e a gente tem que tomar um cuidado muito forte com relação a isso com relação a vacinação deputada nós já vacinamos já tem dentro do plano de vacinação nós já vacinamos aqui nas unidades prisionais com uma primeira dose 6.126 presos e na segunda dose já 52 presos vacinados então a gente está cumprindo rigorosamente a orientação do ministério agradecemos as intervenções do secretário eu queria deputado João Leite compartilhar com vossa excelência com deputado Bruno Engler com deputado deputado Celise Laviola deputado Antônio Carlos Arantes deputado Bartô e aqueles que nos acompanham de forma remota secretário primeiro parabenizar a vossa senhoria pela agilidade pelo dinamismo e pela a cara nova que deu a frente da secretaria obrigado deputado destacar aqui que até a chefeia de gabinete passou a ser muito mais ágil também nas tratativas com os parlamentares isso facilita o entendimento isso facilita o trabalho porque eu só disse aqui muito bem e eu cansei de repetir isso aqui o deputado João Leite está aqui conosco acompanhando cansei de repetir para o secretário o ex-secretário que ocupou a pasta do senhor a comissão é uma grande parceira da Sejus foi com esforço desta comissão secretário e um apelo muito forte desse deputado deputado João Leite deputado Bruno Engler e o deputado e a deputada Celeste da Viola é que nós viessemos a aprovar o fundo estadual de segurança pública em tempo record para que a secretaria não perdesse recursos valiosos no momento dificílimo da pasta então nós que fomos até o presidente pautamos a matéria insistimos com o presidente e aí o presidente acatou o nosso apelo deputado João Leite aprovamos o projeto de lei criando o fundo estadual de segurança pública depois secretário vieram outras demandas uma delas foi o próprio projeto que tratou dos contratos foi um apelo do governo do estado o secretário Igor Eto fez um apelo para todos nós falando deputado olha nós precisamos aprovar porque o próprio o próprio secretário Levy Otto Levy deputado Arantes olha se não aprovar isso aqui nós teremos uma demissão em massa de diversos contratos no estado inteiro na segurança pública na saúde na educação ou seja novamente a comissão de segurança pública foi até o presidente Agostinho Patroso e o que nós fizemos foi uma lei deputada Celeste da Viola o presidente já havia pautado e nós havíamos aprovado o último projeto que estabelece aqui as regras regimentais dessa casa que é a LOA que a lei orçamentária anual já estava aprovada e o presidente poderia ir embora e colocar a assembleia de recesso mas novamente fomos ao presidente Agostinho Patroso que ouvindo esse deputado ouvindo o deputado João Leite pautou o projeto depois veio o projeto dando maior clareza maior tranquilidade para o acesso ao tornozelado a senha do tornozelado porque não dá secretário eu falo isso porque desde o primeiro dia que eu botei o PEC nessa casa ainda deputado cru né um deputado completamente inexperiente com a questão parlamentar porque eu passava muita raiva porque eu vim de um lugar onde eu comandei uma viatura Rotam por seis anos onde você sai para uma ocorrência policial secretário e a ação de polícia é planejada em segundos durante o deslocamento para atender uma ocorrência de assalto a banco com a ocorrência de grande volto o senhor tiveram a honra algum dia de adentrar uma viatura Rotam em que eles estejam empenhados efetivamente em uma ocorrência real você vai entender o que eu estou falando que ative deputado então o senhor sabe como é que funciona o senhor viu a dinâmica então o planejamento da ação policial deputado Arantes a central anuncia a ocorrência e os policiais empenhados já começam a mentalizar e fazer planejamento começa pelo planejamento de deslocamento geográfico no nosso caso aqui tem que ter conhecimento da geografia urbana depois prestar atenção nas características nas possibilidades que pode acontecer e rotas de fuga e tantas outras coisas então eu vi de um lugar onde se planejava executava muito rápido quando eu cheguei aqui secretário quando os debates alongavam 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 aquilo me deixava né angustiado até a gente entender o funcionamento do parlamento respeitar a forma a dinâmica do parlamento então é voltando aqui a questão do acesso ao tornozelado eu aprovei a primeira lei secretário depois o senhor a doutora Patrícia quiser anotar a ilustre subsecretária Ana Luíza é a lei 13968 a lei 13968 é de 2001 e ela disciplinou o artigo 297 da Constituição do Estado eu voltei lá eu vi da polícia e falei assim como é que a polícia não tem acesso a um banco de dados que a polícia não tinha acesso a polícia militar secretário antes da minha chegada aqui ao parlamento ela não tinha acesso se o cidadão era foragido uma penitenciária de uma delegacia ou se pesava contra ele um mandado de prisão era navegar o tempo todo no escuro até que eu aprovei essa lei a lei de 2001 e o secretário adjunto um moço conhecido como Gustavo Torce chega aqui e fala não vai cumprir a lei que ela determina o acesso compartilhado das informações das forças de segurança pública então foi um é um desatino um desrespeito para com o parlamento um descumprimento da própria lei tivemos que fazer um novo projeto desenhar em letras garrafais para que o cidadão do outro lado entendesse a chegada do senhor trouxe o alento deputada Celis Laviola um alento para ser mais dinâmico para valorizar os profissionais da pasta que o senhor comanda e para com a visão que o senhor tem já muito mais eu diria desprendida o que o senhor já é procurador aposentado então o senhor está aqui cumprindo uma missão para mais uma dedicação a mais trouxe essa experiência e deu dinamismo deputado João Leite a essas ações então eu quero aqui pedir ao senhor que continue com essa com essa linha de atuação valorização do servidor reaparelhamento recomposição de efetivo política de valorização profissional que inclui o pagamento das férias das diárias da ajuda de custos da recomposição isso é política de valorização é isso que nós esperamos do senhor e essa atenção porque aqui não vai faltar espaço a resposta da comissão de segurança pública será a melhor possível com uma linha de pensamento como o senhor já tem sentido nesse pouco tempo que o senhor está afrendo a pasta a relação com a comissão tem sido extremamente propositiva e de bons frutos tem rendido com a parceria entre o parlamento e a Sejuspe então eu queria deixar isso aqui consignado por fim secretário dizer que a minha visão difere um pouco e eu não poderia deixar nunca porque o senhor precisa saber essa visão minha o senhor e o deputado de João Leite em 2007 o deputado Zé Maia ex-deputado dessa casa pelo PSDB partido do deputado João Leite deputado Arantes nós estivemos com a comissão de segurança pública lá na cidade de Itaúna onde ali se instalava a chamada PAC-mã a PAC-exemplo secretário a decepção que nós tivemos com a audiência pública está registrada nos anais dessa casa e o dia que o senhor quiser eu peço aqui as notas taquigrafo em caminho para o senhor eles fizeram um circo que não foi outra coisa inclusive com o promotor e o juiz com o tal de Doutor Paulo que desmereceram a presença da Assembleia que estava ali fiscalizando o cumprimento de pena o cidadão conhecido como Valdeci que adorava inclusive um preso do artigo 217 para ir lá para aquela unidade da PAC chamada PAC-mãe coisa que o deputado Bartô desconhece mas que eu não poderia deixar de consignar talvez não saiba que tipo de preso que é o artigo que eu estou me referindo 113 então esse cidadão liberou dois presos da PAC por 45 dias qual foi a justificativa não porque eles estavam querendo eles iriam procurar emprego com uma semana que os dois presos estavam na rua um matou uma mulher com 19 facadas o outro estuprou uma mulher por mais de 6 horas dentro dos facados e depois a matou os dois presos detalhe não havia autorização judicial para se ausentar da PAC então a visão que eu tenho da PAC e especialmente da PAC-mãe é que o juiz da execução penal passou a uma proximidade além da linha que ele poderia ele passou a tratar presos da PAC como se fosse padrinho de presos da PAC então da mesma forma que eu repudio a economia que o governo Zema vem fazendo trocando presos com tornozeleira que gasta 280 por mês entupiu o estado de presos com tornozeleira porque no sistema convencional custa 4 mil só que ele está fazendo economia mas ele não vai passar os perigos da vítima então essa visão mercantilista é um erro gravíssimo em se tratando de uma política pública tão sensível quanto é a questão de segurança pública imagine que nós tivemos aqui nos debates uma mulher que foi estuprada por um preso que estava condenado a 30 anos de estupro com uma tornozeleira no pé então nós precisamos atuar fortemente a comissão já visitou o tribunal vamos agora visitar o procurador geral de justiça e eu faço um apelo ao senhor porque o senhor tem uma visão semelhante a nós nesse aspecto ao invés de mais APACS nós precisamos criar mais RDD porque se nós temos hoje o Lázaro e para quem não sabe o que é RDD é regime diferenciado disciplinar diferenciado ou seja é um endurecimento da pena que no estado de Minas Gerais temos lá na cidade Francisco Sá então é por isso é por causa dessa visão poética lírica eu diria angelical no caso de bandidos menores criminosos menores que mataram o gerente do PROCUR assembleia aqui na Serra do Cipó é que nós temos os lazos da vida então eu deputado Bruno Lengler se a gente fosse discutir aqui entre APAC a pena de morte que refunde que recria a nova Constituição que se estabeleça uma Assembleia Nacional Constituinte para que a gente tivesse no mínimo uma pena de trabalhos forçados para que ele pudesse repor à sociedade o tamanho da lesão que ele causou o conjunto da sociedade porque o estupro de uma criança o estupro de uma mulher não há reparo para o resto da vida daquela vítima não há não há reparo que consiga reparar aquela dor que ela vai sentir aquele aquela aquele karma aquela aquela assombração que vai continuar na cabeça da mulher para o resto da vida então eu se eu pudesse defender defenderia e aí deputado Bruno Lengler no auge da minha experiência presidir nessa comissão pela sexto bienio já com 22 anos de mandato com 15 anos de polícia porque com esse chão de fábrica bandido perigoso como o Lázaro e tantos outros não existe recuperação ou é prisão perpétua com trabalhos forçados ou é pena de morte nós não podemos ter pena de morte nem pena de trabalho forçado nem prisão perpétua por isso defendemos uma nova Assembleia Nacional Constituinte preso não pode ser tratado com amor e carinho a primeira regra da lei de execução penal para quem não sabe é só ler o artigo primeiro da lei 7.210 barra 84 primeira regra é cumprir pena só que no Brasil vou começar por aqui secretário deputados estaduais federais promotores juízes defensores públicos como já tinha entrado com a ação para proteger a integridade física do Lázaro que matou a família inteira que destruiu a família dizimou a família então esse tipo essas figuras essas autoridades eu comecei por aqui secretário comecei aqui aqui também está cheio de poético aqui está cheio de pessoas que pensam com poesia com lirismo achando que menor bandido quanto mais e que tecnicamente nós não podemos chamar de bandido temos que chamar de menor infrator não é doutora Patrícia não pode porque a lei 8.069 barra 90 não permite então nós temos que chamar de menor infrator mas bandido sendo tratado como anjo sendo tratado como anjo com ar angelical então eu defendo meu deputado Bartô que nós tivéssemos uma nova assembleia nacional constituinte para retirar das cláusulas pétreas essa vedação que está prevista no artigo 5º preso o que ele tem que fazer no mínimo era trabalhar com correntes no pé esse tipo de preso e tantos outros para devolver à sociedade de alguma forma a lesão ele minimizar com trabalho seja na agricultura seja na fabricação de carteiras de cadernos alguma coisa que viesse a eu diria devolver à sociedade o estrago que ele fez então eu penso secretário que a experiência que eu tive com a PAC é ruim é péssima então quando falem a PAC comigo eu estou até urticária até urticária porque o preso não pode ser tratado com tanto amor preso não pode ser tratado como se fosse afiliado do juiz da execução penal porque essas cabeças assim que nós temos que nós temos aí defensoria porque entrou poxa porque que o defensor da União não pensou na família entrou com a ação para que a polícia preservasse a integridade física do Lázaro graças a Deus que foi preservada graças a Deus e uma hora dessa que Deus deu a ele um bom lugar no inferno se ele merecer no inferno ainda porque isso secretário é revoltante eu já estive em ocorrências onde crianças foram estupradas agora muitos que ficam atrás da mesa no ar condicionado não vivenciaram a dor da vítima vivenciar a dor da vítima é a melhor forma de você fazer discussão sobre segurança pública sobre execução de pena e infelizmente nós temos autoridades em todas as áreas né o senhor mesmo conhece um caso de um promotor que queria palpitar lá no uniforme no uniforme da sua Ásia deputado João Leite ah não pode ser assim ah me ajuda isso vai mandar vai palpitar na sua vara da infância da juventude e no seu na sua atuação na sua área de atuação prevista legalmente e palpitar lá na secretaria do senhor então é essa visão essa visão angelical poética sobre segurança pública tem levado ao país não foi a toa que eu postei o vídeo lá do advogado eu estou tentando lembrar o nome dele aqui pela lucidez que ele tratou o assunto pela lucidez é um desabafo secretário e o senhor merece o nosso respeito merece a nossa confiança e o senhor veio no momento que precisava mudar essa secretaria pelo menos isso o governador Zema acertou e muito e eu quero deixar que consignado o governador ao trazer o senhor ao trazer o doutor Jefferson acertaram e muito e eu espero que o senhor não acrescente mais visão poética sobre bandidos aqui em Minas Gerais o senhor nos prestaria um grande favor olha lá secretário não é deputada não é servidora está ali nos assistindo e acompanhando e sabe do que nós estamos falando indaga o deputado Bruno Engels se deseja fazer nos dar a palavra o João está posicionado se você quiser falar primeiro João Leite desculpa ok obrigado Bruno bom primeiro eu não não me sinto nada poético né sou filho de um policial né meu pai serviu meu pai serviu esse estado e nós naquele momento sofremos por isso eu servi o exército brasileiro então não me sinto poeta de jeito nenhum fui atirador e sou autor de dez legislações que mudaram o sistema penitenciário de Minas Gerais uma delas diz que para se instalar uma unidade penal tem que ter parecer prévio do ministério público parecer prévio em razão da capacidade localização da unidade me parece defesa de criminosos isso depois eu sou autor da lei também que determinou a saída das polícias da guarda de presos deputado sargento rodrigos lembra sempre de uma companhia inteira da polícia militar que estava nos muros da Nelson Gria da segurança máxima de nova contagem saiu toda e fortalecido muito pela comissão do tráfico de drogas em Minas Gerais que o deputado sargento rodrigos foi subrelator então eu 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 não sinto isso agora eu tenho um pensamento eu não sou a favor por exemplo de pena de morte mas sou a favor de 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 laudo de cessação de periculosidade em todos os casos tem gente que pergunta assim ah você conta a maioridade penal eu sou a favor de laudo de cessação de periculosidade se não tivesse champinha estava solto já ele com 16 anos cometeu um crime e está preso até hoje não tem psiquiatra que tem coragem de liberá-lo porque ele não sente a dor do outro ele vai matar então não há na minha defesa da APAC nenhum sentimento aqui que vá para APAC alguém perigoso não é? ele tem que ter um laudo quem vai para APAC tem que ter um laudo ele tem uma uma um acompanhamento não é? não dá para 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 dizer que ah eu sou a favor de que vá para APAC o estuprador espera aí não é? não estou ninguém fala sobre isso aqui não eu sou a favor de da da RDD sou a favor sou a favor tem gente gente eu já visitei duas vezes é Jorge Vaz já visitei duas vezes a última vez que eu fui um preso cortou o próprio membro é um negócio assim como é que a pessoa dessa é solta? ela está em tratamento o tempo inteiro nós precisamos de mais medidas de segurança no estado de Minas Gerais é isso que eu defendo agora entendo também que por avaliação psiquiátrica do juiz e aí nós temos os acompanhamentos que tem que ser cobrados como o Rodrigues cobrou aqui do Ministério Público acompanhar o cumprimento da pena acompanhar quem é esse que foi lá para a PAC quem é essa pessoa estivemos lá eu, Rodrigues e Bruno Engler como presidente do Tribunal de Justiça nós não aceitamos essa banalização de tornozeleira eletrônica isso é um absurdo então eu queria só dizer que eu não estou inscrito nos nos poetas né juntava com minha mãe as barras do vestido dela querendo que meu pai voltasse para casa muitas vezes naquela noite ele não voltava e a gente morava na Vila Oeste não tinha asfalto nem calçamento nas nossas ruas não tinha iluminação pública naquele tempo eu torci sempre para meu pai voltar para casa eu torci sempre para o policial não torci nunca para quem comete crime mas entendo que por exemplo defendo isso nós temos que ter uma rede de atendimento ao adolescente usuário dependente ele está alimentando esse crime em Minas Gerais pega os números do sistema que o secretário lidera é gravíssima situação quantos mais nós vamos prender tem que ter o outro lado não é tem que ter o lado da prevenção do tratamento desses jovens para que eles possam se recuperar é usuário é dependente está sendo usado por uma quadrilha então tem que ter essa atenção com ele então obrigado deputado sargento Rodrigues é só uma defesa de mim mesmo dos meus pensamentos não era necessário deputado a excelência tem sido um grande parceiro e um grande companheiro na defesa da segurança pública de Minas e dos servidores da segurança é essa fala minha não foi para a vossa excelência essa fala minha foi para os poetas que eu vivenciei na pele o deputado Zé Maia eu não era o presidente ele estava presidindo a comissão naquele bienio chegou a dizer para o juiz lá e falou olha o que o senhor chama de intrometer que foi a palavra que o juiz usou nós chamamos de fiscalizar e eu lembro como se fosse hoje isso está consignado mas jamais eu cometeria um erro com vossa excelência nesse sentido vossa excelência tem sido um grande parceiro e uma pessoa que tem nos ajudado muito na comissão de segurança pública tem o meu respeito a minha admiração e não é à toa que eu pedi muito para que o líder do bloco não escalasse o outro do bloco a não ser vossa excelência aqui na comissão d'água deputado Bruno Engler também gostaria de fazer uso da palavra primeiro dizer que João como poeta você é um excelente goleiro e um deputado melhor ainda e dizer que e o time o melhor de Minas mas eu gostaria de dizer que inclusive me surpreendi muito positivamente conhecendo o senhor aqui nessa casa porque como o senhor foi candidato a prefeito em 2016 seus adversários o pintaram como poeta e eu acreditei não votei no senhor no primeiro turno votei no segundo porque eu não gostava do vice do Calil mas não pensando que estava votando bem e depois que eu vim para cá e conheci o senhor e a atuação do senhor inclusive nessa comissão eu vi que eu dei um excelente voto pena que não ganhou e que não se trata de um poeta de forma alguma mas de um parceiro da segurança pública mas eu gostaria aqui de reforçar o pedido do sargento Rodrigues porque a gente sabe secretário do posicionamento do senhor muito semelhante ao nosso inclusive falei um pouquinho de como eu conheci em relação ao João a primeira vez que eu ouvi nome Rogério Greco eu estava na minha faculdade de direito e eu tinha um professor garantista e um aluno questionou ah não mas o Rogério Greco diz isso ele disse não leiam Rogério Greco eu falei opa se eu cansei se o Rogério Greco deve ser bom de serviço então eu também tive um professor assim só que não igual a ele do outro lado garantista é a toma do direito penal do inimigo é isso que eles falam na faculdade na verdade eles querem o direito penal do amigo mas aí então a gente sabe do posicionamento do senhor não só como secretário mas como jurista de realmente termos penas mais contundentes e uma punitividade maior no nosso país e concordo plenamente com o deputado Sargento Rodrigues que nós deveríamos ter uma prisão perpétua uma pena de morte mas isso não cabe no nosso regime constitucional mas mesmo dentro do nosso ordenamento jurídico a gente pode ter políticas públicas que caminham mais para esse lado garantista como para um lado mais restritivo e a gente sabe que o governador foi eleito com a plataforma liberal e ele representa muito bem essa plataforma e que muitas vezes se olha o lado do financeiro da economia da redução de custos mas a gente não consegue mensurar quanto custa uma pessoa que sofre um estupro quanto custa para uma família perder um arrimo porque foi vítima de um homicídio de um latrocínio então só reforçar o apelo do deputado Sargento Rodrigues conhecendo a posição de vossa excelência que seja uma voz a mais junto ao governo de Minas para que a gente não trate a questão da segurança pública com redução de custos mas com melhoria da segurança pública e se for necessário investimento que assim seja feito que tenhamos mais presídio mais RDD não acredito realmente que o caminho seja ampliação de APAC e ampliação de planos de redeira e para as APACs já existem como o deputado João Leite colocou muito bem que não mandemos para lá criminosos violentos mas criminosos de menor potencial ofensivo para evitar que tenhamos situações lamentáveis como aquela relatada pelo deputado Sargento Rodrigues agradecemos agradecemos indago aos senhores deputados senhoras deputadas se alguém deputado desculpa deputado Bartô para as considerações finais presidente gostei muito quando o senhor falou que para poder discutir sobre situação de preso primeiro as pessoas tem que passar pela experiência da vítima que muitos aqui discutem muitos aqui colocam de forma lúdica que eu acho que o senhor queria usar a situação dos presos da violência como eles se encontram mas quando aquele crime quando aquele preso chega até a família deles até a casa deles muda-se completamente a forma de ver aqueles presos então deixar bem claro que este deputado aqui também é a favor de todo o rigor da lei que os presos realmente sejam tratados como criminosos da forma que são mas também vislumbro uma forma de que o estado pode ser mais eficiente na forma de recuperar aqueles que estão lá uma vez que eles vão voltar para a sociedade alguns não deveriam voltar inclusive sou a favor de pena de morte entendo que a posição do João Leite é contra até mesmo questões religiosas muitos se colocam contra mas para mim a máxima que sempre grita minha orelha é que quando você preserva o lobo você sacrifica o cordeiro então por isso sou a favor da pena de morte ainda mais quando a gente vê que o índice das pessoas que regressam ao sistema penitenciário é acima de 70% então por isso que a gente é tão forte tão violentemente a favor dessa pena mas também tenho que focar em como melhorar o sistema penitenciário para que aqueles que são capazes de se recuperar possam de fato ser recuperados e isso é uma visão do estado então o MAPAC claro nunca deveria trazer pessoas de alto potencial danoso nunca deveria não estamos falando aqui de ladrões de galinhas não de assassinos inescrupulosos mas também essa deveria que nem eu falei deveria reforçar como uma progressão da pena em vez de soltados ou colocar inclusive em questão de tornezeleiras dentro desse tema de tornezeleiras inclusive quando se foi feito a portaria que eu esqueci qual que tem aqui o número dela a portaria 19 portaria conjunta número 19 2020 do PRTJMG onde liberou-se os presos durante a pandemia a gente já começou com requerimentos a poder questionar essa decisão fizemos inúmeros requerimentos e o último foi em fevereiro deste ano onde a gente questionava e mostrando inúmeros como que aqueles 12 mil presos soltos por esta portaria cometeram 12.650 exatamente até para ser mais exato 12.385 que eu tenho aqui e que nesse e que durante a soltura deles 16 de 3 de 2020 a 31 de 12 de 2020 foram cometidos foram registrados mais de 11 mil ocorrências por exatamente esses presos que foram soltos então a gente questionando aqui eu fico parabéns ao Tribunal de Justiça que entendeu nossa colocação e em março desse ano mesmo já revogou essa portaria e aí presidente só realmente poder fazer todo esse discurso aqui e também para o secretário que aqui se encontra deixar bem claro que nós somos amigos da segurança nós queremos é que realmente nós somos amigos do pai de família nós somos amigos daquele que trabalha nós somos amigos daquele que produz e que possa ter tranquilidade ao regressar para sua casa encontrar seu patrimônio encontrar seus filhos sua mulher com a saúde e que não sejam expostos a riscos por criminosos e que é esse sim a gente tem que ter toda a punição e rigor da lei inclusive presidente gostaria aqui de fazer chamar os colegas que aqui estão para a gente fazer uma menção honrosa aos grandes e bravos policiais que hoje fizeram um bem para a sociedade ah está mostrando já está ali já está aqui no papel né muito bom porque realmente é um alívio para a sociedade saber que uma pessoa que causa tantos danos estivesse solta e hoje foi pega então parabéns aos bravos guerreiros que defenderam a sociedade aí para a gente obrigado presidente agradecemos ao deputado Bartô apenas para corrigir a fala de vossa excelência e a minha solturas pandemia portaria 19 12.697 presos que foram soltos a bel prazer ou seja o cidadão que paga a conta paga o imposto né André do Carlos que morre lá na lavoura de café trabalhando dia e noite o preso ganhou as ruas só 12.697 queremos agradecer o deputado Bartô falou na menção secretário mas desde as 18 horas e 1 minutos já tinha sido protocolado o requerimento que ele se referia inclusive com acolhendo a assinatura do deputado Bruno Engler passa-se a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão secretário peço o senhor uma paciência agora mais alguns minutinhos só e nós encerramos já que aguentamos até agora aqui vamos suportar mais 5 minutos sobre os seguintes requerimentos seja encaminhado ao comandante-geral da polícia militar pedir providência para ampliar o número de patrões de prevenção à violência doméstica especialmente no interior de estado considerando o período compreendido entre 1 de 1 de 2021 a 31 de maio de 2021 o único índice criminal que não teve queda requerimento deputada Ana Paula Siqueira segundo requerimento seja encaminhada a chefia da polícia civil pedido providência para que seja ampliado o número de delegacias especializadas de atendimento à mulher de AMES no interior de estado em especial tendo em vista o aumento dos casos de violência doméstica praticada contra a mulher deputada Ana Paula Siqueira outro requerimento seja encaminhada ao chefe da polícia civil de estado de Minas Gerais pedido de informações sobre as quais sobre quais ações estão sendo tomadas para implementar as delegacias especializadas de atendimento à mulher nos municípios de Minas Gerais em que não há o referido de atendimento especializado deputado André de Jesus outro requerimento seja encaminhada ao secretário de estado de justiça e segurança por pedido informações acerca das medidas já tomadas e aquelas que estão em andamento e o cronograma de atividades da secretaria para implementação do instituto Médio Legal em Patinga que ele meia deputado se além do Citroxel seja encaminhada ao secretário de estado de justiça e segurança por pedido informações acerca das medidas já tomadas e aquelas que estão em andamento e o cronograma de atividades da secretaria para implementar e construir o centro sociocativo de Patinga deputado se além do Citroxel seja encaminhada ao secretário de estado de justiça e segurança pública pedido informações acerca das medidas já tomadas e aquelas que estão em andamento e o cronograma das atividades da Secretaria para implementar o sistema Olho Vivo na região metropolitana do Vale do Aço. Requerimento, deputado Celino Citrocel, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Público pedindo informações acerca do processo de nomeação dos novos delegados, os critérios para a distribuição dos profissionais pelo Estado, quantos servidores serão indicados para o Vale do Aço e quando o coronel Fabriciano poderá contar com o plantão na delegacia nos finais de semana. Também requerimento, deputado Celino Citrocel, em votação os requerimentos, cada um por sua vez, como vota o deputado em votação os requerimentos em bloco, como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite vota sim, senhor. Como vota o deputado Bruno Engler. Vota sim, senhor presidente. Como vota a deputada Celisa Viola. Vota sim, presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite considerando requerimento de autoridade do deputado e do deputado Bruno Engler. Tem a palavra a vossa excelência. Os deputados que subscrevem requer de vossa excelência seja formulado o voto de congratulações com os mais de 270 policiais envolvidos na mega-operação que resultou na morte de Lázaro Barbosa, atingido após atirar diversas vezes contra os agentes que participavam de uma força-tarefa que o procurava desde o dia 9 de junho de 2021. O criminoso, condenado por assassinatos e estupros, era procurado por uma série de crimes cometidos na Bahia, no Distrito Federal e em Goiás. As buscas por Lázaro, que causaram intensa mobilização no país, começaram após a morte de quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, ao chefe da Polícia Civil do Estado de Goiás, ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ao diretor-geral da Polícia Federal, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, ao governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, todos para que regissem em respectivas pastas funcionais. Assina, deputado Bruno Engler e deputado Sargento Rodrigues. Esse é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento, como voto, deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, voto sim. Como voto, a deputada Celise Laviola? Voto sim, presidente. Portanto, está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço a vossa excelência. O deputado Bruno deseja fazer alguma consideração? Sim. Por gentileza. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer à Comissão de Segurança Pública da Assembleia por ter aprovado o requerimento de minha autoria, juntamente com vossa excelência, de voto de congratulações aos profissionais de segurança pública envolvidos na mega-operação que cancelou o CPF do criminoso Lázaro Barbosa. Porque, infelizmente, a gente tem visto muitas manifestações de especialistas em segurança pública da imprensa, da esquerda, do PSOL, que não sabem nada de segurança pública, dizendo que a operação foi um fracasso, que era preciso ter prendido Lázaro, que não existe pena de morte no país. Era preciso ter prendido um homem que escapou do presídio três vezes, que praticou homicídios, que praticou estupros. Para quê? Para daqui a cinco, seis, sete anos ele estar na rua estuprando de novo? Matando de novo? Lázaro estava na rua agora porque foi beneficiado por um saidão. Ele era a prova viva, hoje não mais viva, de que esse sistema legislativo frouxo de execução penal não funciona. E que tem que bandido que só se resolve quando é enviado para o colo do capeta. Então, não poderia ter um posicionamento diferente à comissão de segurança pública dessa casa. Muito obrigado aos pares. É preciso esse reconhecimento do excelente trabalho realizado pelos profissionais de segurança pública do Estado de Goiás. Agradecemos ao deputado Bruno Engler, agradecemos a presença da Luz, deputada Celisa Viola, deputado João Leite. Agradecemos a presença da senhora Patrícia Costa de Melo, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, da senhora Ana Luíza Silva Falcão, subsecretária de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Deputado João Leite, agradeço muito sempre a participação de V. Exª. Hoje é um dia imprescindível a presença de V. Exª e a contribuição sempre que V. Exª tem contribuído para os bons trabalhos dessa comissão. Agradecemos a participação dos colegas deputados que aqui registraram sua presença. E, por fim, senhores deputados, eu faço aqui um agradecimento especial ao presidente Agustinho Patrus, que inicialmente teve a ideia de apresentar a proposta de emenda constitucional que deu origem à emenda constitucional 99 de 2019 e criou o Assembleia Fiscaleza. O presidente Agustinho Patrus teve uma brilhante ideia quando vislumbrou mais um ato praticado pelo Poder Legislativo, onde a gente recebe aqui os secretários de Estado, os dirigentes de órgãos, de entidades diretas subordinadas ao governador, para que possam prestar informações do trabalho que vem realizando em suas respectivas pastas. Quero agradecer aqui, parabenizar o presidente Agustinho Patrus por essa brilhante iniciativa e que certamente conduziu o Legislativo fortalecendo os seus mecanismos, que nós chamamos na Academia de Direito de freios e contrapesos. Um ato, eu diria, muito importante para o Legislativo mineiro e com certeza que será copiado em todo o Brasil. Então, portanto, registra aqui de público o agradecimento ao presidente Agustinho Patrus. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado.